da primeira sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura. A presidência solicita às senhoras deputadas e os senhores deputados que façam o registro biométrico no terminal. A presidência, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da arte da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e a debater os impactos do projeto de lei 358-2023, encaminhado a esta casa pelo excelentíssimo senhor governador de Estado, que estabelece a estrutura orgânica do Poder Executivo do Estado e da outras providências. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. Esta audiência tem a finalidade de debater os impactos do projeto de lei 358-2023, que estabelece a estrutura orgânica do Poder Executivo do Estado e da outras providências. Registramos e agradecemos as presenças das senhoras deputadas Beatriz Serqueira, deputada Nayara Rocha, deputado Adriano Varenga, deputado professor Cleito e deputado Gil Pereira, deputada Lúdia Falcão, deputada Ione Pinheiro. Também registro a ausência do deputado mais novo ambientalista, deputado Sargento Rodrigues, que se encontra em agenda externa na cidade administrativa com o vice-governador e chegará mais tarde. Vamos lá? A presidência convida a tomar assento à mesa Samir Carvalho Moisés, subsecretário da Subsecretaria de Articulação Institucional da Secretaria de Estado de Governo, representando Igor Mascarinhas Heto, secretário da Secretaria de Estado de Governo. Também convidamos a tomar assento à mesa Camila Barbosa Neves, subsecretária da Subsecretaria de Gestão Estratégica da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, representando Luísa Cardoso Barreto, secretária da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão. Convidamos também a tomar assento à mesa Marília Carvalho de Melo, secretária da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Convidamos também Hugo René de Souza, presidente do Sindicato dos Servidores da Tributação, Fiscalização e Arrecadação do Estado de Minas Gerais. Convidamos também a tomar assento à mesa Regina Márcia Pimenta Assunção, presidenta do Sindicato dos Servidores do Meio Ambiente de Minas Gerais. Sim de Sema. Houve um engano, houve inversão aqui. Nós registramos a presença da Regina e convidamos a tomar assento à mesa Denise de Paula Romano, coordenadora-geral do Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais. Como temos limitação de assentos à mesa, foram convidados três apresentantes do governo e três de entidades. Também registramos e agradecemos a presença o Emerson Silva de Oliveira, presidente do Sindicato dos Servidores da Polícia Civil de Minas Gerais. Gleison Mauro de Souza Costa, secretário-geral do Sindicato dos Servidores Administrativos da Polícia Civil de Minas Gerais, Cia Pau. Representando Paulo Vítio Oliveira, presidente do Sindicato dos Servidores Administrativos da Polícia Civil de Minas Gerais, Cia Pau. Jean Carlos Ottoni Rocha, presidente do Sindicato dos Policiais Penais do Estado de Minas Gerais. Lourdes Aparecida Machado, presidenta do Conselho Estadual de Saúde. E Antônio Aquiles Alves da Silva, ex-presidente da Fundação TV Minas. Registramos e agradecemos a presença de Renato Teixeira Brandão, presidente da Fundação Estadual do Meio Ambiente, e Alexandre de Castro Leal, subsecretário da Secretaria de Fiscalização Ambiental, SUFIS. Concedo a palavra à excelentíssima senhora deputada Beatriz Serqueira, autora do requerimento que deu origem a esta audiência pública para as suas considerações iniciais. A seguir, passaremos a palavra aos deputados presentes e vamos dar início aos nossos convidados, à apresentação dos nossos convidados. Tem a vossa excelência a palavra. Bom dia, presidente. Bom dia a todos que se mobilizaram para essa importante e necessária audiência. Então, deixe-me cumprimentar Denise Romano e Hugo. Cumprimentar o Samir, subsecretário de Articulação Institucional da Secretaria de Governo. A Camila, subsecretária de Gestão Estratégica da Secretaria de Planejamento e Gestão. Cumprimentar também... Bem, eu cumprimento também a secretária do Estado do Meio Ambiente, Marília, que está aqui conosco. Mas me permitam registrar que eu senti muita falta do Igor Mascarenha Zeto, o secretário de Estado de Governo. Eu tinha a expectativa, presidente, que ele viesse conversar conosco aqui hoje, numa pauta que é tão estratégica e tão importante para o governo. Pensei que o titular da pasta viesse conversar com a gente. Então, quero registrar que eu sinto falta do Igor aqui conosco. Também sinto falta da Luísa Barreto. Também esperava que, além da subsecretária, viesse a secretária titular da pasta. Porque essa reforma administrativa está sendo tratada como algo muito estratégico para o governo. E, se é algo tão estratégico para o governo, além das suas subsecretarias, ele deveria ter planejado, colocado na sua agenda a presença aqui conosco. Então, eu sinto falta da Luísa e do Igor aqui conosco. Quero cumprimentar a Regina, a Regina é presidenta do Sindicato de Servidores do Meio Ambiente. Então, obrigada, Regina, por estar conosco. Quero cumprimentar o secretário-geral do Sindicato de Servidores Administrativos da Polícia Civil, aqui conosco, Gleison Mauro. Cumprimentar a nossa presidenta do Conselho Estadual de Saúde, Lourdes Aparecida Machado. Importantíssima presença. Conselhos exercem um papel de controle social muito importante. Quero cumprimentar o Emerson, que é presidente do sindicato, dos servidores da Polícia Civil também. Vi que a Polícia Civil fez uma boa mobilização. Então, sejam bem-vindos, bem-vindas. É muito importante. Me permita uma consideração. O lugar das mobilizações e da pressão é exatamente nas comissões. Quando chega a pauta no plenário, já significa que vai votar. Então, o processo de pressão, do diálogo, da conversa, do tensionamento, ele é nas comissões. Então, é a segunda comissão que esse projeto de lei está tramitando. Então, é muito importante a mobilização. Quero também cumprimentar o Jean Carlos, que é presidente do sindicato dos policiais penais do Estado de Minas Gerais. O Geraldo Antônio Henrique, diretor do Sindipúblicos, está aqui conosco também. Cadê o Geraldo? Deve estar chegando, não é? Estão aqui conosco também. Quero cumprimentar. Quero cumprimentar o Renato Barros e a Núbia, que são do Sindicato Saúde, o sindicato importantíssimo também presente conosco. Me permitam, então, de novo, agora cumprimentar o Hugo Souza, que é presidente do Sindicato dos Servidores, o Sinfaz Fisco, presente aqui conosco. Sinfaz Fisco, que traz sempre importantes conteúdos sobre a situação financeira e fiscal do Estado. Cumprimentar a Denise Romano, Denise, coordenadora geral do Sindicute. Estou vendo também muita gente da educação, demonstrando também que a educação fez uma importante mobilização. Estou vendo o pessoal da cultura presente aqui também. Teve o debate sobre esse projeto de lei na Comissão de Cultura. Então, cumprimentar a todos e todas. E, daqui a pouco, eu cumprimento mais gente aqui. Bem, quero, presidente, agradecer a vossa excelência... Ah, aqui, ó. Presidente do Sindicato, dos delegados da polícia, doutora Maria Lourdes Camille. Se tiver mais alguém presente, me dá o papelzinho, que eu faço questão de registrar, porque essa é uma importante mobilização. Presidente, antes de entrar no conteúdo da reforma, me permita fazer um alerta geral. Primeiro, eu queria fazer um pedido. Eu queria pedir que o governo tirasse o pé do acelerador. Não precisa votar essa reforma tão rápido como o governo quer. De acordo com o plano do governo, aqui na Assembleia, o governo pretende votar esse projeto da reforma, esta semana, em plenário. O projeto vai passar por três comissões. Essa é a segunda comissão. Depois passará pela Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. E, depois da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, o projeto vai ficar pronto para o plenário. Eu perguntaria, para que a pressa? Que prejuízo o Estado de Minas Gerais tem? Se nós tivermos um pouco mais de paciência e conversarmos um pouco mais. O projeto nem é tão prioritário para o governo que os seus secretários da pasta nem conseguiram uma agenda para vir à Assembleia Legislativa. Se não é tão prioritário, a gente pode se demorar mais no diálogo. Amanhã tem uma audiência na Comissão de Educação que vai discutir os impactos da reforma na educação. Tem uma audiência na Comissão de Meio Ambiente que vai discutir os impactos da reforma no meio ambiente. Enfim, gente, acho que a gente precisa ter um pouco mais de paciência, porque essa paciência vai significar zelo para depois a Assembleia aprovar uma coisa que depois a gente fica quatro anos respondendo por ela. Como é que nós vamos explicar a sociedade acabar com a autonomia do Conselho Estadual de Saúde? É grave, porque o Conselho Estadual de Saúde é um órgão de controle e de fiscalização. Mas como é que você vai fiscalizar se tornando subordinado a quem você deve fiscalizar? Como é que nós, deputados, vamos responder isso à sociedade? Nós vamos tirar uma autonomia que é legal, diria até, né, Lourdes, constitucional, sobre as funções do Conselho Estadual de Saúde. Isso, e olha só, eu li a reforma e hoje a Lourdes que me alertou sobre esse fim da autonomia do Conselho Estadual de Saúde. Então, tem coisas que estão na reforma que a gente pode ainda nem ter identificado tudo. Então, a pressa não é uma aliada de um bom processo legislativo. Então, eu queria primeiro fazer essa consideração, pedido ao governo e um alerta às entidades sindicais e da sociedade civil que têm se mobilizado, porque têm visto problemas neste projeto de lei. Se não tiver uma pressão de fora para dentro, o governo vai conseguir votar esta reforma esta semana no plenário. Então, eu estou deixando um alerta geral de modo que a gente consiga convencer o governo de que a pressa não favorece o processo legislativo. Agora, presidente, demais colegas deputados que estão aqui, deputado Gil Pereira está aqui conosco, Lúdi Falcão, deputado professor Cleiton, que é membro efetivo desta comissão, o nosso presidente aqui da comissão, eu vi a deputada Bela Gonçalves, deputado Carlos Henrique, ficamos até 21 horas aqui ontem, deputado, 22 horas debatendo a situação do acordo da repactuação do crime da Vale e Mariana, deputado Arlen Santiago, que agora preside a comissão de saúde. E é importantíssimo, por que a gente não leva esse debate sobre o conselho, ouvia a comissão de saúde antes, deputado Rafael Martins, deputado Greg da Fundação, deputado Tito Torres, presidente da comissão de meio ambiente da casa. Está uma audiência importantíssima para que nós possamos debater o conteúdo, que eu quero, nas minhas considerações iniciais, apresentar aos colegas. Mas, antes, me permitam cumprimentar o Antônio de Pádua, presidente do Conselho Municipal de Saúde, que está aqui conosco. Colegas parlamentares e todos que estão nessa audiência, o primeiro ponto em relação a essa reforma, perguntar ao governador que lugar ele pretende colocar as nossas universidades estaduais, a UENG e a Unimontes. Como é que nós vamos explicar às 22 unidades da UENG que nós votamos aqui o fim de uma subsecretaria, delegando a UENG e a Unimontes a uma assessoria? É o que a reforma está propondo. Então, esse é o primeiro problema que a gente precisa tentar resolver. O segundo problema... Hoje a gente tem um conselho estadual do Fundeb, que são os recursos vinculados à educação, a gente tem um conselho estadual de alimentação escolar e a gente tem um conselho estadual de educação. Cumprimentar o deputado Gustavo Aladares, líder do governo, que está aqui conosco também, deputado Ale Portela, também conosco aqui na audiência. Como que você vai colocar estes conselhos subordinados a quem ele deve fiscalizar? A conta não vai fechar. Porque como é que os conselhos vão fiscalizar dinheiro do transporte escolar, dinheiro do Fundeb, com os conselhos subordinados administrativamente a quem? Ao secretário de Estado da Educação, a quem ele deve fiscalizar. Então, esta é uma questão também grave, além de ferir legislação federal em relação a isso. Um dos pontos mais graves, e eu quero fazer um alerta, a todo mundo que está neste auditório e a todo mundo que nos acompanha pela Assembleia. Porque o governo Zema está utilizando uma reforma administrativa, que é a reorganização que ele pretende fazer, da sua estrutura, para colocar outras coisas que não são de reorganização da sua estrutura. E isso fica mais claro quando ele propõe as alterações na Lei Estadual 23.081, de 2018, que vai lá do artigo 130 até o artigo 170 do projeto de lei. São 40 artigos alterando uma lei estadual que trata de programa de descentralização da execução de serviços para entidades do terceiro setor. O que isso tem a ver com reorganização administrativa? Nada. O governo quer aproveitar a reforma administrativa e talvez aproveitar o bom momento que ele tem na Assembleia, com dois blocos de apoio a ele, para ampliar a privatização dos serviços públicos, para ampliar de forma irrestrita e sem qualquer mecanismo de fiscalização, a entrega da gestão de escolas, a entrega da gestão de hospitais, a entrega de setores relacionados à segurança pública para OSs e OSCIPs. Por que isso está na reforma administrativa? Meio aquela expressão, para passar a boiada? Então, é preciso separar. Foi o que eu pedi à Comissão de Constituição e Justiça quando lá fui fazer o debate. Por que a comissão não deixou tramitar a reforma administrativa em si e separasse, retirasse as mudanças relacionadas à OSs e OSCIPs? Porque me parece que o governo não conseguiu, pela legislação atual, que prevê fiscalização do Tribunal de Contas, que prevê fiscalização da Assembleia Legislativa, que prevê regras muito rígidas para a OS e OSCIPs que querem pegar dinheiro público para fazer gestão privada. A legislação atual protege o dinheiro público. E o governo teve dificuldade de avançar na entrega dos hospitais da rede FEMIG para empresas, teve dificuldade de avançar na entrega de gestão de escola para empresas, e não conseguiu introduzir de forma estrutural a entrega de gestão de vários setores da segurança pública para empresas. E ele viu, então, na possibilidade de flexibilizar geral condições para a entrega da prestação de serviços à população por empresas. Se alguém me perguntasse o ponto mais grave dessa reforma, eu diria que este é um dos pontos mais graves, porque ele é difícil de ver, ele não é imediato, mas trará consequências para os servidores, para os concursados que aguardam nomeação, e para a diminuição da qualidade dos serviços públicos, para todos sempre. Porque, depois de aprovado, a gente vai ter muita dificuldade de barrar esse processo. Então, é importante que o governo... Eu estou sendo bem didática, então, vocês perceberam que eu não estou com pressa, porque ninguém aqui precisa ter pressa hoje, trazendo os elementos para o debate, porque a minha expectativa é que, depois, quando o governo falar, presidente, ele nos diga da disposição dele em negociar e retirar pontos que nós e a sociedade civil identificamos como errados, que não deveriam estar nessa reforma ou que deveriam ser colocados em outros projetos de lei. Então, estou sendo muito didática para que a gente possa aqui fazer um bom debate sobre o conteúdo da reforma. Então, a questão das OSs... Olha só, são 40 artigos, e eu vou sintetizar para vocês. Proposta do governo Zema, a síntese é propiciar a farra do dinheiro público. Eu não consigo ter outra descrição, espero não estar desrespeitando ninguém ao usar a palavra farra, mas por que está flexibilizando tanto? Por que está tirando o Tribunal de Contas, que tem um papel constitucional de fiscalização, de fiscalizar o que as OSs e OSCIP fazem? Por que está tirando tantas... Você tinha vários critérios de modo a garantir que a OS ou OSCIP, que se credenciasse, ela fosse séria. Por que está tirando tudo isso da legislação, se não é para facilitar a entrega do dinheiro público? Então, olha só, se vocês pegam lá do artigo 130 a 170, proposta do governo Zema, vai, então, flexibilizar as regras para a privatização da prestação de serviços públicos, não só da saúde e da educação. As alterações são para abrir geral, para entregar a gestão de muita coisa que é hoje prestada pelo servidor público para empresas entrarem no serviço público. Empresas de qualquer parte do país. Porque, até essa mudança, para facilitar a vida geral de OSs em Minas Gerais, nós vamos ter OS e OSCIP aqui do mundo inteiro. Tentando o mundo inteiro, não, do Brasil. A legislação está mudando, de forma que, do Brasil inteiro, pode vir OSCIP para pegar dinheiro público. Aqui me chamou muita atenção, então. Retira a fiscalização dos gastos públicos que as OSs fazem pelo Tribunal de Contas. Quem vai fiscalizar a OS? Deus? Por quê? Constitucionalmente, é o Tribunal de Contas e é a Assembleia Legislativa. Por que não se quer que o Tribunal de Contas fiscalize a OS? O pessoal do governo poderia não se responder. É uma pergunta bem objetiva. Por que o governo Zema não quer que o Tribunal de Contas fiscalize OS, aqui em Minas Gerais, e OSCIP? Abre para quem é do governo participar e receber recursos via OS. Tem uma parte lá de servidor público que fala que o servidor público não pode ser remunerado com o dinheiro desta parceria. Antes era vedação total. Agora você pode estar no governo e pode ser remunerado. Agora não, se for aprovado. Você pode estar no governo e pode ser remunerado pela OS, desde que não seja com o dinheiro da parceria, desta parceria do governo. Mas vocês percebem que pode ter um cruzamento e você pode ser remunerado com o dinheiro de outra parceria, mesmo que você tenha facilitado a entrada da sua OS para prestar serviço para o Estado? Eu achei isso um pouco grave. Não sei o que os meus colegas vão achar, mas eu achei isso um pouco grave. Possibilita. Eu não entendi por que o governo está retirando a obrigação da OS de apresentar que está regular junto ao INSS. Questões previdenciárias são importantes para as pessoas, para quem é classe trabalhadora. O governo está retirando essa regra. Possibilita ampliar contratação sem processo de seleção. Então, lá na alteração que o governo Zema está fazendo, pode rediscutir, pode refazer, pode ampliar, pode alterar o objeto da contratação. Então, você contrata para uma coisinha pequenininha e depois você vai ampliando, sem edital, sem processo de escolha pública. Por quê? Que a gente já não começa com a... Não é um governo da transparência que respeita o pagador de impostos? O pagador de imposto está se sentindo respeitado com essa burla que está sendo feita ao edital? Começa com um trem pequenininho e aí depois pode fazer editamentos transformando um trem pequenininho em algo enorme, com muito mais dinheiro. Não sei se o pagador de imposto gosta disso. Flexibiliza a situação de empresas que não estejam cumprindo o contrato continuar recebendo recursos públicos sem a obrigação da administração pública encerrar o contrato por descumprimento do edital. Eu faria de novo a pergunta. O pagador de imposto gosta dessa flexibilização? Quer dizer, isso quer dizer a empresa foi contratada e não está prestando o serviço para o qual ela foi contratada. O governo vai suspender, vai encerrar o contrato com essa empresa? Não, vai dar muitas chances para a empresa, inclusive mudando o objeto da contratação, de modo que sim, que ela continue como empresa pegando dinheiro público mesmo sem cumprir o seu contrato. Se tiver dúvida, eu não estou citando artigo a artigo para ser mais ágil na minha fala, mas, se precisar, eu cito artigo a artigo. Se alguém do governo precisar, eu tenho artigo a artigo aqui. Me assustou também a má administração do dinheiro público pela OS, deixa de ser um problema para o Estado. Então, se for identificada uma má administração, não tem problema. Continua recebendo dinheiro público e prestando um serviço público ruim. Tem uma boa administração. Eu, de novo, não sei se o pagador de imposto do Estado gosta dessa falta de eficiência e dessa saída de trilhos que está sendo proposta. Retira da Assembleia Legislativa o seu papel de fiscalização da OS. Não entendi por que a gente não pode fiscalizar. A gente e o Tribunal de Contas. O governo está transferindo responsabilidade previdenciária de servidor que, eventualmente, esteja cedido para ele para a OS. Vocês já imaginaram a confusão que vai ser isso daqui a pouco? Porque, tudo bem, Beatriz, vai quem quer. Não funciona assim, não. Se entregar a gestão da rede Femigo para as OS, vai quem quer das saúdes? Não. As pessoas deixam de ter a opção de continuar trabalhando vinculado diretamente à administração. Aí vai todo mundo emprestado para a OS. Quem vai pagar a previdência desse servidor que é do Estado? A OS. Vocês acham que ela vai pagar? As OS que já respondem por muitas demandas trabalhistas? A do Somar, que está aqui, fazendo gestão privada de escola? Se vocês pesquisarem a quantidade de processos trabalhistas que ela tem em outro Estado, é absurdo. Então, como é que você coloca sob risco a vida previdenciária do servidor público, flexibilizando mais uma vez? Isso é assunto de... Aí, uma pergunta. Isso é assunto de reorganização administrativa, gente? Acho que não. Mas o governo vai responder isso para a gente, eu tenho certeza. A Câmara de Orçamento e Finanças, a famosa Câmara, que diz não para tudo de servidor público, está sendo retirada dela a prévia aprovação. A gente pode tirar dela também a prévia aprovação de reajuste dos servidores? A gente pode retirar dela a prévia aprovação de nomeação de concurso? Ou de realização de concurso? Porque tudo na vida nossa depende dessa Câmara. Por que a OES não dependerá mais dessa Câmara? Por que a gente está dando essa vida fácil para as OES aqui no Estado? A quem interessa... A outra pergunta. A quem interessa essa vida fácil que está sendo proposta aqui para a OES? Enfim, eu estou tentando entender, quem sabe a gente pode fazer uma audiência conjunta, saúde e educação? Porque a legislação das OES atualmente, professor Cleiton, veja isso, instituição hospitalar privada, não gratuita, que vive de lucro, e escola privada, não gratuita, que vive de lucro. Agora, podem ser OES. em que medida o Estado vai fortalecer uma rede pública de hospitais ou uma rede pública de educação, tendo os competidores privados podendo atuar e diminuir o serviço público? Não é conflitante, gente, interesse de hospital privado e SUS? Não é conflitante avançar a educação privada diminuindo a rede pública de educação? Por quê? Atendendo quem o governo está propondo essa amplitude infinita para as OES aqui no Estado? Bem, tem um assunto, esse é um ponto das OES, vou falar o outro problema agora. O deputado Ulisses Gomes também chegou aqui conosco, bom dia, deputado. O Ulisses Gomes, no caso, é o meu líder, líder do bloco de oposição ao governo Zema, bloco de democracia e luta. É ele que me aguenta, então, tem que bater palma mesmo para ele, que, como liderada, eu dou muito trabalho. Tem um assunto que não foi tratado em audiências ainda, mas eu quero, presidente, chamar a atenção, porque eu achei muito grave, eu fui estudar um pouquinho para essa audiência, e eu vi que o governo Zema está promovendo, eu vou ser mais ágil, mas a gente pode voltar a essa pauta, o governo Zema está promovendo um desmonte na política da CEDESI. CEDESI começa lá no artigo, vou achar aqui, CEDESI começa no artigo 25 do projeto de lei. Antes, eu queria entender por que o governo do Estado está retirando a mesa de diálogo como mecanismo de governança. Mesa de diálogo existe como lugar importante para fazer a mediação de conflitos. Por que ela está saindo da governança do Estado? Não consegui achar respostas ainda em relação a isso. A minha expectativa é que o governo nos responda ou mude de ideia. A política estadual de segurança alimentar saiu da estrutura da CEDESI e foi para a Secretaria de Agricultura e Pecuária. Política de alimentação, política de segurança alimentar é área social, pessoal. Não tem a ver com agricultura e pecuária. Quando você transfere uma política importante dessa, você está diminuindo o lugar desta política no Estado. É grave. Continuando, presidente. A promoção de ações afirmativas para negros e negras, indígenas, quilombolas, o enfrentamento da violência e a inclusão produtiva do jovem, monitoramento e mediação de conflitos sociais, políticas transversais de igualdade, saem todas da CEDESI. Para onde essas políticas vão? Desculpe o trocadilho. Para a cadeia? Porque, quando você não investe em área social, se torna, depois, problemas relacionados à segurança pública, não é? Qual é o recado e o que o governo Zema está dando à sociedade quando ele faz isso? E mais? Deixa de fazer parte da estrutura da CEDESI, Comissão Estadual dos Povos e Comunidades Tradicionais, Comitê Estadual de Educação em Direitos Humanos, Comitê de Respeito à Diversidade Religiosa, Câmara Governamental Intersetorial de Alimentação Escolar e Nutricional, que, nesse caso, foi para a CEAPA, Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional com CEA, que, nesse caso, também foi para a CEAPA. Mas os outros foram para onde? Nós não conseguimos identificar para onde que esses conselhos foram. Aí, abrimos o Instagram hoje e vemos a capa do jornal O Tempo. Morte de professor em escola começou com um ataque racista. O Estado falhou em vários momentos aqui. Isso aqui não é fruto do acaso ou de um problema privado da família. Isso é um problema da sociedade. Racismo, violência no ambiente escolar são problemas da sociedade. Como é que você diminui a CEDESI no enfrentamento a essas pautas? Eu fiquei muito assustada. e aproveito, presidente, para deixar aqui minha solidariedade à comunidade escolar da escola estadual em São Paulo, que amanheceu essa segunda-feira com esse ataque brutal, com o assassinato de uma professora, outros feridos na escola. Então, quero aproveitar e deixar aqui a minha solidariedade. vamos para a comunicação. O governo está criando a Secretaria de Estado de Comunicação Social. Ok, não é? O governo, que dizia que não vai usar o dinheiro do pagador de impostos para fazer publicidade para si mesmo, depois de quatro anos, avaliou que é preciso fazer publicidade para si mesmo. Então, está criando uma Secretaria de Comunicação, que vai ter, de acordo com o artigo 18 do projeto de lei, a atribuição de comunicação institucional do governo, a agenda do governador, cerimonial etc. Ok. Minha pergunta é que o quê? Que a política de comunicação do governo, do governador, da agenda cerimonial tem a ver com a Rádio Inconfidência e com a TV Minas, com a empresa mineira de comunicação. Nós queremos, o governo está querendo dizer que a Rádio Minas vai cuidar da política de propaganda institucional do governo de graça, inclusive? A empresa mineira de comunicação, que hoje... Olha a dimensão. Aqui na Assembleia, a questão da cultura é tão importante que, além de termos uma comissão de cultura, temos uma comissão extraordinária de gastronomia e turismo. A diversidade que é Minas Gerais e a sua importância cultural fazem com que, inclusive, a Assembleia tenha uma comissão extraordinária. A empresa mineira de comunicação, a Rádio Inconfidência, elas têm uma função que se relaciona à cultura mineira, não à política de propaganda do governador. Então, nós vamos destruir a Rádio Inconfidência e a empresa mineira de comunicação. O deputado professor Clayton, que está aqui ao meu lado, ele presidiu uma audiência, duas, importantíssimas, que debateu esse assunto na Comissão de Cultura. de uma eu tive a oportunidade de participar, o governo faz justificativas genéricas para modernizar, para ficar de acordo com a legislação federal. Não apresentou nenhum diagnóstico que justificasse essa movimentação, a não ser fortalecer a cultura de política institucional do governador, para ficar nos próximos quatro anos com muita propaganda vinculando à empresa mineira de comunicação e à rádio Inconfidência. Eu, como professora, preciso dizer que o governo também está acabando com a superintendência de bibliotecas, museu e arquivo público, transformando em assessoria. Às vezes, para quem está nos acompanhando, acha que biblioteca não tem importância nenhuma. Uma política de biblioteca nos torna melhores enquanto sociedade, enquanto civilização. Então, essa política também não teve explicação, não, viu, presidente, lá na Comissão de Cultura, não é, Cleiton? Não teve. Por que vocês estão fazendo isso? Disseram, não. Meio ambiente. Meio ambiente... Eu fiquei na dúvida se as mudanças que já estão sendo propostas aqui estão sendo a pedidos da FIENG. Esse é um primeiro ponto. O governo vai poder nos esclarecer. Vocês sabem que a FIENG pagou um estudo para reformular a legislação ambiental para tornar mais seguro para elas, não é? Não sei se vocês sabem disso. Isso foi alvo, inclusive, de uma Assembleia Fiscaliza. Ano passado, eu lamento que a Comissão de Meio Ambiente, no ano passado, se não me engano, não aprovou nenhum requerimento meu pedindo explicações sobre essa política e outras. Morreram lá na comissão, porque, se não aprova, termina a legislatura. Então, estão todos mortos lá, os requerimentos na legislatura passada em relação a essa pauta. Mas a FIENG, a FIENG, recentemente, foi ao judiciário contra artigos da Lei Mar de Lama Nunca Mais. Vocês lembram que rompeu uma barragem no dia 25 de janeiro de 2019, que matou 272 pessoas, barragem de propriedade da Vale? A maioria era trabalhador que estava almoçando. A Vale conseguiu construir um refeitório no curso da lama? Outras pessoas que foram assassinadas pela Vale, estavam em uma pousada, descansando, era janeiro, momento de descanso. Poderia ter sido qualquer um de nós se estivéssemos de férias lá naquela região? Vocês se lembram desse crime, não é? Logo no início da legislatura, a primeira legislação que nós votamos no plenário foi um endurecimento da legislação sobre política de segurança de barragens. importantíssima, que previa, entre outras coisas, um prazo de três anos para o descomissionamento, que previa também que as mineradoras tinham que fazer calção. Tinha uma série de artigos. O governo não colocou em prática o mar de lama. E, na véspera de completar os três anos, a FIENG foi ao judiciário pedindo a declaração de inconstitucionalidade. Pode cair barragem, pode matar, não é? Porque não precisa ter política para descomissionar. Então, eu me perguntaria, a primeira pergunta que eu faria ao governo, presidente, é se essas alterações aqui já estão de acordo, foram chanceladas pela FIENG, já faz parte desse estudo de tornar a legislação melhor para as mineradoras no nosso Estado. Depois, alguns outros pontos, e esse eu vou caminhar já para o final. Eu sei que vocês estão cansados de me ouvir, mas... Não, não, pode falar. Mas nós estamos aqui para isso mesmo. Primeira pergunta, é evidente que eu sei que nós vamos aprofundar tudo isso na audiência que será feita amanhã na Comissão de Meio Ambiente. Então, não tem nenhuma expectativa de aprofundar aqui hoje. Finalizo. Último pontinho. Primeiro, o governo está fazendo alterações que são muito graves. Eu vou sintetizá-la e depois a gente volta ao debate. Então, eu só faço uma abertura... Tem uma mudança? Primeiro, na fiscalização de barragens, existe aí uma confusão, no caso da fiscalização de barragens, o governo está misturando no mesmo lugar. A fiscalização e a regularização. Quem vocês acham que vai ganhar? A regularização. O avanço do empreendimento está no mesmo lugar que deveria fiscalizar o empreendimento. Quem vocês acham? O que vai preponderar? O avanço do empreendimento. Então, nós temos riscos gravíssimos de comprometimento da fiscalização de barragens no Estado. Então, essa é uma questão grave que precisa aqui ser discutida. Depois, a fiscalização geral, fora a questão das barragens, a fiscalização geral dos empreendimentos, hoje é regional. E o governo está atacando as suprãs, não é? De modo que as suprãs, hoje... Esqueçam a fiscalização específica da barragem, mas hoje a suprã exerce um processo de fiscalização e de regularização lá no território. O governo está desmontando isso, deixando uma parte de regularização, se eu não me engano, para a suprãs e centralizando a fiscalização. O presidente me pediu para eu ser um pouco mais ágil e, como, de fato, eu já delonguei muito na minha exposição, acho que depois, presidente, a gente volta no debate sobre a questão do meio ambiente, porque a taxa florestal hoje é uma receita do IEF e a reforma retira essa receita do IEF. Eu queria entender por que está abrindo mão dessa receita. Faz uma separação... Eu achei bem grave isso. Último ponto, presidente. Faz uma separação da política de florestas plantadas. Vou pegá-la aqui. Política estadual de florestas plantadas passa a ser da Secretaria Estadual de Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Só que a política de floresta plantada se conecta, se relaciona com a política de floresta nativa, porque faz parte de uma cadeia de controle ambiental. O que justifica que o controle de comercialização, por exemplo, da lenha e do carvão, esteja numa secretaria com visão econômica e não numa secretaria de preservação ambiental? Vocês percebem o risco que a gente corre? Depois a gente reclama, fala que é crise climática. Começa aqui. Começa aqui, com essas destruições. Qual é o balanço do governo Zema sobre a fiscalização dessa comercialização? Por que deveríamos flexibilizar e possibilitar que o desmate ilegal aumente em Minas Gerais? As mudanças na FEAM impactam drasticamente na fiscalização geral e na fiscalização de barragens. Eu comentei sobre isso aqui. Também nós identificamos uma sobreposição de atribuições entre FEAM e SEMAD sobre gestão ambiental de rejeitos de mineração. E, por falar em mineração, quero entender por que o governo está criando uma única direção temática sobre mineração. É um pedido da FIEM? Qual é a avaliação para que nós tenhamos uma direção temática sobre mineração, sendo que nós temos outros empreendimentos que mereceriam serem temáticos, mas o governo está cuidando só de ter uma diretoria temática sobre mineração. Então, presidente, essas são as minhas considerações iniciais. Eu peço desculpas, porque elas são, de fato, muitas, mas eu fiquei muito preocupada de, no final, nós aprovarmos algo muito maior do que uma reforma, porque a reforma administrativa, eu vou compartilhar aqui a minha opinião, não há problema nenhum. O governo foi reeleito, olhou para a sua estrutura, quer fazer alterações perfeitamente legítimas. O que não pode é, sob a justificativa, da questão de uma reforma, ampliar demais? Eu nem consegui falar um pouco sobre a questão de segurança pública, mas nós vamos voltar aqui e nós vamos... Mas eu preciso finalizar, mas nós combinamos de voltar, não é, presidente? Se eu precisar falar. Mas vocês estão aqui... Ele está comentando que a segurança pública não está satisfeita com essa reforma. É isso mesmo? Se a segurança pública não está satisfeita com essa reforma, a educação não está satisfeita com essa reforma, a saúde não está satisfeita com essa reforma, os auditores fiscais não estão satisfeitos com essa reforma, os servidores do meio ambiente estão satisfeitos, Regina? Não estão satisfeitos com essa reforma. Quem está satisfeito com essa reforma? Por que, então, colegas, que nós precisamos correr e aprovar essa reforma? Deputada, conclui, com gentileza. Conclui. Conclui. Registro e agradeço a presença de Maria de Lúcia Camille, presidente dos sindicatos delegados de polícia de Minas Gerais. Registramos também a presença de Dilma Abreu Rocha, vice-presidente do Conselho Estadual de Polícia sobre Dogas e representante da OAB. Registramos também a presença de Aloysio Andrade, presidente do Conselho Estadual de Política sobre Drogas. Concedo a palavra ao deputado professor Clayton para rápidas considerações iniciais. Presidente, bom dia, bom dia a todos os deputados e deputadas, aos representantes dos sindicatos, mas de uma forma muito especial aos servidores públicos do Estado de Minas, a minha reverência, a minha gratidão por tudo que vocês representam para o povo mineiro. Presidente, eu quero falar duas coisas aqui. Primeiro, que eu vou atender o pedido de Vossa Excelência, que pediu para ser breve. No entanto, eu vou precisar de mais ou menos uma hora e meia de fala aqui. mais ou menos, para jogar por baixo. Nós estamos diante de uma reforma que, antes de ser política, ela é técnica. Eu me debrucei sobre a mesma durante dois finais de semana. Tenho alguns pontos aqui que são extremamente divergentes daquilo que está no texto. Nos reunimos com os técnicos que estão aqui. Agora, eu quero lamentar, presidente, como disse a deputada Beatriz Serqueira, a ausência de alguns secretários aqui que seriam essenciais para esse debate. E o senhor também me diz que a secretária que está presente vai ter que se ausentar ao meio-dia. Mas ela retornará amanhã na audiência do meio ambiente. Com todo respeito, presidente, essa é aquela audiência que a gente começa oito horas da manhã e aqui do lado tem uma série de restaurantes que, se for necessário, a gente para e vai almoçar lá. Se não quiser ir no restaurante... Eu estou cheio de polenguim lá na minha geladeira. Poderia até distribuir para todo mundo aqui, porque nós estamos falando de uma reforma que impacta diretamente a vida de mineiros e mineiras. e ela não pode ser tratada da forma que ela está sendo tratada, não nessa comissão, por vossa excelência, porque vossa excelência é extremamente responsável com a coisa pública, mas ela não pode passar aqui a toque de caixa. Ela não pode passar nessa velocidade que o governo deseja. Então, eu quero utilizar da minha prerrogativa parlamentar de ter o tempo que for necessário para discuti-la aqui. Então, fica aqui, presidente, o meu pedido, nem que eu fique falando sozinho aqui para a TV Assembleia hoje, mas o meu tempo parlamentar, se o senhor me perdoa, eu vou utilizar, mas, nesse momento, atendendo o seu pedido a quem eu tenho grande consideração, eu vou, então, abrir mão, mas gostaria de ter o tempo concedido no momento correto. Muito obrigado, presidente. Obrigado, deputado. Também para rápidas considerações iniciais, concedo a palavra a deputada Bela Gonçalves. Tem em vossa excelência a palavra. Bom dia a todas as pessoas. Bom dia aos deputados e deputadas que estão aqui presentes. Bem, nós também, estudando a reforma administrativa, percebemos que ela extrapola muito o que seria o reordenamento de secretarias e funções, que é o que se faz em uma reforma administrativa. A gente percebe, no texto da reforma, elementos fortes de aparelhamento do Estado, criação de novas estruturas, como a Casa Civil, para favorecimento de aliados eleitorais. A gente percebe a precarização do serviço público e da democracia, já que, complementar ao texto da reforma administrativa, a gente também tem o desejo do governador distinguir a destinação por participação popular de 1% do orçamento do Estado de Minas Gerais. Para o servidor, não. Aqui na reforma se propõe extinção de cargos de servidores, criação de cargos para aliados. Precarização do serviço público para o fortalecimento das OS, mas, porque, afinal de contas, para o governador, trabalhador e servidor público é privilegiado? Quem lembra dele falando isso, gente? Servidor é privilegiado. Mas, para o governador, outro projeto que propõe um aumento salarial de 300%? Portanto, se a gente observar os primeiros projetos de lei que foram enviados pelo governo Zema aqui para a Assembleia Legislativa, a gente percebe que, de fato, existe uma ameaça muito grande de aparelhamento do Estado, desmonte de estruturas centrais de garantias de direitos e desmonte de serviços públicos. Eu também anotei aqui alguns pontos, presidente, que são referentes a essa reforma. Não vou repetir o tema das OSCIPs, porque acredito que a deputada Beatriz Serqueira mostrou. O que se pode fazer com o serviço público? Acabar com o serviço público, acabar com a vida dos servidores, como tem acontecido tantas vezes com os trabalhadores da FEMIG, para abrir as portas para OSCIPs de qualquer natureza, que não vão ser fiscalizadas pelo Tribunal de Contas e que vão precarizar o serviço público, porque, se você não respeita o servidor público, você precariza o serviço para a população. E acho que é sobre esse ponto central que a reforma trata. Mas, para além disso, eu queria destacar aqui alguns pontos centrais no que se refere ao que está sendo feito com a política de moradia e a política de regularização fundiária no nosso Estado, porque eu acho que esses pontos ainda não foram traduzidos aqui para debate. O Estado de Minas Gerais, gente, é o Estado que tem o segundo maior número de famílias sem casa. Meio milhão de famílias, não é pessoas, não, famílias no Estado de Minas Gerais não têm onde morar. Pagam, assim, uma taxa de aluguel incompatível com a sua renda, moram de favor, não têm onde morar. E a gente já percebeu há um tempo o desejo do governador de destruir as poucas políticas de moradia e regularização de terras que a gente tinha no nosso Estado. Agora, o governo de Minas quer levar as terras e a estrutura da Coab Minas para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico com o objetivo de desmontar essa política e de vender as terras que hoje estão na Coab e que deveriam servir, deputado Leleco, para sanar o déficit habitacional. A mesma coisa acontece com as terras devolutas, terras que devem à luta, porque são terras que muitas vezes estão as comunidades indígenas, comunidades quilombolas, agricultores e agricultoras familiares do nosso Estado e que também, ao invés de permanecerem na CEAPA, estão sendo passadas para a sede, para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, mais uma vez, para entrar na esteira da privatização. A mesa de diálogo e negociação do Estado foi uma estrutura criada pelos movimentos sociais, depois de graves incidentes. Não sei se todo mundo sabe aqui, mas a gente teve uma situação muito grave aqui no Estado há alguns anos atrás de morte, assassinato de companheiros numa ocupação urbana que chamava Bandeira Vermelha. Depois disso, se criou um consenso de que Minas Gerais tinha que trabalhar com uma política de negociação e mediação de conflitos, porque moradia e questão de terra é um tema que pode ser resolvido com políticas sociais. Aí ficam jogando os profissionais da segurança pública para oprimir trabalhador que precisa morar, que construiu a sua casa há muitos anos, mas não desenvolve nenhuma política para regularizar terras que estão ocupadas pelas famílias às vezes há 100 anos, como no caso das comunidades quilombolas, há mais anos pelas comunidades indígenas ou por famílias que precisam de moradia. Há um tempo se criou a mesa de diálogo e negociação dentro do Estado de Minas Gerais, que era uma mesa que deveria estar conectada com a política de terras da CEAPA e da COAB e articulada e coordenada pela CEDESI. Obviamente, estamos falando de desenvolvimento social, estamos falando de direitos humanos. Agora, o que eles fazem é o seguinte, mandam as terras para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, mandam essa mesinha de diálogo para a secretaria do meu amigo Marcelo Oaro na Casa Civil e criamos uma secretaria, uma subsecretaria de habitação no desenvolvimento social que não vai ter serventia nenhuma, porque não vai conseguir articular a terra e nem vai conseguir articular a mesa. E é assim que se desmonta o serviço público também. Essa desorganização não é uma mera reestruturação de secretarias. Estamos falando aqui de jogar as estruturas do Estado, cada uma para um lado, para o que tem valor, que é a terra, o que tem valor, que é o espaço de moradia das pessoas e a companhia que constrói moradia. A gente manda para a privatização e o resto aqui a gente faz firula para tentar dizer que não desmontou a política. A mesma preocupação a gente tem em relação ao meio ambiente. Queria cumprimentar a secretária, porque foi a única secretária que está aqui presente hoje e amanhã nós temos uma audiência pública. Os demais secretários do governo Zema parecem estar tão confiantes antes de que a reforma administrativa vai passar a toque de caixa. Não vamos deixar, não vamos deixar que nem as caras aqui deram, nem as caras aqui deram, para discutir um tema tão importante. Mas, na pauta do meio ambiente, também nos preocupa. Ontem nós tivemos uma reunião com a secretária em que a gente percebe que o grosso da secretaria, que é o licenciamento, e aí os empreendedores, as mineradoras, as grandes indústrias, elas pressionam o Estado para acelerar o processo do licenciamento. Só que, o licenciamento, ele não pode ser pensado assim, embora acelerar o licenciamento. Tem que ter uma análise da disponibilidade hídrica, tem que ter uma análise das nossas serras e águas, tem que ter uma análise global sobre as nossas florestas, as nossas montanhas. Mas, não, você tira o licenciamento hoje da secretaria de meio ambiente, joga na FEAM, que é a fundação do meio ambiente, joga lá na FEAM para acelerar o licenciamento, e não está evidente na reforma administrativa a quem compete fiscalizar todas as questões. Depois, rompe outra barragem de rejeitos, acontece outro crime ambiental e a responsabilidade de fiscalizar e impedir aquilo era de quem? Sendo que a gente transformou a FEAM, que hoje está com a fiscalização de barragens, em um grande despachante de licenciamentos, bando do licenciamento, e a fiscalização está confusa, porque, olha, no texto anterior, a gente falava que a fiscalização e exercício do poder de polícia, competia a CEMAD. A CEMAD tem que, está aqui, o exercício do poder de polícia administrativa, que envolve fiscalizar, sancionar, fechar a mina para a atividade. Agora, na nova redação do projeto de lei, a competência da CEMAD é coordenar a fiscalização, monitorar as atividades, planejar as atividades de fiscalização. Mas a FEAM, que já está lá sobrecarregada com fiscalização de barragens e pressionada pelas empresas para ser uma despachante de liberação de mina, liberação de poluição, liberação de novas minerações no nosso Estado, a ela compete fiscalizar e aplicar as sanções administrativas. Então, assim, a quem compete fiscalizar? Se ninguém fiscaliza, se o filho não é de ninguém, não é, gente? Na hora que mais uma barragem rompe... E aí, assim, gente, os especialistas do meio ambiente falam muito evidente. A questão, infelizmente, no nosso Estado não é se vai romper novas barragens, é quando vai romper novas barragens. E com o adiamento das medidas da política de lei de mar de lamas nunca mais, que têm sido pressionadas aqui pela FIENG, e que, infelizmente, até o Ministério Público tem cedido nesse ponto, a possibilidade de romper novas barragens é maior. Ontem, a gente estava numa audiência pública aqui, gente, escutando os clamores do povo de Mariana e do Rio Doce, que está há oito anos sem reparação. Vocês imaginam, gente? R$ 22 bilhões foi o valor acordado pelo governo na época e o povo não foi reparado. O povo tem suas terras poluídas, não teve as moradias entregues e construídas. Para onde foi esse dinheiro todo que a Fundação Renova enfiou? Agora, no mesmo dia que a gente estava aqui nessa audiência, eles estavam discutindo a ampliação da barragem de Fundão lá em Mariana. O Estado de Minas Gerais, o governador está brincando com a nossa cara, está brincando com a nossa cara, abrindo as portas para a mineração irrestrita, e é isso que está em discussão na reforma administrativa, não é uma mera mudança de secretarias, é a confusão de papéis institucionais a quem compete licenciar. E como que esse licenciamento tem que ser feito? É acelerar para ser a toque de caixa ou a gente tem que fazer uma análise, um monitoramento sério do meio ambiente? E a quem compete fiscalizar? Quem deixou de fiscalizar Fundão quando ele se rompeu? Quem deixou de fiscalizar Feijão quando ele se rompeu? Até hoje, os órgãos ficam jogando um para o outro e é por isso que não tem ninguém preso. É por isso que não tem ninguém preso por esses crimes no nosso Estado. Entendeu? E o fato disso estar confuso na reforma administrativa não é tema menor, é tema importante, porque a gente vai enfrentar novos crimes ambientais no nosso Estado na medida em que as coisas aqui estão acontecendo. Então, assim, não dá para acelerar a reforma administrativa, gente. Não dá para acelerar a reforma administrativa. Tem muitos pontos aqui para serem debatidos. Eu poderia trazer muitos outros pontos, sabe? CEDESE tirou a menção a comunidades indígenas, quilombolas, população LGBTQIA+, para criar significantes genéricos. Sabe? Desde questões assim, como é que você invisibiliza as comunidades indígenas no Brasil, quando a gente está vendo o escândalo do que aconteceu com o povo em Anomambi e que acontece também no nosso Estado? O simbólico tem muito valor também. Eu poderia continuar aqui falando muitas coisas, mas o presidente pediu para eu ser breve. Eu tentei. Eu falei que eu ia tentar ser breve, presidente. Tenho muitos outros pontos, mas eu espero depois me re-inscrever para falá-los. Obrigada. Obrigado, deputada. Deputada, pode ficar tranquilo que, enquanto tiver um para falar, nós vamos ficar aqui. Pode ficar até meia-noite. Conforme ajustado aqui entre os convidados, primeiramente, vamos ouvir as entidades. Na sequência, ouviremos os representantes do governo e a secretária de Estado do Meio Ambiente. concedo a palavra Hugo René de Souza, presidente do sindicato e servidores. Antes, porém, a presidência passará a palavra aos convidados que se porão de até cinco minutos prorrogáveis a critério da presidência para as suas explanações. Concedo a palavra ao senhor Hugo René de Souza, presidente do sindicato e servidores da tributação, fiscalização e arrecadação dos Estados Minas Gerais. tem vossa excelência a palavra. Aqueles que não estão aqui na mesa, que foram convidados, podem usar o microfone aqui no centro ou até mesmo aqui o púlpito do plenário. Tem vossa excelência a palavra. Bom dia, presidente. Bom dia a todas as pessoas presentes, as que nos acompanham. Uma observaçãozinha com relação à fala da Bia, da deputada Bia, perdão, que o que acontece dessa retirada do papel fiscalizador da Assembleia Legislativa, na verdade, só está antecipando o que vai acontecer, o que vai ser efetivado com o regime de recuperação fiscal que está por vir. Bom, eu tenho um amigo que ele diz que quem apanha também está brigando. E o servidor público de Minas Gerais nunca brigou tanto. tem apanhado muito e, de uma forma até desumana e cruel. Na minha fala aqui, como pediram para eu me ater com relação à Secretaria de Fazenda, e eu vou explicar que o impacto não é só na Secretaria de Fazenda, mas eu tenho que fazer algumas observações antes também. Nessa reforma tem a parte da governança do tesouro que está dentro da Secretaria de Fazenda, patrimônio, fundos e ativos, ela vai para a sede. Isso tem um cheiro de privatização que vocês não imaginam a quantidade que é. Só que é uma lógica de uma privatização que eu não consigo entender. Artigo 138. O professor Clayton, o deputado professor Clayton, ele tem aqui, ele apresentou um projeto de federalização da CEMIG. Se vocês, imaginem vocês, que vocês tenham um carro e estão devendo uma pessoa com um valor maior do que o carro. E essa pessoa, ela resolve pagar a vocês um pouco mais do que o valor de mercado por esse carro. Mas você prefere não vender esse carro ao seu credor e vender uma terceira pessoa por um preço inferior. É isso que eles estão querendo fazer com a CEMIG. Eles não aceitam federalizar. E eu tenho uma péssima notícia para o professor Clayton. Eles não vão aceitar federalizar a CEMIG nunca. E não vão aceitar por um motivo simples. Ela subverte a ordem do mercado. Ela subverte a lógica do mercado. Se nós federalizarmos a CEMIG, a União passa a ter o controle de novo sobre a Eletrobras, sem fazer movimento nenhum de mercado. Ou seja, subverte a ordem de um governo que é voltado para os mais ricos. Eu vou explicar por que ele é voltado para os mais ricos em relação ao que vai acontecer na Secretaria de Fazenda. Na Secretaria de Fazenda, o deputado presidente, o deputado João Magalhães, no PL 23304, ele entendeu a nossa participação e os nossos argumentos com relação ao fechamento das administrações fazendárias pelo Estado. Essas administrações fazendárias podem ser fechadas agora e as pessoas podem dizer não, mas não está dizendo que elas serão fechadas automaticamente lá. Está dizendo que primeiro eles acabam com os cargos e depois eles dizem que o quantitativo será definido por decreto. Evidente que será fechada. Se não fosse fechada é só deixar como está, só que vão fechar, mas não vão fechar. E a minha fala aqui não é corporativista, por um motivo simples também. Eu não tenho ninguém nessas administrações fazendárias que serão fechadas. E o que vai acontecer? O grande sempre, eu costumo dizer isso, ele sempre será atendido. Um grupo, um conglomerado financeiro enorme que vai lá e pede redução de alíquota de IPVA, por exemplo, ele não vai procurar a F de Manhuassu, ele não vai procurar a F de Muzambinho, ele vai fazer isso diretamente aqui em Belo Horizonte. só que o pequeno, a pessoa portadora de deficiência física, que vai lá requerer a isenção de ICMS, por exemplo, ele vai lá nessas AFs, ele vai na que está ali pertinho. E nós estamos penalizando essa pessoa, essa pessoa que é portadora de deficiência física, pensando só nos grandes grupos. O pequeno proprietário rural, mas a mesma coisa, o grande proprietário rural, ele tem enormes escritórios de contabilidade. Então, quem será atingido com essa ação de fechamento das unidades? É aquele pequeno proprietário rural que vive e sobrevive da sua propriedade, é aquele pequeno empresário e você que está me ouvindo, que tem uma empresa de 50 funcionários, 100 funcionários, você no Estado é considerado uma empresa de pequeno porte, uma pequena empresa ou uma empresa de médio porte. Vocês não são grandes, os grandes são os grandes conglomerados, quando eu digo grandes são os grandes mesmo. Então, essa lógica de facilitar a vida para os grandes em detrimento dos pequenos, dizendo que os grandes geram emprego, eles geram, mas na hora que nós formos ver quem gera mais emprego são os pequenos, e a lógica de tratar melhor o grande é a lógica que está nessa cruel reforma administrativa. Lembrando que essas unidades estão lá nos municípios, elas já são custeadas pelos municípios. E aqui eu quero fazer um alerta aos deputados. Como eu disse, eu já não tenho ninguém lá e posso falar isso com tranquilidade. quando as pessoas começarem a reclamar, elas vão reclamar para o vereador, que vai reclamar para o prefeito, que vai reclamar para o deputado, que vai votar a reforma administrativa. Então, a minha fala é até para colaborar com os parlamentares. Então, eu já estou terminando, eu não tenho dúvida nenhuma de que se nós olharmos, e eu falei isso só da fazenda, eu recebi aqui antes de falar, deputado, a Núbia do Sindicato de Saúde está com questões seríssimas, o Zé Lino, o Sindicato dos Peritos. Então, tem uma enormidade, o meio ambiente, todos eles precisam ser ouvidos, porque eles estudaram a fundo cada um, cada um dos impactos que vai haver. O pessoal da polícia, não posso esquecer nunca, o pessoal da segurança pública, nós temos que analisar esses impactos. E nós não podemos deixar que os impactos nesse afã de prejudicar o servidor público prejudiquem também a maioria esmagadora da população de Minas Gerais, de mineiros e mineiras que mantêm esse Estado. Obrigado, presidente. Na sequência, eu cedo a palavra à Denise de Paula Romano, coordenadora geral do Sindicato, único dos trabalhadores em educação de Minas Gerais. tem a vossa excelência a palavra. Bom dia, vou ser bastante econômica nas saudações, vou saudar todos os companheiros dirigentes de sindicatos que estão aqui hoje e saudar os deputados, na pessoa da deputada Beatriz Serqueira e saudar os integrantes do governo. Nós temos uma apresentação. Nos coube aqui trazer os problemas desta reforma e os impactos para a categoria que o Sindicato representa, que são os trabalhadores em educação da rede estadual de Minas Gerais. Antes, gostaria de registrar a presença de representantes do Sindicato, da categoria de Sete Lagoas, de Vespasiano, de Governador Valadares, de Betim, de Belo Horizonte, de Ribeirão das Neves, de Vinópolis, Uberlândia e UBA e Itaubim. Então, vamos lá. Reforma administrativa, que é o projeto de lei 358 de 2023. Primeiro, a reforma administrativa põe fim à autonomia dos conselhos. Conselho do Fundeb, o Conselho Estadual de Educação e o Conselho Estadual de Alimentação Escolar passam a ser subordinados administrativamente à Secretaria de Estado da Educação. Subordinados. Essa medida, essa proposta no projeto de lei, inclusive, fere a Lei Federal 14.113 de 2020, do Fundeb Permanente, que diz que os conselhos atuarão com autonomia, no seu artigo 3º, parágrafo 3º, os conselhos atuarão com autonomia sem vinculação ou subordinação institucional ao Poder Executivo. A Lei Federal 11.947 de 2008, de 2009, perdão, no seu artigo 17, competem aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, no âmbito de suas respectivas jurisdições administrativas, as seguintes atribuições conforme disposto. Fornecer instalações físicas de recursos humanos que possibilitem o pleno funcionamento do Conselho de Alimentação Escolar, facilitando o acesso da população. Os conselhos de administração escolar, na segunda linha, são órgãos colegiados de caráter fiscalizador, permanente, deliberativo e de assessoramento compostos da seguinte forma. Está previsto na nossa Constituição Federal. Vamos lá. E aí, como é que está agora, atualmente, a Lei 23.304 de 2019? No seu artigo 32, competem a estrutura básica da Secretaria do Estado da Educação, além do previsto nos incisos 1 a 5 do parágrafo 1º do artigo 18. Parágrafo único. Integram a área de competência da Secretaria. O Conselho Estadual de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, o Conselho de Alimentação Escolar e o Conselho Estadual de Educação. O que o governo propõe com o projeto de lei 358 da Reforma Administrativa, substitutivo número 1 da CCJ? O artigo 27. Compõe a estrutura básica da Secretaria de Educação, além do previsto nos incisos 1 ao 6º do parágrafo 1º do artigo 13. Parágrafo 2º. Integram a área de competência da Secretaria de Estado da Educação por subordinação administrativa. A, o Conselho Estadual de Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais de Educação. B, o Conselho Estadual de Alimentação Escolar. C, o Conselho Estadual de Educação. Essa proposta, então, coloca, sob a subordinação, três conselhos, e, no caso, três conselhos importantes e eu vou destacar o Conselho de Alimentação Escolar e o Conselho do Fundeb, que é o que fiscaliza a aplicação dos recursos do Fundeb no Estado de Minas Gerais, subordinados à Secretaria de Estado da Educação. Vou abrir um parêntese. Ano passado, o governo do Estado não aplicou corretamente todo o recurso do Fundeb e terminou o ano de 2022 com um saldo de R$ 1,5 bilhão mais ou menos na conta do Fundeb, enquanto a nossa categoria não teve o pagamento do piso e não teve sequer o rateio desses recursos. 298% que é a proposta. Estou respondendo à companheira que disse ali, perdão, porque ela está fora do microfone. ela está falando sobre a proposta de reajuste do salário do governador, que é 298%. Vamos voltar à apresentação. Amplia a atuação das organizações sociais, OS, e organização da sociedade civil de interesse público na educação básica. Permite o credenciamento de escola privada dedicada ao ensino fundamental e médio não gratuitos e sua mantenedora como OS na educação básica. É isso que o governo quer. Ele quer credenciar escolas privadas e as suas mantenedoras para que ofertem a educação básica, a educação, o ensino fundamental e médio no Estado de Minas Gerais. amplia o prazo de três para cinco anos a validade do credenciamento de pessoa jurídica como OSCIP. Retira a obrigatoriedade da OSCIP e da OS de apresentar o CND, que é o certificado, a certidão negativa de débitos previdenciários. E aí eu quero abrir um parêntese, porque nós já estivemos às voltas com certidões de regularidade previdenciária. Em 2007, a Lei 100, quem se lembra da educação aqui, da Lei Complementar nº 100, que foi a efetivação sem concurso, que depois foi declarada inconstitucional e trouxe muitos transtornos para a nossa categoria, foi feita justamente para a garantia do certificado de regularidade previdenciária na época do governo Aécio Neves. E aí também quero abrir um outro parêntese. O governo quer transferir, mais à frente na apresentação, nós vamos citar, a questão da obrigação de contribuição previdenciária dos servidores para a OSCIP ficar em hipótese responsável pela oferta do serviço público que vai ser privatizado. Nós temos denúncias e já conseguimos verificar, através do extrato de contribuição dos servidores que são contratados e convocados no Estado de Minas Gerais, a última contribuição feita pelo Estado, de acordo com esse extrato, que é atualizado praticamente em tempo real, foi feita em setembro de 2022. Então, o Estado recolhe do servidor contratado e convocado a contribuição ao INSS e não faz o devido repasse da contribuição do trabalhador ao INSS, e isso já tem trazido transtornos aos trabalhadores em educação, e aí o Estado não cumpre a sua obrigação e está isentando a eventual OS de apresentar um certificado de irregularidade previdenciária. É meio estranho, é um trocadilho, não é um trocadilho, o Estado não faz e também dá exemplo para que os outros também não o façam. Isso é muito grave, porque nós temos no Estado de Minas Gerais trabalhadores que têm 20 anos, 25 anos como contratos precários de trabalho, que vão se aposentar pelo INSS e que estão agora nessa situação, porque o Estado de Minas Gerais não está fazendo a contribuição ao regime geral de previdência dos servidores contratados e convocados. Permite a rediscussão da parceria firmada entre Estado e OS com termos aditivos, repactuar o objeto, prazos e condições, alteração do projeto, previsão de receitas e despesas, podendo-se promover a redução do objeto ou, o que nós denunciamos, o acréscimo de objeto, a revisão completa dos contratos que podem ser rediscutidos de acordo com o projeto de lei. A possibilidade de firmar parceria com a entidade qualificada, como OS e OSCIP, que não seja a matriz, isto é, com empresas filiais, inclusive, fora do Estado. Retira o prazo para que os resultados atingidos com a execução do termo de parceria sejam avaliados pelos membros do Conselho, isto é, não haverá mais avaliações periódicas para averiguar se o termo de parceria está sendo cumprido ou não. Sessão especial de servidor do Estado para OS e OSCIP, no caso, servidores efetivos, sem obrigatoriedade de vincular as funções do cargo efetivo ou função pública do servidor às atividades que eles irão exercer junto à OS e OSCIP. professor de educação básica em sessão especial poderá exercer qualquer função que não seja do seu cargo na OSCIP ou na OS? É um questionamento que também precisa ser feito. O Estado aumenta a responsabilidade, aqui retomando a questão da contribuição previdenciária, aumenta a responsabilidade das OSCIP pelo servidor que for cedido pelo Estado, inclusive pelo recolhimento e pelo repasse do percentual determinado por lei para o regime próprio de previdência e assistência social dos servidores públicos do Estado e demais encargos. Então, além do regime geral, o regime próprio também. Aliás, os do regime geral serão demitidos, não é, gente? Porque entregar escolas públicas para escolas privadas qualificadas como OS para ofertar educação básica, é isso que o Estado quer. entregar os servidores públicos efetivos da educação básica para atuar nas OSCIP por meio de sessão especial. Os servidores em educação básica contratados e convocados temporariamente não têm direito a remanejamento ou sessão. Serão demitidos se houver entrega das escolas públicas à OSCIP. Lembrando que nós temos 50% da nossa categoria, 52% da nossa categoria vinculada com contratos precários de trabalho. São contratados. 52%. E aí nós já temos uma experiência de OS, a gestão compartilhada que é com a Secretaria de Educação do projeto SOMAR. São três escolas. Escola Estadual Coronel Adelino Castelo Branco, que fica em Sabará, Escola Estadual Francisco Menezes Filho e Escola Estadual Maria Andrade Rezende. Quem venceu a concorrência foi a Associação do Centro de Educação Tecnológica do Estado da Bahia, CETEB. E aí os relatos dos profissionais que foram impactados pelo projeto SOMAR e já estou caminhando para finalizar, presidente. Fiquei sabendo do projeto SOMAR através de uma mensagem no celular que recebi e que foi enviado por colegas de trabalho. Era abril de 2021 e a mensagem citava uma matéria do jornal Estado de Minas. Fiquei surpreso ao saber que a escola em que eu trabalhava estava entre as três escolas afetadas. Não houve comunicação alguma por parte da Secretaria de Estado da Educação e continuamos sem receber qualquer orientação a respeito. No meu caso, particularmente, foi uma luta até o último minuto. Até quando não teve mais jeito é que eu fui para a escola e a escola me aceitou. Até o último minuto, eu fiquei recebendo recusas. Olha, não tem número de aulas aqui para você, a escola para onde ele iria. não tem como você vir para cá, você não pode vir para cá, não temos cargos assim. E, assim, eu ficava perdido, porque a minha pendência em escolha atrapalhava os demais colegas. Então, isso gerou uma angústia, um estresse em todos os profissionais. Dificuldades. As pessoas foram informadas pela imprensa ou por um SMS de celular no caso do projeto Mãos Dadas, que é uma forma de municipalizar a educação básica no interior, os anos iniciais e finais do ensino fundamental. Os municípios que fizeram a municipalização, que caíram no engodo, que iludiu as prefeituras, já estão pagando o preço. Matheus Leme é pertinho aqui, municipalizada em novembro do ano passado, as quatro escolas estaduais do município, 84 milhões, se não me engano, foi oferecido à prefeitura pelo governo do estado. Hoje, nós temos salários atrasados da rede municipal, alunos tendo aula no poliesportivo da cidade, sem banheiro, sem cantina, tendo que atravessar a rua, sem água, tendo que atravessar para a rua para ter aula, e as profissionais efetivas, sem ter para onde ir, e os designados, as ASBs, as professoras, demitidas, sem ter onde trabalhar, e a comunidade escolar sem saber o que fazer. E foi muito curto o espaço de tempo entre as denúncias que nós fizemos, o combate que o Sindyute fez em Mateus Leme, fez em outras regiões do estado, e o resultado, quatro meses, cinco meses, cinco meses do que está acontecendo. As professoras vieram aqui, nós estávamos na audiência pública, membros da Secretaria de Educação vieram aqui. Não, as professoras serão cedidas, as professoras serão cedidas ao município, município que não tem condições de arcar com a quantidade de alunos que recebeu. E as professoras ficaram excedentes, não podem ir para Itaúna, porque Itaúna também foi municipalizado, não podem ir para Betim, porque Betim também foi municipalizado, não podem ir para Igarapé, porque Igarapé também foi municipalizado. Aí a professora efetiva está assim, olha, no ano passado, de outra região, no ano passado, eu fiquei como a professora de apoio, porque, nesse caso, a secretaria abriu exceção para professoras efetivas serem professoras de apoio. Agora, me colocaram como professora no uso da biblioteca, só que chegaram mais três professoras mais antigas do que eu e eu não tenho para onde ir, porque as repercussões não ficam só nos quatro meses depois da implantação do Mãos Dadas ou do SOMAR. As repercussões são geracionais, porque na educação é assim. A gente ainda colhe, colhe não, a gente ainda paga, porque é sempre a categoria que paga o preço. A gente ainda paga o preço da municipalização do Eduardo Azeredo. 1996, 97, não sei, foi na época da greve, não sei, não me lembro. Está vendo? Tem tanto tempo, eu era estudante nessa época. Nós estamos pagando esse preço ainda. As pessoas da categoria estão pagando preço por escolhas que são de governo, por filosofia de governo e a gente paga o preço todos os dias. Só que, nesse período que nós estamos enfrentando agora, a roda do preço a ser pago está muito rápida. Nossa categoria não aguenta mais. As professoras não aguentam mais. Sem falar das questões salariais que não são o alvo e o objetivo desta audiência pública. Minas Gerais tem um piso de R$ 2.350, é o pior vencimento básico do país. não pagam o piso, não pagou em nenhum ano. E acham que nós precisamos naturalizar e entregar a gestão da escola e a nossa vida profissional e a vida dos nossos alunos na mão de empresas que são criadas exclusivamente para assumir OS. não tem nenhuma fundação importante, não, cria a empresa hoje, faz o CNPJ hoje para concorrer amanhã para assumir OS e para assumir gestão de escola. É isso que vai acontecer. Não tem qualidade, não tem fiscalização. O projeto diz, quem vai fiscalizar? Porque os conselhos vão estar subordinados à Secretaria de Estado da Educação, no caso do Conselho Estadual de Educação. Quem vai fiscalizar? Quem vai cuidar? Então, os deputados que estão aqui, as deputadas, precisam pensar muito bem, muito bem, porque o Mãos Dadas já explodiu no interior, as pessoas já estão desassistidas, a comunidade já está desassistida, porque tem aluno fora da escola por causa disso, como tem aluno fora da escola por causa da educação, o ensino médio e tempo integral. E como é que vai ser? A educação, que é um direito garantido na Constituição, não pode ser transformada em uma mercadoria no Estado de Minas Gerais. Não pode. E os deputados têm uma função e um papel que é fundamental. Quem encaminhou o projeto de reforma administrativa, e tudo isso que nós elencamos aqui não tem nada de reforma administrativa. É um escancaramento do Estado de Minas Gerais para o terceiro setor. É isso que está acontecendo, é isso que está posto nesse projeto. E os deputados, todos eles, todos, porque nós sabemos a correlação de forças aqui dentro. Todos sabem, todos sabem, mas é muito vergonhoso, ao mesmo tempo em que tramita na Casa a reforma administrativa que escancara para o terceiro setor, também tramitaram um projeto de reajuste de 298% para o governador do Estado e, mais vergonhoso ainda, um projeto que isenta locadoras de pagamento de impostos que ela deve ao Estado de Minas Gerais. É essa a nossa contribuição. Agradeço ao presidente porque extrapolei em muito o tempo que estava previsto, mas a educação... A educação é o maior orçamento, é a maior secretaria, é a maioria dos servidores públicos e acho que nós podemos, e como o presidente permitiu, utilizar de um tempo maior para trazer a nossa leitura e dar voz aos que não têm voz, que é o papel do Sindhute. Obrigada. Obrigada. Obrigada, Denise. Na sequência, concedo a palavra a Regina Márcia Pimenta Assunção, presidenta dos Sindicatos Servidores do Meio Ambiente de Minas Gerais. Cid Sema. Tem vossa excelência a palavra. Bom dia, senhor presidente dessa Comissão de Administração Pública, deputado João Mangalhães. Destaco a deputada Beatriz Serqueira pelo requerimento. Agradeço a todos os deputados dessa bancada pela oportunidade de trazermos as preocupações e as falas dos servidores do meio ambiente do Estado de Minas Gerais, assim como do Sindicato Sema. Bom dia a todos os presentes, a todos que nos ouvem virtualmente, aos servidores do meio ambiente. é importante traçarmos aqui um cenário que já trouxe aqui nessa casa várias vezes sobre o tamanho, para vocês entenderem o tamanho da preocupação dos servidores do meio ambiente com o que está colocado no PL 358 de 2023. O Sindicato Sema representa uma categoria de servidores que presta um serviço de alta relevância para o Estado. Porém, há muito tempo, há bastante tempo, estamos sem o reconhecimento e sem a valorização dessa categoria. Temos sofrido ataques de todas as maneiras. Estamos sem a reposição das nossas perdas inflacionárias desde 2012, apesar dos 10% que foram repassados no ano passado, estamos em um déficit de mais de 39% nas nossas carreiras. Temos o pior salário para a categoria de todo o Brasil, para a categoria de servidores do meio ambiente. Estamos sem os pagamentos dos valores retroativos atrasados, reconhecidos pelo Estado desde 2015. Estamos sem a implementação de um plano de carreira já homologado judicialmente desde 2016. nada é reconhecido para os servidores do meio ambiente em seus direitos. E aí, vocês imaginam com a chegada da fala de um governador que pede 298,52% de aumento do seu salário. Não existe lei de responsabilidade fiscal para isso? só existe lei de responsabilidade fiscal para não tramitar os direitos dos servidores quanto à tramitação de um plano de carreira? Essas questões trazem para os servidores espanto, indignação, revolta. Servidores falam em sair do Cisema, em desistir. Existe um vácuo grande de comunicação. Somos atacados na mídia todos os dias. com esse cenário recebemos o PL 358,2023 e o Cisema foi até os servidores, fizemos uma live, coletamos todos os indicativos desse PL, análise de todos os artigos, construímos um grupo de trabalho dentro do Cisema para poder trazer aqui a análise das legislações ambientais, rotinas de trabalho e competências já estabelecidas nas casas do Cisema IGAM, FEAM, IEF, CEMAD. Os artigos que nos destacam nesse PL, o artigo 37 e 38. Porém, quando avaliamos o artigo 14 da CEAPA, Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, nos incisos 15 e 16, nos confrontamos com uma fala muito preocupante, que vem falando que a implementação das florestas plantadas com finalidade econômica de espécies nativas e exóticas, excluídas as vinculadas à reposição florestal. A partir daí, surgiram várias preocupações no controle das florestas plantadas, que faz parte de uma cadeia de controle ambiental, que tem relação com várias atividades, como a do carvão consumido nas siderúrgicas, a destinação da lenha de desmatamento, legais e ilegais, a preocupação em visão econômica através da comercialização de produtos de árvores nativas e exóticas em Minas Gerais, conflitos na concessão de licenças de desmatamento. O que deveria acontecer é o fortalecimento do monitoramento e a punição de responsáveis por desmate legal. Essas ações de controle, elas devem ocorrer dentro do IEF, com definição, emissão de daias para supressão de florestas nativas, fiscalização de campo e punição dos responsáveis. O Sindicema veio colhendo, então, todas as informações dos servidores que destacaram pelo IEF no termo florestas plantadas, no artigo 14 da CEAPA, onde a gente tem verbos como planejar, promover, organizar, coordenar, executar e regular. Regular nos preocupa com seu amplo conceito. Nós temos ações setoriais com regularização política e articulação com o SISEMA. Quais os perigos para a preservação ambiental nessa proposta? Aí nós confrontamos também debates com os servidores da FEAM. O Sindicema tem procurado também reuniões com a SEMAD, com a diretoria do IEF, sobre essa conjuntura, pois a SPL tem uma grande complexidade, está amplo e precisa ser definida aqui as competências em lei. Não se deve permitir sair daqui dessa Casa da Assembleia uma definição das competências para que depois não sejam ressalvadas em decreto, que seria uma atribuição do governador e não passaria aqui pela Assembleia Legislativa para um amplo debate. quando fomos aos servidores da FEAM ouvimos preocupações de vários conflitos para termos um melhor entendimento. Na manifestação dos servidores ressalta a preocupação com a execução da regularização ambiental em desconexão com unidades administrativas como fiscalização, qualidade do solo, áreas contaminadas, qualidade do ar, fonte de emissão, resíduos sólidos industriais, resíduos sólidos, rejeitos de mineração. A preocupação maior dos servidores SISEMA será uma estratégia que permitiria a SEMAD se afastar dos escândalos de favorecimento no âmbito da regularização ambiental? Haverá realmente maior eficiência e poder da atuação da FEAM livre de pressões externas? O que vem ocorrendo com os escândalos da mídia se transferiria para a FEAM? Sabemos que, em 2006, as casas do SISEMA perderam sua autonomia financeira e administrativa. Será preservada a autonomia técnica dos servidores na execução dos procedimentos de regularização ambiental? Seria possível, assim como foi feito agora no Instituto Chico Mendes, um processo seletivo com os servidores da casa para que se escolhesse o presidente da FEAM? é necessário o retorno da autonomia financeira das entidades indiretas. A FEAM já tem destaque como expertise no licenciamento ambiental e precisa de um resgate técnico para exercer novamente a função, pois os servidores ao longo desses anos aposentaram ou foram removidos para outros órgãos. Faz-se necessário no SISEMA a recomposição do quadro de servidores. E o SISEMA vem lutando por outro concurso público desde 2014. Preocupa-se com a fiscalização vinculada à SEMAD, que deveria estar, então, incorporada à FEAM, pois, no artigo 37 do PL 358 de 2023, foram mantidas as competências da SEMAD. Quais sejam? A supervisão e planejamento de ações de inteligência de estratégia de fiscalização ambiental e coordenação de exercícios de poder de polícia administrativa. Essas devem ser executadas por uma instituição de cunho político. Quanto à gestão de barragens de resíduos ou de rejeitos de indústria e da mineração, conflitando com uma sobreposição de atribuições que ficam na SEMAD, de acordo com o artigo 122 do PL. Também no artigo 122, exclui as temáticas de emissão atmosférica, efluentes industriais e resíduos industriais na diretoria de mineração e atividades industriais. A separação da temática de qualidade do solo e áreas contaminadas. Estas são trabalhadas conjuntamente através da resolução CONAMA 420, de 2009, e da DN conjunta COPAN-CRH-02, de 2020. Porém, no PL, tem uma desarticulação dessa ação preventiva. A restrição da temática de emissões atmosféricas não está clara no artigo 122 do PL 358. Centro de Geotecnologias e Monitoramento Ambiental Territorial absorvido pela SEMAD, porém, essas ferramentas são essenciais às competências da FEAM. Inclusão da temática de áreas contaminadas na diretoria de mineração e atividades industriais, porém, áreas contaminadas não se restringem apenas à mineração e à indústria, é extensiva a toda atividade que tenha potencial impacto de contaminação, ainda que não passíveis de licenciamento. A extinção da Diretoria de Instrumento e Gestão e Planejamento Ambiental, a DIGA, estrutura da FEAM. Porém, as competências da DIGA são prevenção e atendimento de acidentes e emergências ambientais, desenvolvimento de instrumentos de gestão e planejamento ambiental e territorial, acompanhamento da recuperação ambiental das bacias do Rio Doce e Paropeba, as impactadas pelos rompimentos das barragens. Importante entender se haverá prejuízos ao trabalho que a FEAM vem desenvolvendo desde 2019 e que não foram fomentadas na SEMAD. A quem caberá a coordenação das ações de reparação dos desastres ambientais Brumadinho e Mariana e os atendimentos emergenciais ambientais, ambos competências da FEAM. Temos que esclarecer também o aumento de 103 cargos de provimento, 40 gratificações ocupantes de cargos temporais na administração direta e indireta e o concurso público. Temos outras questões e outros itens apontados também pelos servidores, como o GEDAR, essa gratificação para quem executa a ação de fiscalização que hoje não são suficientes para todos os servidores que também é um conflito de luta dentro do sindicato. Ressalto a preocupação das definições ficarem claras no PL, porque se ficar alteração em decreto, perdemos as atribuições corretas das competências que têm que ser firmadas em lei. Existe grande complexidade a ser analisada nesse PL, precisamos da autonomia das casas do SISEMA. Continuaremos nos reunindo com os servidores, continuaremos em tratativas com a SEMAD para entendimentos e trazer aqui para essa casa todo o debate e acompanhando todas as discussões necessárias. Agradeço mais uma vez a presença de todos os servidores nessa audiência e a oportunidade de fala e amanhã estaremos na comissão de meio ambiente presentes também para essa continuidade dessa luta. Agradeço e passo a fala para os próximos dirigentes sindicais. Acho que é Núbia, por favor. Entrego ao presidente dessa comissão as pontuações apresentadas pelos servidores, explanadas e escritas aqui com maior profundidade para análise. Obrigado, Regina. Na sequência, concedo a palavra ao Emerson Silva de Oliveira, presidente do Sindicato e servidores da Polícia Civil de Minas Gerais. Gostaria aqui de cumprimentar a mesa na pessoa do presidente João Magalhães, agradecer também a deputada Beatriz pelo convite para participar dessa comissão, deputado professor Cleito, deputado Ulisses Gomes, também aqui deputado Gustavo Santana e aos demais deputados e deputadas, cumprimentar a todos que estão aqui presentes, parabenizar aos colegas policiais civis, aos servidores administrativos que aqui estão, que é um tema de grande relevância não só para os policiais civis e servidores administrativos, mas também para a nossa instituição Polícia Civil. Eu gostaria de dizer aqui que Minas Gerais, a Polícia Civil de Minas Gerais tem cuidado do nosso DETRAN, que diga-se de passagem é um dos melhores DETRANs do Brasil, um dos DETRANs que tem menos índices de desvio de conduta dentro da instituição e quem suporta é a Polícia Civil de Minas Gerais, os nossos bravos colegas e colegas que estão aqui à frente dessas ações. Mas, como dito por alguns colegas aqui da frente, o governador Romeu Zema não traz só uma reforma administrativa, ele não traz uma reestruturação das secretarias, ele traz um desmonte praticamente do serviço público. Ele tem trazido aqui reformas que vão acabar com a prestação do serviço público para a nossa sociedade. Então, é preciso, senhores deputados, senhoras deputadas, que se têm uma atenção muito grande. A gente já tem conversado com vários deputados dessa casa, a gente tem trazido essas informações e um dos grandes problemas que ele fala que é trazer, tirar o policial civil da atividade meio, que chama-se DETRAN, para levar para a atividade fim. E isso é uma falácia do governador Romeu Zema, não sei se por falta de orientação, eu até prefiro acreditar que ele foi mal orientado com relação a isso, porque principalmente os nossos examinadores, senhores deputados, senhoras deputadas e quem também está aqui nos assistindo, eles não fazem exames na hora do trabalho deles. Primeiro, eles cumprem a atividade fim, que é a investigação criminal. E, posteriormente, no seu horário de descanso, que ele deveria estar com a família, deveria estar com os filhos na hora do lazer, ele está trabalhando para dar um pouco mais de dignidade para a família, porque os nossos salários são péssimos. A Polícia Civil de Minas Gerais tem o 22º salário do país. É o quinto pior salário do Brasil. Então, isso ele não tem contado para a população. então, a hora que os colegas deveriam estar dentro das suas casas, ou no seu horário de descanso ou de lazer, eles estão trabalhando para complementar a renda. Então, talvez ele não tenha sido informado sobre isso. E é muito importante que os senhores e senhoras deputadas, que a população no geral saiba disso, e talvez o governador Romeu Zema, caso ele não saiba, ele fique sabendo através dessa Casa Legislativa. outra coisa importante que nós precisamos, caso o DETRAN venha a sair da Polícia Civil, que tenha, sim, uma contrapartida para a Polícia Civil. Isso é uma defesa. Nós defendemos isso há anos, há anos, que é de pelo menos 2% da arrecadação do servidor, do DETRAN, para investimento na estrutura da Polícia Civil. Nós não estamos aqui pedindo salário que saia do DETRAN e venha em salário, não, vem em estrutura, que a estrutura da Polícia Civil é péssima, que o governador Romeu Zema também não conseguiu ainda estruturar as nossas delegacias, os nossos locais de trabalho. Então, quando ele fala em retirar o DETRAN da Polícia Civil, mas ele fala que vai retirar os examinadores também, e a intenção dele é criar, cortar gastos, criar mecanismos de economia para o Estado, ele vai ter que fazer outros concursos. fazendo outros concursos, isso vai gerar impacto. E nós temos uma mão de obra altamente qualificada na Polícia Civil e no DETRAN de Minas Gerais. Porque eu vou falar para os senhores aqui o que é preciso para ser um examinador. Vou falar o básico, porque eu não sou examinador, sou investigador de polícia e não trabalho como examinador e tiro o chapéu para esses colegas que tanto fazem o serviço de examinador, que trabalham como secretários, que trabalham como coordenadores, como auxiliares. Nós temos os servidores administrativos que têm os piores salários dentro da estrutura do Estado e que dão sangue na entidade. Mas eu falo na entidade Polícia Civil, que nós não temos servidores administrativos somente no DETRAN. Então, para os policiais, para ser um examinador da Polícia Civil de Minas Gerais, a primeira coisa é que o colega precisa ter nível superior de escolaridade. O segundo ponto, ele tem que ser habilitado, habilitado, no mínimo, na categoria de A a D, no mínimo, para outros casos que são dos cavalos e carretas, eles precisam de carteira E. Eles vão gastar em torno de R$ 10 mil só para ter essas habilitações, mais curso de formação de instrutor e curso de examinador. Então, é isso que nós precisamos. Imagina quanto que o governo do Estado não vai gastar para fazer isso. Nós, hoje, em Minas Gerais, nós temos cerca de 2 mil e 49 policiais e servidores administrativos que trabalham fora do seu horário de serviço, importante frisar, fazendo os trabalhos de examinadores, coordenadores de banca e presidentes de banca. Então, o senhor governador talvez esteja mal informado com relação a isso. à nossa Polícia Civil, que já está sucateada, senhores deputados, senhoras deputadas. O governador quer levar os prédios, as unidades que estão, os DETRANS, para ser plague, quer tirar da estrutura da Polícia Civil. Como que nós vamos fazer isso? É impossível, a Polícia Civil já está sucateada. Não tem como pegar os prédios, por exemplo, vou dar o exemplo, o prédio ali do DETRANS da Gamileira, que fica ali no Complexo Educacional da Polícia Civil, que é simplesmente pegar esse prédio e levar para ser plague. E a Polícia Civil? As estruturas da SIRETRANS no interior, onde houver as unidades mistas, que é igual à cidade que eu trabalho, Betim, onde existe o prédio onde há delegacias, inclusive, aqui só fazer um parênteses, que é principalmente a delegacia de mulheres, viu, senhoras deputadas, está lá em estado de calamidade, está faltando investimento para mudar a estrutura de lugar, ela fica num prédio no DETRANS, é um absurdo. Fica, as mulheres que às vezes são lá vítimas de violência, vão passar no meio de detentos, inclusive, para ser atendidas nas delegacias. Então, é bom ter esse olhar para a delegacia de mulheres de Betim, mas lá existe um prédio misto, onde funciona a Siretran e também funcionam as delegacias. E o que faz? Pega essa estrutura e leva para a CEPLAG e vai colocar a polícia civil aonde? É isso que nós estamos querendo trazer a reflexão, a reflexão para os senhores e senhoras deputadas. Não é um ponto simples de se resolver, como disse o governador do Estado. Ah, vamos tirar a estrutura do DETRAN da Polícia Civil e o interior. Continua dentro da Polícia Civil até quando? Até o dia que não der mais lucro? porque o que o DETRAN faz é dar lucro, sim, para o Estado e é para o Estado. E terceirizando esse serviço, como já estão fazendo com as vistorias, ou pelo menos tentando fazer com as vistorias, esse dinheiro vai sair do bolso do contribuinte, porque é do bolso do contribuinte e vai direto para o particular. E, dentro disso, senhoras e senhores, eu quero trazer aqui uma reflexão para os prefeitos, principalmente os prefeitos dos pequenos municípios. O particular, ele visa somente o quê? Lucro, gente. Só lucro. Vocês que são prefeitos de pequenas cidades, já perguntaram ao governador como serão feitos esses trabalhos nessas cidades? Se o particular vai querer colocar uma vistoria num local onde não dá lucro para ele? Quem que vai perder essa receita? São as prefeituras. Quem vai ter problemas para resolver com estrutura e infraestrutura dentro das cidades? São os prefeitos, são os vereadores. E a hora que não tiver verba lá, como disse a colega aqui, com relação às escolas municipalizando, olha os problemas que estão tendo. Então, é algo que precisa ser muito bem pensado. Nós, policiais civis, principalmente nós do Sindipol, nós temos, sim, soluções para se resolver muitos problemas dentro da polícia civil, mas o governador do Estado precisa ouvir as entidades de classe, não somente os delegados da cúpula que estão ali ao lado dele, porque eles estão ali mostrando o que está bom. Nós mostramos também o que está ruim e trazemos soluções para isso. Nós trazemos soluções. Então, é importante que os senhores e senhoras deputadas, principalmente, que têm observado, têm acompanhado, está ali o professor Cleito, que nos deu a honra de visitar o Sindipol, viu o quanto a gente trabalha. Então, têm acompanhado isso e nós não podemos permitir que o Estado desmonte, desmonte o serviço público, porque a população vai pagar mais cara. Antes do governo do governador Romeu Zema, não sei porquê, mas antes, uma carteira de habilitação, ela era entregue em menos de 24 horas. E hoje, demora dias, demora meses, e quem está sofrendo com isso? A população. Eu queria entender por que há esse desmonte. Será que o DETRAN, dentro da estrutura da Polícia Civil, é ruim? O nosso DETRAN é o DETRAN que mais coíbe fraudes no momento de fazer exames, no momento de habilitação. Por quê? Porque lá nós temos policiais, os ferros velhos, chamados ferros velhos, as empresas de desmonte são fiscalizadas por quem? Pelo DETRAN. Quem que vai lá fiscalizar? Os investigadores de polícia que vão lá para fazer essa investigação. Então, nós precisamos ter um olhar com mais carinho, com mais cautela para as nossas funções dentro da instituição. nós temos que pensar melhor com relação a isso, gente. O governador do Estado, eu tenho aqui que trazer um problema sério também, já que ele quer economia para o Estado, quando ele fala que vai otimizar o trabalho da Polícia Civil, trazendo os investigadores para fazer investigações, que é o trabalho fim da Polícia Civil e é uma verdade. Mas ele quer pegar os servidores administrativos, que são servidores da Polícia Civil, e colocar dentro da CEPLAG. E nós não podemos permitir isso, que nós vamos perder em torno de 2 mil servidores, senhor deputado. Nós vamos perder em torno de 2 mil servidores. E quem vai fazer o serviço meio, que são os serviços que os servidores administrativos fazem? Os investigadores? Então, nós temos que pensar nisso, porque não adianta. Então, nós não estamos resolvendo um problema de pessoal, nós não estamos levando os investigadores para atividade fim, até mesmo porque eles já estão na atividade fim, porque o colega trabalha no expediente 8 horas e vai para uma banca examinadora à noite. O colega trabalha no expediente e vai no final de semana. O colega trabalha no plantão e sai de manhã e vai fazer exame. Para concluir, senhor deputado, então, pessoal, é muito importante, senhores e senhoras deputados, a sociedade, o nosso povo mineiro, os nossos colegas, vamos nos mobilizar com relação ao desmonte, não somente do Detran, mas ao desmonte da Polícia Civil. Vamos nos manter unidos, vamos trazer esse debate para a sociedade. Mais um ponto só para finalizar, senhor deputado, é com relação às informações do Detran, que hoje é gerida pela Polícia Civil de Minas Gerais, e o projeto, ele está meio vago com relação a essas informações. e a Polícia Civil precisa ter, sim, essas informações, ter esses acessos irrestritos, e também com relação aos gravames que é preciso ser colocado em veículos quando acontecem as investigações. Eu gostaria, mais de uma vez, de agradecer a todos e todas aqui e falar que, sem união, nós não conseguiremos os nossos objetivos. E os servidores administrativos precisam permanecer na Polícia Civil de Minas Gerais para a gente trazer serviço de qualidade à nossa população. E é isso aí. Muito obrigado. Obrigado, Emerson. Eu concedo a palavra para tecer suas considerações à secretária de Estado de Meio Ambiente, Marília Carvalho de Mello. Tem você nessa palavra. Muito bom dia a todos e a todas. Cumprimentar o presidente dessa comissão, deputado João Magalhães. Em nome dele, todos os deputados aqui presentes. Cumprimentar a Regina, nossa presidente do sindicato. A Coinha, eu faço parte com muito orgulho por ser servidora de carreira do Instituto Mineiro de Gestão das Águas. Cumprimentar meus colegas dirigentes, Renato, presidente da FEAM, Letícia, da assessoria, Alexandre, nosso subsecretário de Fiscalização e Vitor, nosso subsecretário de Licenciamento e Andréia, nossa assessora de Comunicação, que também nos acompanhou aqui. Bem, eu vou iniciar a minha fala trazendo um pouco do conceito que está por trás da nossa proposta de reforma administrativa do Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos. O conceito base para a proposição que está no PL, ora em discussão nessa Assembleia Legislativa, ele se refere às funções de administração direta e de administração indireta, de fato. A função da administração direta é coordenar, definir estratégias de políticas públicas e a administração indireta tem uma função de execução das políticas e diretrizes emanadas, seja pela secretaria, seja pelos nossos conselhos, no nosso caso o Conselho de Política Ambiental e o Conselho Estadual de Recursos Hídricos. E esse modelo a gente pode observar em vários locais. É o Ministério do Meio Ambiente com as suas instituições vinculadas, o IBAMA que licencia e fiscaliza, o ICMBio aqui mencionado, só para dizer, algumas, a Agência Nacional de Águas que retorna agora inclusive para o Ministério do Meio Ambiente. Então, essa lógica de administração da função da administração direta e indireta que também é aplicada no governo federal e em vários outros estados, eu posso citar São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia, Paraná, Santa Catarina, foi a base conceitual do nosso trabalho. Bem, então, a partir disso eu vou começar a responder algumas questões postas, agradeço inclusive a deputada Beatriz pelas contribuições, a deputada Bela que também tive a oportunidade de ontem passar amanhã aqui com ela conversando sobre os diversos pontos. O ponto mais significativo da proposta da mudança administrativa é a retomada para a FEAM do licenciamento ambiental. É importante a gente dizer que o licenciamento já esteve na FEAM antes de 2006, quando, inclusive, a Regina mencionou a reforma administrativa da época. O Instituto Estadual de Floresta é responsável pelas autorizações de intervenção florestal, o Instituto Mineiro de Gestão das Águas é responsável pelas autorizações de uso de água e a FEAM, desde 2006, não tinha essa função de regularização ambiental. Então, a gente retorna com esse processo de regularização ambiental para um órgão da administração direta que tem uma função técnica e executiva. E, quando a gente questiona a estrutura da FEAM, sobre fiscalização e sobre a nossa preocupação até para o fortalecimento, e esse foi o nosso objetivo, da política mar de lama nunca mais aprovada nessa Assembleia Legislativa e sancionada pelo governador Romeu Zema. Se vocês observarem a estrutura da FEAM, ela tem duas diretorias que têm relação com o licenciamento. Uma de apoio à regularização ambiental e outra de apoio às unidades do interior, que hoje são as nossas superintendências, serão remodeladas para função específica na FEAM. E a diretoria específica que foi criada de mineração, ela não tem função de licenciamento. É bom que a gente reforce isso. Todos os licenciamentos serão tratados da mesma forma que hoje são nas superintendências regionais. Essa diretoria, ela tem o objetivo de fortalecer a implementação da Lei Mardin-Lama Nunca Mais. Então, tem uma diretoria específica de fiscalização de barragens, que é uma fiscalização especializada, que hoje já é realizada pela FEAM. Uma diretoria de áreas contaminadas e, nesse caso, especificamente para o setor e atividades industriais, como colocado lá. E uma diretoria, a última diretoria, para a reconversão e recuperação dos territórios após a conclusão das atividades de mineração. Então, hoje, a gente fortalece, volto a dizer, a implementação da Lei Mardin-Lamas Nunca Mais como estrutura própria para esse objetivo. E, quando a gente fala em fiscalização junto com regularização, quero também dar o exemplo do Instituto Mineiro de Gestão das Águas e como funciona hoje. Hoje, nós temos uma subsecretaria de fiscalização que tem um foco na fiscalização de atividades irregulares, combate ao desmatamento ilegal e várias outras atividades que a gente tem trabalhado fortemente. E nós temos duas especialidades de fiscalização. Hoje, a FENHA já faz fiscalização de barragens de rejeito e o Instituto Mineiro de Gestão das Águas, como especialização, faz fiscalização de segurança de barragem de água. Então, isso continuará da mesma forma que hoje tem. E a subsecretaria de fiscalização, ela ganha uma maior autonomia no processo de fiscalização com uma coordenação direta com núcleos regionais de fiscalização. Então, esse foi um ponto também abordado pela deputada que eu queria aqui trazer. Em relação a florestas plantadas, um outro tema aqui também abordado. O que vai para a CEAPA de florestas plantadas é o fomento da atividade, que é uma função da CEAPA para qualquer atividade agrícola. E a floresta plantada pode ser vista como uma atividade agrícola. Mas o controle e a fiscalização permanecem sob competência do Instituto Estadual de Florestas. Exatamente porque foi colocado aqui que todo o processo de gestão florestal inicia no controle da floresta plantada, no combate ao desmatamento irregular, até a comercialização de produtos e subprodutos florestais. Então, toda a fiscalização e controle continua no IRF e, por isso, as taxas decorrentes dessa atividade também continuam no IRF. Mas fomentar a floresta plantada e é bom dizer que Minas Gerais é o Estado com maior área de floresta plantada, ele traz benefícios ambientais muito expressivos. Porque, se nós temos floresta plantada, nós diminuímos a pressão sobre floresta nativa para a produção de carvão ilegral, que é um grande trabalho que a gente tem feito com a subsecretaria, dizer aqui, tem vários colegas servidores da Polícia Civil que também nos apoiam nesse trabalho. Bem, a Regina também traz alguns pontos, Regina, e eu acho que é muito importante, amanhã a gente vai ter oportunidade de aprofundar na Comissão de Meio Ambiente, mas fiz questão, deputado João Magalhães, de estar aqui presente na comissão para que a gente já pudesse começar esse processo de conversa e de escuta com vocês, mas nós tivemos muito cuidado quando nós fizemos transferências de competência. Nenhuma competência do SISEMA foi perdida. Então, o que foi colocado por você, Regina, e, obviamente, nós estamos sempre à disposição e a gente dialoga muito com você, sobre emissão atmosférica, sobre qualidade do solo, antes estava na FEAM e o licenciamento estava na SEMAD. Nós estamos invertendo isso. Isso é definição de padrões, isso é gestão, isso é estratégia, isso irá para a SEMAD com áreas específicas criadas para isso. Amanhã a gente vai ter oportunidade de aprofundar, pedir já à equipe que prepare um de para para ficar muito claro que nenhuma competência foi perdida e, obviamente, aí nós teremos também um momento de escuta com os servidores para a gente ter as equipes alocadas conforme o perfil dos servidores em cada uma dessas novas áreas que a reforma administrativa propõe. Bem, deputada, eu acho que, de maneira ampla, eu abordei todos os pontos, permaneço à disposição, amanhã estaremos aqui novamente às 9 horas da manhã com todos os senhores para debater os avanços que a gente espera ter na gestão ambiental através dessa reforma administrativa. Muito obrigada. Obrigado, secretária. na sequência, concedo a palavra a Gleison Mauro de Souza Costa, secretário-geral do Sindicato de Servidores Administrativos da Polícia Civil de Minas Gerais, Cia Paul, representando Paulo Vítor de Oliveira, presidente do Sindicato de Servidores Administrativos da Polícia Civil de Minas Gerais, Cia Paul. Tem, vossa excelência a palavra. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a presidência desta mesa, na pessoa do seletíssimo deputado João Magalhães, ao bloco de oposição, presidido por deputado Ulisses, que, juntamente com a deputada Beatriz Serqueira, nos providenciou que pudéssemos estar aqui para poder fazer as nossas colocações do que aflige a categoria dos Servidores Administrativos da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais nessa PL 358. Bom, o deputado, o nobre deputado João Magalhães deve lembrar, nós já estivemos aqui em 2021, quando a PL 2924, de retirada do DETRAN e dos seus servidores administrativos para a CEPLAG, tramitou nessa casa, uma PL que tem as mesmas características dos artigos 82 a 89 dessa reforma administrativa. Foi muita luta, senhor deputado, junto com as entidades de classe da Polícia Civil e conseguimos arquivamento dessa PL 2924. Não imaginaríamos nós que o Zema, a voracidade de obter os serviços públicos para as entidades privadas, a saber, os nossos nefastos empresários de Minas Gerais, que só estão querendo o DETRAN, não é para prestar um serviço melhor para a população. Muita pouca gente sabe que o DETRAN do Estado de Minas Gerais arrecada 2 bilhões 311 milhões aproximadamente por mês. É a segunda maior arrecadação do Estado de Minas Gerais, só perdendo para a Secretaria, só perdendo para a Secretaria de Arrecadação do Estado de Minas Gerais a Secretaria da Fazenda. É isso que o Zema quer, é isso que os empresários são de olho. Ninguém está preocupado com a população de prestar um serviço melhor, não. Tanto isso não é legítimo, essa preocupação, que ao longo dos anos, desde que a PL 2924 aportou nessa casa, ele vem denegrindo a imagem dos servidores ali, tanto os administrativos como os policiais, chamando eles de incompetentes, chamando eles de corruptos, mas, no entanto, na criação da SET, que seria o órgão público que ia substituir o DETRAN na estrutura agora não da Polícia Civil, mas da CEPLAG, na criação da SET, ele pega esses mesmos funcionários corruptos e incompetentes e soca eles lá na SET. Eu fico sem querer, fico tentando entender, mas essa comissão de administração pública, eu creio, uma comissão séria, presidida pelo senhor deputado João Magalhães, e a gente pode até entender a característica dessa comissão, porque, em pormenores, diz a lei que a administração pública é o conjunto de órgãos, serviços e agentes do Estado que promovem, procuram satisfazer as necessidades da sociedade e não do governo e dos empresários, tais como educação, cultura, segurança, saúde, entre outros. Em outras palavras, a administração pública é a gestão dos interesses públicos por meio da prestação dos serviços públicos e não particulares. Dos 1.940 servidores administrativos efetivos da Polícia Civil, prestaram concursos para a Polícia Civil, se, na época do concurso, falassem até um concurso na CEPLAG, vocês querem concorrer, 98 ou 99% destes prestariam novamente concurso na Polícia Civil, que é o lugar que nós queremos estar. Ninguém aqui prestou concurso para a CEPLAG, que a CEPLAG faça os seus próprios concursos para preencher os seus próprios cargos. Quem quiser trabalhar na CEPLAG perde o governo para abrir o concurso público. Aliás, a Constituição Federal, na Emenda Constitucional 82 de 2014, prevê o seguinte, quanto à segurança viária exercida e preservada da ordem pública e da columidade das pessoas e de seu patrimônio nas vias públicas, os veículos altos motores, compreende do Estado a educação, engenharia e fiscalização de trânsito, além de outras atividades previstas em lei, que assegura ao cidadão o direito à mobilidade urbana e eficiente. Compete no âmbito dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios aos repercutivos órgãos ou entidades executivas de estruturar carreiras de trânsito, agente de trânsito com poder de polícia administrativa em concurso público. Tem que se abrir concurso público para preencher esses cargos e não socar lá os servidores administrativos emprestados a tempo indefinido da polícia civil. Além disso, ele quer mudar a nomenclatura do cargo. Você vai ser... Eu tenho lá um médico do hospital da polícia civil que serve todos os componentes da polícia civil lá no hospital com dois doutorados e agora eu vou virar para ele e falar você vai ser... Você não vai ser analista médico da polícia civil, não. você vai ser analista da polícia civil e serviços governamentais vai ser lotado na CEPLAG e amanhã pode te dar um apito de trânsito desviando totalmente a função da qual nós entramos na polícia civil, fizemos o curso preparatório para exercer nossas funções técnicas lá na Cadepal e agora pega essa mão de obra que foi direcionada para a polícia civil e só aquela lá no DETRAN aliás dos 1940 funcionários entre técnicos auxiliares e analistas de polícia civil da instituição hoje só 32% operam no DETRAN e CIRETRAN os outros 68% operam em delegacias operam nos ML são servidores competentes são servidores essenciais porque a cada carteira de identidade que sai lá do Instituto de Identificação o documento mais importante do cidadão quando ele quando ele se torna efetivamente cidadão do Estado é feito pelo servidor administrativo e aí pega ele e joga lá para o trânsito quem vai fazer essa identidade será que ele vai chamar empresários para poder fazer essa identidade alguma empresa particular lá no IML os psicólogos que atendem os familiares inlutados pelos seus entes queridos que foram e passam lá pela necrópsia quem vai fazer a necrópsia hoje é o auxiliar de necrópsia que é o servidor administrativo técnico assistente da polícia civil e analista e aí quem vai fazer agora vai dar ele um apito ele vai ficar apitando lá na hora que o cadáver chegar as psicólogos que estão no IML os técnicos que fazem a criminalística lá os químicos são analistas de polícia civil os biomédicos são analistas de polícia civil todos esses servidores os servidores que estão lá nas delegacias especializadas da mulher e da criança os psicólogos que estão lá para dar o suporte às mulheres que lá aportam às crianças nas DEANs nas delegacias do menor e adolescente quem que vai fazer esse serviço agora com a retirada deles para Detran é muito notório que o Zema fala conosco que não suas carreiras vão continuar mesmo vocês vão continuar lotados na polícia civil e pede-nos para acreditar na palavra dele palavra essa que foi dada há dois anos atrás aqui nessa casa e assinada no papel que ia dar uma recomposição das perdas inflacionárias não é aumento do salário não igual ele está fazendo com o cargo dele não é das perdas inflacionárias foi assinado no papel e esse filho do Gepetto ele ele simplesmente deu o calote e agora eu vou acreditar na palavra dele sem estar no papel que nossas carreiras vão continuar ligadas à polícia civil de jeito nenhum serviços governamentais isso abre um leque muito grande para amanhã ele excluir todas as nossas carreiras da polícia civil e deixar lotados só na CEPLAG sobre a batuta dos serviços governamentais você vai fazer qualquer coisa serviços governamentais é muito amplo não restringe ao trânsito não nós somos hoje casados com a polícia civil mas querem nos colocar uma amante indigesta a CEPLAG quer que você seja casado com a polícia civil mas seja amante da CEPLAG e amanhã ele divorcia você da sua esposa polícia civil e você só fica com a amante abandonado ao bel prazer de um governador que fala que o estado precisa de uma recuperação fiscal mas está criando um órgão por isso ele não pode fazer concurso para esse órgão porque ele vai contrariar a fala dele que o estado está quebrado se está quebrado como é que você está criando um novo órgão em um novo concurso e para ele não fazer isso ele pega o servidor administrativo muda a nomenclatura muda a sua função quebra a polícia civil no meio e joga o servidor administrativo lá para trabalhar no futuro para o terceirizado você vai ser funcionário de uma empresa que hoje ela é dominante no setor automobilístico e nós sabemos bem que é o padrinho do Zema a localiza você vai ser funcionário a localiza você não vai ser funcionário público mais o jogo não é mais técnico e nem jurídico nós vimos isso na comissão na CCJ em que o presidente falou em palavras audíveis que não viu nenhuma inconstitucionalidade e nenhuma injurisprudência no bojo do projeto e passou como um trator pela CCJ conclua por gentileza concluindo senhor deputado nós vimos que o jogo não é mais técnico e nem jurídico ele é um jogo político é um jogo político por isso nós cremos que essa velha política da lá toma cá creio que nessa casa e nesta comissão tem homens e mulheres tementes a Deus fiéis aos seus eleitores e a sociedade mineira para que laborem de outurnamente que não se desviem de suas funções e nem do juramento pactuado de prestar a sociedade mineira o melhor serviço legislativo eu creio que os senhores e as senhoras não aprovarão do jeito que está escrito essa PL nós pedimos a revogação do artigo 82 a 88 que transforma os cargos dos servidores administrativos da polícia civil além de deixá-los bi organizacionados na polícia civil e no CEPLAG deixá-los vinculados bi-vinculados perdão é a palavra que eu queria dizer bi-vinculados em duas secretarias esse monstro de duas cabeças não pode ser feito com o servidor administrativo nós cremos que tem cidadãos e cidadãs mineiras filhos de Minas Gerais do Alferes e gritam o mesmo grito que é coado no Alferes no passado libertas quais será também liberdade mesmo que tardia mas em Minerês como o Zema gosta de se pronunciar em Minerês eu queria dizer liberta nós do Zema doutor na sequência concedo a palavra a Jean Carlos Ottoni Rocha presidente do sindicato dos policiais penais do estado de Minas Gerais tem vossa excelência a palavra eu quero cumprimentar meu presidente desta casa e agradecer também ao convite pela deputada Beatriz que é uma guerreira que vem lutando muito pela educação e agradecer também a todos deputado Leleco os nossos colegas que estão aqui amigos sindicalistas que sabem o que é a luta sindical e também aqueles que estão aqui representando o governo senhores e senhoras quero cumprimentar também a todos os nossos colegas que vieram que estão aqui nessa casa vemos aqui o PL que o governador Romeu Zema ele encaminha para esta casa é um PL na verdade que ele quer deixar despido que ele quer deixar pelado o servidor público não tem outras palavras vemos aqui ouvimos os colegas da educação os colegas da segurança pública e o que nós podemos ver que o governador ele está tentando tratorar os segmentos da segurança pública mas para isso existem também nesta casa homens e mulheres que não irão se curvar que não irão se vender que não irão se entregar mas lutarão lutarão com todas as suas garras e com todas as suas coragens porque como diz Maquiavel não mexa com a família não mexa com a religião e mexendo com os servidores públicos e tirando os nossos direitos o governador ele está mexendo na nossa essência no nosso DNA na nossa alma por isso nós o sindicato da polícia penal podem ter certeza que assim como ele está tentando tirar a autonomia dos órgãos da educação assim como ele está tentando tirar a autonomia do Detran na polícia penal o que o senhor governador ele vem também tentar fazer é diminuir é tirar é tratorar a polícia penal porque nós temos uma PL que criou nós temos uma PEC a PEC número 104 de 4 de dezembro de 2019 que criou a polícia penal e em seu artigo no sexto ela diz as polícias militares os corpos de bombeiros militares as forças auxiliares das reservas do exército e a polícia penal subordinam-se ao governador do estado depois dessa PEC dessa emenda constitucional veio também a emenda constitucional 5320 que com a emenda 111 ela criou no estado das Minas Gerais a polícia penal trazendo também a autonomia a polícia penal do estado das Minas Gerais mas o governador Romeu Zema ele esqueceu aquilo que nós aprendemos lá na educação com os nossos professores quando eles diziam ó que saudades que eu tenho da aurora da minha vida da minha infância querida que os anos não trazem mais e nesta casa sim eu tenho saudade porque nós vemos sim o que os professores lá na base fundamental nos ensinou venham aqui na CCJ tirando o princípio da separação dos poderes tirando o princípio que um PL ele não pode revogar ele não pode tirar o direito que é dado dentro de uma PEC e dentro de uma emenda constitucional mas o governador o governador Romeu Zema ele não se preocupa ele não se preocupa com homens e com mulheres e com o povo mineiro e com os deputados e com essa casa como assim se você tem uma PEC que essa PEC ela dá o direito como que o executivo ele quer interferir professora deputada Beatriz aqui nesta casa para tirar para tirar aquilo que é mais importante a autonomia da polícia penal a autonomia dos órgãos da educação isso interessa a quem quem que está ganhando com isso senhor governador será que a localiza será que são os órgãos privados agora senhor governador eu venho aqui dizer ao senhor o senhor não se preocupou com a barragem que estourou deputada ele não se preocupou com aquelas pessoas que estavam ali debaixo daquela barragem e eu nós hoje policiais penais estamos em 182 unidades no estado das minas gerais lá dentro tem 74 mil presos pessoas que o judiciário condenou e o judiciário sim tem que zelar pela dignidade da pessoa humana se eles foram presos eles tem o direito de ter os seus direitos e quem vai dar esses direitos àquelas pessoas se tira a autonomia dos policiais penais como os policiais penais vão manter a dignidade humana daquelas pessoas que estão encarceradas comendo lavagem como que os policiais penais vão manter a dignidade humana daqueles familiares de homens e de mulheres se são do bem ou do mal não interessa mas o direito à dignidade humana eles têm e o que o governador ele tenta fazer conosco é tirar a autonomia e tirando a autonomia da polícia penal ele também ele tira a dignidade humana mas o governador ele não preocupa com isso ele não preocupa com a educação ele não preocupa com a segurança pública ele não preocupa com aquelas pessoas que estão ali custodiadas e com seus familiares mas podem ter certeza como diz Maquiavel não mexa com as nossas famílias não mexa com a nossa religião porque nós vamos defendê-las com unha e com dentes senhor governador o barril de pólvora está para estourar tirar a autonomia da polícia penal interessa a quem senhor governador tirar a autonomia da polícia penal é para que aquelas pessoas que estão lá dentro continuam comendo lavagem que é servida para os presos tirar a autonomia da polícia penal senhor governador é para que não haja fiscalização e para que a polícia e para que haja tortura dentro das unidades prisionais quando a emenda constitucional 104 criou a polícia penal e quando a PEC 5320 ela criou a polícia penal e ela transformou agentes penitenciários em policiais penais o que a assembleia estava dizendo é eu estou profissionalizando vocês agentes penitenciários e daqui doravante vocês não podem mais torturar daqui doravante vocês tem que ser profissional e como profissional vocês devem zelar por manter a ordem e por manter a paz tratando aquelas pessoas que estão custodiadas com dignidade humana e com seus familiares mas o que essa o PL do governador Romeu Zema ele faz é destruir o segmento da segurança pública e aqui eu deixo um aviso para o governador ano passado ele deu calote na segurança pública ele prometeu e não cumpriu agora ele vem com aberração política nessa casa porque um PL não pode tirar o direito que uma PEC concede mas eu deixo aqui para o governador e digo a ele a administração pública só pode fazer o que a lei autoriza e se a lei autoriza dentro do sistema prisional os policiais que trabalharem com supremacia de força para tirar aqueles que estão custodiados no banho de sol se tem milho tem pipoca se não tem milho não tem pipoca se tem policiais para dar a dignidade nós vamos dar a dignidade mas se também se faltam policiais penais para que possam manter a ordem e a paz governador não brinquem por pólvora porque esses 182 unidades do estado de Minas Gerais elas podem explodir governador e a culpa será do senhor a culpa será do senhor tentada tirar da polícia penal essa autonomia estamos em operação maná no sistema prisional é servido lavagem para os policiais é servido lavagem para os presos e mesmo assim nós estamos dando a nossa vida o déficit de policiais penais hoje para uma população carcerária de cerca de 74 mil é um déficit hoje que nós temos 13 mil policiais para manter a ordem e a paz e para dar dignidade e mesmo assim nós estamos dando o nosso sangue nós estamos dando a nossa vida porque nós sabemos também que dentro daquelas unidades existem pessoas que delinquiram mas elas precisam ter acesso a dignidade da pessoa humana e eu quero dizer aqui para o senhor governador deixo aqui a minha categoria e alerta e convido a educação e convido a polícia civil para nós entrarmos em uma operação greve não se dá para fazer mais mas nós entramos com a operação estrita legalidade ano passado a operação estrita legalidade é o que? você vai para o seu trabalho mas se você no seu trabalho não tem condições de dar trabalho então não tem porque a culpa não é sua e como que o governador ele vai punir e vai punir a mim e a você vamos fazer como nós fizemos anos passados a educação vamos fazer como nós fizemos ano passado segurança pública vamos colocar professores e policiais civis e policiais penais na rua para mostrar para o governador que não se pode brincar com o sangue dos mineiros e com o sangue daqueles que tem dentro das suas veias vestígios estiradentes quero concluir presidente dizendo o seguinte o governador ele não se preocupa com a educação mas eu quero dizer para ele que com certeza quem que ensinou ele um dia foi um professor ele não se preocupa com a segurança pública mas eu quero dizer para ele que sem a segurança pública ele não pode andar na rua ele deveria dar atenção e reconhecer o trabalho reconhecer a luta dos professores como ontem estou ouvindo na televisão uma professora dando a sua vida morrendo ali dentro da sala de aula o governador ele deveria se preocupar sim não só com os policiais penais não só com os policiais civis mas também lembrar que um dia lá atrás como diz Cassimiro de Abreu ó que saudades que tenho da aurora da minha vida da minha infância querida que os anos não trazem mais que dor governador que dor sim está aqui que dor tem que dizer ao senhor respeite a CCJ dessa casa não atropele a CCJ dessa casa não atropele a comissão dessa casa porque foi essa casa que ano passado reconheceu a autonomia da polícia penal governador pense bem porque o barril de pólvora ele está prestes a explodir que Deus tenha misericórdia de nós mas não mexa governador com a nossa família e com a nossa religião que Deus nos abençoe concedo a palavra a senhora Lourdes Aparecida Machado presidenta do conselho estadual de saúde tem a vossa excelência a palavra boa tarde tá ligado boa tarde a todas e todos eu queria cumprimentar o deputado João Magalhães presidente dessa comissão a deputada Beatriz Serqueira pelo convite e por estarmos juntas e juntos nessa luta e também cumprimentar todas as conselheiras todos os conselheiros estaduais de saúde que estão aqui e todas as pessoas hoje nessa audiência com suas falas com suas lutas eu queria começar antes de falar especificamente da pauta da saúde um vício de origem no início da sua fala a deputada Beatriz Serqueira coloca que o governo quer colocar normativas para organizar o que não é da sua estrutura então eu acho que a primeira coisa que as deputadas e os deputados quando forem apreciar nas comissões porque a gente imagina que depois dessa audiência hoje a gente vai precisar de fato ler e entender melhor essa lei essa tratativa que o governo traz porque eu imagino a gente imagina que há limites para a atuação até mesmo da atuação de um governador então que os deputados as deputadas sejam sensíveis a todas essas falas e percebam todas as incoerências que estão sendo colocadas nessa audiência trouxe uma grande uma grande indignação um grande estranhamento para o conselho estadual de saúde quando a gente recebe esse PL e vê que estruturas do nosso conselho estão sendo modificadas sem conversar no momento de conferência eu não sei se é de conhecimento de todas e todos mas o estado de Minas Gerais está fazendo ativamente todas as conferências para elaborar o plano plurianual do estado no momento que a gente está com todos os municípios muitos municípios do estado de Minas discutindo o que quer para a saúde do estado a gente é atropelado somos atropeladas e atropelados por esse PL sem ouvir o que esses municípios estão dizendo o que esses conselhos o que a população está dizendo o que é conferência é o momento de a gente conferir a situação de saúde dos municípios do estado da União para propor ações para sanar as necessidades dessa população e nesse momento crucial para o controle social para o estado brasileiro o governador vem com uma lei de cima para baixo de uma forma sem negociar sem conversar trazendo uma aprovação tratorada a sensação que a gente teve no Conselho Estadual de Saúde é que um trator está passando por cima de todas as nossas resoluções então é nesse sentido que a gente tem que pensar que esse rolo compressor vai fazer uma reforma importante e que vai impactar diretamente nas nossas políticas em especial como foi colocado aqui hoje algumas coisas eu não vou reproduzir porque já foram faladas e muito bem faladas mas principalmente no setor da educação no setor da segurança pública da saúde e das políticas públicas e sociais então a gente tem que pensar que um dos pontos para trazer aqui e antes de trazer esses pontos eu só queria lembrar aos deputados e deputadas que forem apreciar essa lei que quando a gente fala da saúde em Minas Gerais o nosso Conselho Estadual de Saúde ele é composto por 44 representações sendo que 50% são representações das populações são movimentos sociais organizados 25% são de trabalhadores e trabalhadores de saúde nessas representações estão quase todos os conselhos profissionais e sindicatos da área da saúde então não é com uma pessoa sentada nessa mesa que está defendendo a saúde eu estou falando em nome dessas 44 entidades que compõem o nosso Conselho Estadual de Saúde e que é regulamentado inclusive nos artigos da Constituição Federal então a primeira coisa que eu queria trazer é que o Conselho Estadual de Saúde é uma instância colegiada deliberativa do SUS e está vinculada à Secretaria Estadual de Saúde mas a gente não pode confundir vinculação com subordinação ou tutela nós temos no artigo 41, 42 e 43 desse PL colocando esse conceito de subordinação então ser vinculado não significa submissão por que que nós somos vinculados porque de acordo com a lei orgânica da saúde a lei 81, 42 a lei dos conselhos e conferências de saúde nós fazemos parte do plano do fundo estadual de saúde então nós também podemos pensar e planejar o nosso orçamento mas isso não significa uma relação de hierarquia não significa que os órgãos sejam subordinados e me parece que não é o Conselho Estadual de Saúde o único a ser colocado aqui como um órgão subordinado o fundo estadual de saúde é um instrumento de gestão que junto com o Conselho de Saúde com o plano de Saúde os relatórios de gestão e a Secretaria Estadual de Saúde falam do SUS no Estado de Minas Gerais então a ideia de subordinação não é a melhor a ser colocada porque quando a gente fala em subordinação a gente fala de um poder hierárquico superior e o controle social ele não está vinculado de uma forma inferior ao governo do Estado e é isso gente que a gente vem vivendo desde que foi instituído esse governo nós temos e eu quero publicamente aqui dizer um desrespeito ao controle social do Estado as pautas que precisam ser apresentadas para o Conselho Estadual elas chegam em cima da hora de uma forma tratorada como está vindo esse PL então é o momento inclusive eu gostaria de pedir a comissão de saúde dessa casa que a gente pudesse também ter uma audiência pública para dizer e explicitar qual que é o nosso papel inclusive para o governo eu acho que falta para quem está no governo falta para o nosso governador falta para os assessores do nosso governador ler o que significa as políticas públicas o que significa um conselho de direito que não é só conselho de saúde a gente tem outros conselhos de direito eu acho que falta leitura porque só isso justifica a falta de respeito como nós somos tratados o SES então é um órgão autônomo essa relação inclusive no seu orçamento então a gente é autônomo para verificar cobrar propor ações das políticas públicas de saúde fazendo o controle da população de Minas Gerais sobre essas políticas públicas existe uma dotação exclusiva para o conselho mas nós não ordenamos essas despesas mas isso é totalmente diferente de sermos subordinados então gostaria de pensar junto aqui no momento que se for rever essa lei pensar nisso outra outra questão que a gente tem que colocar é a questão das OSCIP estamos vivendo e estamos enfrentando o governo Zema desde o início com a privatização principalmente com a vontade e em muitos momentos a gente percebe que os municípios também estão copiando essa lógica de privatizar o SUS então a gente precisa reverter esse processo de privatização de terceirização dos serviços do SUS e garantir e continuar garantindo o sentido público e democrático do nosso sistema e da nossa gestão e aí qual empresa que não visa lucro qual empresa que não trabalha visando lucro então a gente tem que entender que a saúde não é para dar lucro a saúde não é mercadoria a gente entende que quando alguém se candidata a um cargo público ele deve conhecer as suas tarefas acho inclusive que o governador por estar no segundo mandato devia conhecer muito mais as suas tarefas inclusive pensando e colocando os 12% do Estado no orçamento que não é colocado em todas as ações nós rejeitamos os últimos relatórios de gestão por quê porque estavam inconstantes então já está amplamente comprovado que as organizações sociais OES parcerias público-privadas elas não melhoram a gestão do SUS elas estão frequentemente ligadas a maiores custos e quando não a prática de corrupção então a opção ao subfinanciamento do SUS não pode ser a privatização então nós precisamos ter uma democracia participativa a gente tem que lutar para revogar a EC95 esse do regime fiscal nós precisamos garantir que a União coloque seus 10% garantir que o Estado coloque os 12 isso sim são políticas públicas e não é pegar os hospitais da FEMIG como a gente tem uma luta no Agarrade lá em Patos de Minas como nós estamos lutando no João Penido em Juiz de Fora como a gente tem os hospitais regionais que estão querendo ser privatizados são nove ao todo não é assim que a gente vai resolver o subfinanciamento do SUS e aí de uma forma muito respeitosa eu queria lembrar o nosso governador que é um empresário nato que a saúde que a educação que a segurança pública não é uma loja de eletrodoméstico então nós temos nós temos que pensar sim que a gente tem que lutar por políticas públicas e na saúde o momento fundamental o crucial são esses das conferências gente nós estamos viajando participando virtual presencialmente de muitas conferências muitas o conselho estadual de saúde não dá conta de participar de conferências livres são esses os momentos que a gente tem para fazer o nosso plano de saúde será que o governador pensou alguém contou para ele que nós estamos num processo de conferências e que para ele fazer o plano estadual de saúde para a gestão dele tem que passar no conselho estadual de saúde será que ele sabe dessa história porque se ele não sabe alguém dê conta de contar para ele dê conta de contar para ele que a gente está num momento de conferências e que ele é convidado inclusive a participar desse processo ele é inclusive convidado que os seus secretários participem desse projeto para aprender com o controle social o que é uma gestão democrática não vai sendo mexer nas estruturas de um conselho com o intuito de desestimular o SUS que ele vai dar conta e aí lembrando aqui a nossa reforma sanitária o nosso SUS ele foi construído nas lutas populares e são nessas lutas que nós estamos aqui com um firme empenho de defender o nosso SUS se for necessário nós vamos para a rua sim lutar para defender o SUS contra as terceirizações e aí lembrando né gente um dos pontos da nossa conferência é o Brasil que temos e o Brasil que queremos e eu proponho aqui nessa casa que a gente pense né e aí eu estou falando da área da saúde mas acho que engloba todas as falas anteriores o estado que temos qual o estado que queremos todo o amanhã quando a gente vai criar um amanhã aí ele se cria através de um ontem através de um hoje então a gente tem que saber o que fomos para saber o que seremos Paulo Freire nos ensina isso é necessário que o nosso governador conheça a nossa história conheça a história das políticas públicas de educação de saúde de segurança pública é necessário que ele entenda que somos trabalhadores e precisamos de um concurso público que nós não podemos entregar para a iniciativa privada tudo aquilo que já foi construído então aqui agora reafirmando o papel do controle social e também para garantir os direitos e defender o SUS quando a gente defende direitos e defende o SUS a gente defende a vida e a democracia com o grupo de gentileza ok então só só para terminar né lembrando que a cada sete em dez brasileiros utilizam o SUS como plano de saúde para exames para consultas mas que 100% da população brasileira utiliza o SUS por meio das suas vigilâncias em saúde para a gente estar aqui hoje foi fundamental que a vigilância sanitária que estivesse aqui falasse que esse auditório estava em condições de uso e que pela primeira vez na pandemia e aqui eu quero ressaltar o papel importante das trabalhadoras e trabalhadoras de saúde que colocaram suas vidas em risco enquanto todo mundo estava fazendo lockdown e que o nosso governador disse que o vírus precisava circular éramos nós que estávamos nos lugares que esse vírus circulava então aqui eu acho que uma referência aos trabalhadores e trabalhadores do SUS e também dizer que 100% da população utiliza o SUS por meio das suas vigilâncias em saúde então são essas pessoas que talvez o governador não esteja assistindo como eu já disse mas que suas assessorias levem são essas é essa população que depende das políticas públicas e é com essa população que a gente vai contar por meio das conferências de saúde do conselho de saúde das políticas públicas para defender o nosso SUS então o nosso SUS ele não vai ser dilapidado como foi dilapidado o Ministério da Saúde eles estão tendo um trabalho enorme para reconstruir o Ministério da Saúde pelo negacionismo da ciência agora em Minas a gente vai fazer uma força e aí contando muito com as deputadas e deputadas para que sejam sensíveis nós não podemos aprovar esse PL tratorado nós não podemos deixar que esse PL seja aprovado quinta-feira que ele seja discutido democraticamente porque vivemos num país democrático e livre nós não podemos permitir que um governo traga um PL com vícios de origem porque ele vai ser questionado por meio dos ministérios públicos nós não podemos permitir que um governador faça aquilo que ele quer do jeito que ele quer sem ouvir a população sem ouvir as suas representações que são legítimas obrigada obrigado Lourdes na sequência concedo a palavra Antônio Aquiles Alves da Silva ex-presidente da Fundação TV Minas Sim tem vossa excelência a palavra eu cumprimento eu cumprimento as autoridades que estão aqui e a todos que se mobilizaram por tantas questões graves que estão tratando aqui e eu trago aqui uma circunstância a respeito de um item desse projeto que transfere a TV Minas e a Rádio em Confidência da cultura para a comunicação isso dá um susto porque o pessoal fica pensando o senhor olha o governador vai usar as meias de comunicação para fazer a propaganda dele esse risco sempre existe mas isso demonstra que o governador o governador e o entorno dele não sabem o que é comunicação pública que está na Constituição Federal na Constituição Federal você prevê a existência de concessões privadas estatal e pública de tudo isso aí vai muito bem a privada as TVs privadas nós sabemos elas vão muito bem e ninguém se preocupa com o resto o que nós temos hoje a TV Minas por exemplo que eu presidi e conheço apesar do governador do governo do estado não se se ligar na questão da comunicação pública eles fazem um belo trabalho com muito conteúdo principalmente jogando Minas Gerais na grade de programação Minas Gerais está forte dentro da grade de programação da TV Minas essa questão essa questão é relevante do ponto de vista da ACO porque isso vai influir nos outros estados também quando eu era presidente da Fundação TV Minas eu acabei sendo presidente da Associação Brasileira das Emissoras Públicas Educativas e Culturais essa questão não é fácil de se resolver e já estamos tentando até nós não eu porque eu não estou mais lá mas o pessoal que está aí no segmento de recuperar essa associação para que o Brasil tenha isso agora eu queria dizer para vocês o que é que está escrito rapidinho na Constituição Federal na Constituição Federal aqui artigo 223 isso compete ao Poder Executivo outorgar e renovar a concessão permissão e autorização para o serviço de área ou difusão sonora edições e imagens observado o princípio da complementaridade dos sistemas privados público e estatal quer dizer nesse ambiente também no artigo 221 eu falei 223 diz que a televisão tem que ter preferência todas as TVs não é só a pública não preferência a finalidades educativas artísticas culturais e informativas promoção da cultura nacional e regional e estímulo à produção independente que objetiva a sua divulgação regionalização da produção cultural artística e jornalística conforme percentuais estabelecidas em lei respeito aos valores éticos e sociais da pessoa e da família eu li aqui o que está na Constituição Federal e que está sendo ignorando e está sendo ignorado quando fala simplesmente a transferência da cultura para a comunicação isso revela uma ignorância grave a respeito desse assunto eu quero cumprimentar então as pessoas que apesar do governo do estado fazer uma boa televisão pública em Minas Gerais que tem que melhorar muito mas que não está contando com o governo do estado que faz essa bobagem de querer transferir para a comunicação espero que não consiga é só isso senhor presidente obrigado obrigado a você nós que agradecemos e na sequência concedo a palavra a Camila Barbosa Neves subsecretária da subsecretaria de gestão estratégica da secretaria de estado planejamento de gestão representando Luisa Cardoso Barreto secretária da secretaria de estado planejamento de gestão ela foi a palete pessoal só uma questão a nossa colega subsecretária precisou ir lá rapidinho está voltando aqui eu já posso começar se o senhor autorizar presidente a responder os pontos aqui tudo bem Samir Carvalho Moisés subsecretário da subsecretaria de articulação institucional da secretaria de estado de governo representando Igor Mascarenhas Edo secretário da secretaria de estado de governo tem a vossa excelência a palavra primeiro bom dia para todo mundo pessoal bom dia para todo mundo mesmo na pessoa do deputado João Magalhães presidente da comissão de administração pública para a gente focar na discussão diretamente quero que sintam-se todos cumprimentados os parlamentares todos que estão estiverem aqui presentes todos os representantes das categorias todos os demais convidados representantes do conselho de saúde dos demais conselhos que porventura eu vier me esquecer aqui para aqueles que ainda não viram alguma participação minha seja aqui em cima seja nos bastidores eu queria deixar muito claro que em nome do poder executivo a gente faz questão de participar do máximo possível de audiências públicas que são promovidas aqui dentro da assembleia legislativa cujo slogan é poder e voz do cidadão porque aqui é o parlamento aqui é o poder executivo o poder legislativo e é muito bom deixar claro gente que muitas vezes as pessoas não se lembram que o poder legislativo é muito além de legislar vem de parlamento vem de parlare falar discutir deliberar aqui é o lugar do debate aqui é o lugar do diálogo e a gente respeita isso e eu levo isso para a sala de diálogo para os meus alunos e faço questão meus colegas aqui no caso a Camila está aqui não me deixe mentir deputada Beatriz Serqueira os outros parlamentares muitas audiências sabem disso faço questão de ter sempre o poder executivo aqui para participar dos debates para os quais ele é convidado e aproveito a oportunidade para agradecer a oportunidade de poder trazer os apontamentos do poder executivo sobre a proposta do poder executivo e deixando bem claro que o poder executivo acima de tudo respeita a autonomia dos poderes e respeita muito essa casa vou falar o primeiro ponto aqui a Camila chegou vou falar o primeiro ponto que já estava mais fresco na minha memória que eu tomei algumas notas sobre a parte da saúde vou passar a palavra para a nossa colega para minha colega Camila nossa colega de carreira representante do poder executivo aqui também ela vai responder a todos os pontos que ela tomou nota depois eu tenho observação para fazer de todos os pontos se tivermos esquecido de alguma coisa peço que vocês por favor nos digam qual ponto que a gente esqueceu para a gente responder com relação a nossa representante do conselho estadual de saúde senhora Lourdes nós tivemos um cuidado muito grande de não ferir em nenhum momento as iniciativas do governador previstas na constituição federal e na constituição estadual então quando a senhora fez o alerta de eventual vício de iniciativa vou até pegar aqui palavras da senhora sobre a atuação a senhora falou palavras de vício de origem e desmonte da estrutura fiquei muito preocupado e conversei com a Camila nossa colega aqui que esse é um projeto muito grande e que demanda muito diálogo com as diversas áreas do governo porque fala da organização do governo como um todo deixa eu só olhar para ela Denise fazer um favor obrigado querido e conversamos com o máximo de parlamentares assessores parlamentares e consultores que foi possível aqui nesse debate e vamos continuar conversando de todos os blocos de todas as colorações partidárias e esse ponto que a senhora levantou ele não tinha sido levantado em nenhuma reunião então eu fiquei muito preocupado mesmo porque o erro ele é humano e quando consultei aqui eu olhei que na nossa proposta que hoje está falando de subordinação administrativa ela repete o texto da lei 23.304 aprovado em 2019 no artigo 48 parágrafo único que fala da mesma subordinação administrativa como a senhora mesma citou o nosso grande educador Paulo Freire porque eu tenho esse enorme respeito o amanhã se cria através de ontem continuei pesquisando no nosso histórico fui para a lei 22.257 que é da legislatura retrasada e o conselho ele está também com o mesmo texto de subordinação administrativa para a secretaria de saúde no artigo 39 parágrafo único inciso 1 não satisfeito porque sou perfeccionista visitei a lei delegada 180 que no artigo 224 se não me engano também parágrafo único inciso 1 traz a mesma subordinação administrativa voltei lá atrás já na década retrasada na lei delegada 127 no seu artigo 4º inciso 1 alinear fala a mesma coisa subordinação administrativa e aí para ter certeza de que eu não estava cometendo nenhum equívoco eu tomei o cuidado de consultar rapidamente e peço até para a turma da consultoria aqui de saúde que são extremamente competentes especializados na legislação fiz uma consulta rápida com a palavra chave conselho na lei 8080 federal e na lei federal 8142 que define as políticas de saúde e que define o funcionamento do SUS e nelas eu não vi absolutamente nenhuma objeção a organização tal como está então só para a gente esclarecer e antes de passar a palavra para a Camila falar dos outros pontos com relação a vício de origem vício de iniciativa sobre a minha interpretação entendo que sobre a interpretação da comissão de constituição e justiça dessa casa esse aspecto ele não fere a iniciativa a gente pode estar equivocado a gente está aqui aberto para o diálogo mas o que não impede também a gente continuar conversando sobre o tema mas tudo o que a gente trouxe nessa lei sobre esse ponto repetiu exatamente todo o marco legal de Minas Gerais que vem desde o início da década retrasada quando eu ainda era aluno da Fundação João Pinheiro com relação às pautas do Conselho Estadual de Saúde um momentinho só deixa só deixa só eu concluir por favor há um orador na tribuna por gentileza aguarda a vez o senhor por gentileza pode continuar Samir vamos lá eu preciso de direito de resposta também eu só peço um favor com todo o respeito eu vou continuar o nosso diálogo aqui é o espaço do diálogo ok presidente há um orador na tribuna vamos respeitar eles foram respeitosos com todos vocês respeita a divergência aguarde a vez do senhor por gentileza só para deixar claro para todo mundo gente tudo que estou falando aqui é dentro de um diálogo e que aquilo que eu não estiver correto eu estou aberto a toda e qualquer crítica com relação a falar verdade ou falar mentira só quero deixar clara uma questão aqui tem um servidor público no exercício da sua função que está fazendo todas as ressalvas e constrói a legislação que estava ao seu alcance e que está admitindo muito respeitosamente com todos aqui presentes a possibilidade dele estar equivocado ou não eu só peço que o senhor tenha comigo o mesmo respeito que eu tenho com o senhor e com todos aqui presentes antes de praticar qualquer tipo de ofensa com a minha pessoa tudo bem só para a gente manter um bom nível de respeito presidente eu estou sendo muito respeitoso presidente do conselho com a senhora com os outros dois pontos que a senhora falou apesar de não serem pontos apesar de não serem pontos do texto da reforma vou levar para o secretário de saúde os apontamentos que a senhora disse a respeito das pautas do conselho estadual de saúde e com relação a aplicação dos 12% vi até o meu colega aqui do tesouro do estado depois da audiência vou perguntar para ele mas salvo engano nós conseguimos uma marca histórica eu que sou servidor público de carreira que já trabalhei na secretaria de saúde valorizo que foi executar 12% não só orçamentariamente como financeiramente é um ganho para a saúde do estado como um todo mas se tiver questionamento eu vou levar para ele passa a palavra para o presidente para continuar acho que agora a vida da Camila fala não é presidente sim passa a palavra a Camila boa tarde a todos peço desculpa de não ter estado aqui antes precisei dar uma corridinha no toalete cumprimentar mesmo a pessoa do deputado João Magalhães agradeço muito a oportunidade de estar aqui para a gente do poder executivo é muito importante esse momento de diálogo e de esclarecimento das dúvidas em relação ao projeto de lei que a gente elaborou de organização de reorganização administrativa o debate dessa casa para a gente é muito rico e muito essencial para que a gente de fato consiga fazer a democracia para todos nós é muito importante eu anotei aqui eu anotei aqui alguns pontos e espero que os que eu não tenha conseguido anotar vocês perguntam de novo eu respondo começando com a mesa do diálogo para a gente a mesa do diálogo é um tema muito caro deputada e justamente por isso ao longo dos quatro anos a gente percebeu como que isso estar numa secretaria que não é considerada central na organização administrativa do estado era caro na condução do dia a dia acho que todo mundo aqui que já trabalhou no executivo sabe bem como que as pastas setoriais precisam de galgar espaço em meio às áreas centrais então a mudança que a gente fez no projeto de lei foi de transferir a mesa de diálogo para a casa civil para a secretaria da casa civil que tem exatamente essa competência central de articulação com toda a estrutura de governo e não apenas com a estrutura do poder executivo como também do poder judiciário do poder legislativo do governo federal do governo de outras esferas quanto a retirada dela enquanto instância de governança é uma questão meramente de técnica de organização a gente coloca nas instâncias de governança estruturas que sejam exclusivas do poder executivo governanças do poder executivo e ao no trabalho que a gente fez foram meses de se debruçando em cima desse projeto de lei a gente percebeu que a mesa de diálogo não é uma estrutura de governança do poder executivo apenas ela tem participação da Assembleia Legislativa ela tem participação do poder executivo e de uma série de outros atores então a gente ao entender isso a gente fez a opção de colocá-la apenas enquanto competência deixando as instâncias de governança apenas com governanças que se restringam ao poder executivo e que tem um poder de fato interno à execução das políticas públicas Presidente pela ordem só um minuto como é que vossa excelência vai conduzir esse momento ela esclareceu um ponto da governança eu não me senti esclarecida porque ela citou exemplos que se relacionam àquilo que é exclusivo do Estado do governo mas por exemplo aqui na legislação eu vou usar a mesma metodologia que o Samir da Segovia como é que o senhor quer ponto a ponto ela fala tudo como é que vai ser ao final eu aí a gente vê os pontos não esclarecidos ok aí a gente escuta tudo e depois volta perfeito e não esqueça também do meu direito de resposta bom seguindo isso não invalida que a gente está aberto aqui para a comunicação e para o diálogo estou só fazendo um esclarecimento técnico de onde que veio a decisão dessa retirada em relação ao ponto da subsecretaria de ensino superior a gente ao longo dos quatro anos também do último governo a gente reforçou a importância e acho que estou até sendo redundante em falar reforçou uma coisa que é constitucional a autonomia das universidades então para a gente é muito cara essa autonomia e a gente ao longo desses quatro anos entendeu que a estrutura que atendia a lógica dessa autonomia é uma assessoria uma subsecretaria do jeito que ela era executada ao longo dos quatro anos não conseguia viver ao desafio que essa autonomia exige por isso estamos fazendo essa alteração deixa eu seguir aqui em relação a floresta plantada a gente não está alterando a competência de fiscalização das florestas plantadas por parte do Instituto Estadual de Florestas a gente está promovendo o fomento à agricultura plantada de floresta plantada na CEAP enquanto uma agricultura e não enquanto uma fiscalização a fiscalização não será alterada não é alterada no projeto de lei 358 em relação a regularização fundiária é importante deixar claro que não estamos alterando a perspectiva da regularização fundiária na CEAP fomos o governo passado conseguiu fazer a entrega de titulação recorde entregamos de 2019 a 2022 5.216 títulos e a marca entre 2019 e 2018 passando por diversos governos havia sido de 4.473 ao todo para a gente é uma política muito cara a gente não está alterando essa competência da Secretaria de Agricultura em relação a alteração do DETRAN para a CEPLAG na coordenadoria estadual é muito importante que a gente esclareça que os servidores vinculados ao DETRAN continuam vinculados ao grupo de carreiras da defesa social isso significa que para fins de qualquer direito de qualquer demanda vocês ainda são defesa social não estamos alterando isso em hipótese alguma nem estamos também com nenhum objetivo de retirar de quem trabalha na Polícia Civil a atuação na Polícia Civil nosso objetivo que quem trabalha no DETRAN possa atuar no DETRAN para que a gente dê continuidade à atuação e à entrega do trabalho que o DETRAN faz nosso principal foco é a melhoria da atividade é a melhoria do serviço público é a melhoria por favor é a melhoria do serviço público é a entrega de maior qualidade para a população importante ressaltar também que a gente não está fazendo nenhuma alteração na taxa de segurança foi falado aqui que a gente está alterando essa vinculação não estamos fazendo nenhuma alteração à taxa de segurança no projeto de lei ele continua vinculado à Secretaria de Segurança Pública inclusive e não será não haverá nenhuma descontinuidade não há no projeto nenhuma previsão de descontinuidade do pagamento dos avaliadores da Polícia Civil em relação aos exames senhoras 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 vamos respeitar deixa terminar a apresentação dela se não quiserem a apresentação vou liberá-la para ela ir embora fica a critério de vocês deixa ela terminar educadamente eles ouviram todos falarem respeitosamente vamos ouvir tem vossa excelência a palavra em seguindo em relação às mudanças relativas da legislação de OS deputada nossa preocupação maior é garantir a isonomia junto à legislação federal a gente está fazendo pequenas adequações incluindo por exemplo a certidão de FGTS que foi muito falada aqui ela é uma certidão que hoje já não é mais solicitada ela foi unificada a Receita Federal mas a nossa legislação continua solicitando ela então nosso objetivo aqui é aparar essas arestas para que a gente não tenha nenhuma legislação discordante do que a legislação federal em relação ao ES propõe para além disso a gente está criando a possibilidade do servidor público ser cedido sem nenhum prejuízo para ele atualmente quando um servidor público é cedido com ônus para a organização social ele perde direitos ele fica congelado na carreira e a previsão legal que estamos colocando na reforma é que ele possa ser cedido sem nenhuma perda sem nenhum congelamento na carreira levando consigo todos os seus direitos e benefícios esse é o nosso objetivo em relação às mudanças relacionadas ao ES eu acho que de modo geral eu passei pelo menos pelas principais que eu anotei aqui mas eu continuo na casa à disposição para responder todos os pontos oi presidente eu também quero tirar algumas dúvidas sim eu concedo a palavra pela ordem de inscrição ao deputado professor Cleito na sequência a deputada Beatriz preferência dos parlamentares deputado professor Cleito tem a palavra gente pode ter paciência todo mundo vai falar as precisagens ficam aqui até as 23h59 e 99 tá a gente vai ter para 59 presidente boa tarde boa tarde agora eu acho que eu vou usar da minha uma hora e meia seus cinco minutos se bem que me pediram para reduzir o tempo eu me lembrava de Fidel Castro no fim da vida ele reconheceu que os discursos dele eram muito longos que duravam em média seis horas ele falou senhor deveria ter reduzido para cinco horas então eu vou tentar falar uma hora e 25 viu presidente mas eu terei bom prazer não sei se vou ter paciência eu quero eu quero saudar aqui de forma especial em nome da deputada Beatriz Serqueira quem eu parabenizo pela iniciativa dessa importante audiência pública os demais deputados e deputadas também aqui quero saudar a Camila que representa a secretária de Estado de Planejamento de Gestão a CEPLAG a Maria que esteve aqui agradecendo a presença dela amanhã nós teremos outra importante audiência pública na comissão de meio ambiente também quero saudar o Emerson que é presidente do sindicato dos servidores da Polícia Civil de Minas Gerais e em nome do Emerson eu quero saudar todos os demais sindicatos que se fazem aqui presentes também a pessoa do SAMI que representa aqui o secretário de Estado de Governo mais uma vez a todos vocês servidores servidoras de todas as categorias de todas as áreas do Estado eu faço a minha saudação aqueles que nos acompanham pelos canais de comunicação da Assembleia Legislativa a gente precisa colocar presidente as coisas no seu devido lugar como eu disse nós não estamos aqui em um debate político é diferente é claro que não tem como nós nos abstemos da política mas debruçar-se sobre essa reforma analisá-la como disse muito bem a deputada Beatriz Serqueira na amplitude dos seus artigos demanda tempo paciência e a necessidade de que as coisas sejam feitas com muita calma a cada representante sindical que a gente ouvia e mesmo os representantes do governo que aqui se encontram eu fico com a certeza de que audiências públicas específicas para tratar de tema por tema se fazem necessários com todo respeito presidente o que nós vamos fazer aqui é um trabalho de clínico geral no entanto a segurança pública ela tem questões que são inerentes específicas a saúde a educação a questão social que é muito cara a deputada Bela muito bem lembrou da questão aqui habitacional dos povos tradicionais que serão impactados aqui mas eu queria dizer pessoal que nós estamos tendo uma experiência diferente da experiência da legislatura anterior eu até fiz questão de numa entrevista semana passada elogiar os técnicos do governo que vieram que nos ouviram enquanto bloco de oposição estão aqui hoje dois deles a Camila e o Samir agora presidente o próprio governo tem que dar tempo para que os dois possam nos ouvir e não como a gente ouviu agora há pouco que a intenção é votar a reforma administrativa em primeiro turno na quinta-feira se depender desse deputado e demais deputados aqui nós não vamos permitir que isso aconteça porque presidente nesse exato momento até agora eu já coloquei 30 emendas nesse projeto 30 e da mesma forma que o governo tem o direito de serem analisadas as suas propostas eu gostaria que as minhas 30 emendas também fossem analisadas de uma forma tranquila serena calma para que nós tenhamos como oposição os mesmos direitos que os dois blocos do governo aqui possuem nessa casa então presidente eu sei que nós podemos contar com a sua paciência com a sua liderança essa é uma das grandes comissões da casa e aqui eu queria pontuar para os senhores e para as senhoras algumas questões que já foram levantadas mas eu queria resgatá-las e ao mesmo tempo dizer de como que nós queremos sanar os problemas que aqui foram colocados só queria dizer por exemplo que tem uma questão aqui que parece dentro dessa casa favas contadas mas ouvindo os representantes dessas categorias presidente eu confesso que a gente tem que ter aqui o Emerson humildade intelectual em todos os sentidos se perguntar para mim professor Cleito qual que é a sua visão em relação a essa transferência do Detran da Polícia Civil para uma autarquia eu vou dizer para você eu não tenho uma opinião formada eu precisava ouvir quem está lá eu precisava de questões mais técnicas de questões que tragam a luz o que de fato acontece no dia a dia te ouvindo aqui algumas coisas se acenderam então é um um tema que a gente precisa de aprofundamento não é simplesmente eu acho que tem que tirar porque tem corrupção lá é o que a gente ouve o tempo todo sim sim claro claro eu 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 analisei analisei outras outras experiências de outros estados né eu eu tô sim senhora é porque nós estamos sendo transmitido pela tv assembleia então assim depois tô só fazendo um parênteses aqui é porque exatamente o que a senhora tava falando nós queremos debater discutir eu tô dizendo que é o que a gente ouve aqui eu não tô falando que é isso que acontece se perguntar aqui o único argumento é esse ah porque tem corrupção eu tecnicamente eu eu estudei mas eu quero como eu disse eu quero ouvir todos os lados aqui então tô dando esse exemplo pra dizer pra vocês da importância de nós ouvirmos quem será impactado quem tá no dia a dia que a população também merece esclarecimentos e aí presidente eu fiz aqui alguns apanhados é e gostaria de fazer um elogio a fala do Samir que é uma fala que nos tranquiliza e ao mesmo tempo que a fala dele chegue ao governador só me me permita abrir parênteses na sua frase o projeto é grande demanda ouvir todas as categorias e aqueles que serão impactados pelo projeto fecha parênteses pra você fecha aspas desculpa é que a sua voz reverbere no governo e na liderança dessa casa então veja só eu não vou ficar aqui citando artigo pra não cansá-los mas vamos lá capítulo 2 esse é o único que eu gostaria de citar dos mecanismos e das instâncias de governança artigo 6º presidente são instâncias são mecanismos de governança um conselho de políticas públicas que em determinados setores mal tem funcionado conferência estadual dois audiência pública e quatro consulta pública o que aconteceu saiu a mesa de diálogo gente essa mesa de diálogo vocês tem noção da importância da grandeza da luta pra se conquistá-la como instância de governança como essa mesa de diálogo sobretudo dentro das questões que envolvem a segurança pública já evitou tragédias aqui no estado então a mesa de diálogo prevista como atribuição da secretaria da casa civil mas ela deveria constar como instância de governança e soluções de problemas para o estado queridos servidores servidoras aqueles que estão aqui participando desse debate eu apresentei a essa comissão emenda para a retomada desse artigo sem retirar a mesa de diálogo das atribuições da casa civil é um primeiro é um primeiro é uma primeira emenda melhor dizendo que eu coloquei gostaria de pontuar chama atenção para algo que é caro aqui eu deputado professor cleito como presidente da comissão de cultura da assembleia como disse e lembrou a deputada Beatriz Serqueira semana passada nós fizemos duas audiências públicas para tratar desse tema presidente João Magalhães nós temos uma superintendência de bibliotecas museus e arquivos públicos que nessa reforma ela deixa de existir vou repetir para que você que é defensor da educação defensor da cultura mineira defensor da nossa memória da nossa história do nosso patrimônio entenda deixa de existir superintendência de biblioteca e a superintendência de arquivo público eu não sei quem aqui conhece a estrutura atual do nosso arquivo público eu ouvi atentamente que algumas das questões colocadas nessa reforma foram trazidas de outro estado a gente copia aquilo que é bom aquilo que é ruim a gente descarta uma sugestão prezado Samir prezada Camila em relação a essa questão do arquivo público São Paulo e Rio de Janeiro tem duas experiências de manutenção do arquivo público de fortalecimento do mesmo que quando eu olho para o arquivo público hoje aí eu estou falando como alguém que bebeu do arquivo público como historiador o que eu lembro é do museu nacional que pegou fogo deputado Bosco que é um defensor ardoroso da nossa cultura nosso arquivo público o enfraquecimento do mesmo pode levar a uma tragédia sem tamanho e a uma perda de uma memória que está entre as mais importantes da historiografia do patrimônio histórico dessa nação que se encontra em Minas Gerais lembrou aqui também a deputada Beatriz Serqueira do fim dessa superintendência de biblioteca e o que acontece quanto a bibliotecas e museus não existe previsão na estrutura da cultura deixa de ter representatividade adequada isso é perigoso gente porque não temos representatividade adequada para esses setores arquivo público biblioteca pública e os nossos museus além disso o audiovisual mineiro que está entre os mais premiados do país lá fora ele deixa de ter uma assessoria o que perde também a representatividade nós fizemos a emenda gostaríamos que ela fosse olhada com carinho para corrigir esses erros retornando à superintendência de bibliotecas de museus de arquivos públicos e à volta da assessoria de audiovisual e gostaria de pedir àqueles que amam Minas Gerais que reforcem isso nas redes sociais do governador que ele é muito movido pelas redes sociais e gosta comenta lá outro ponto que diz respeito também sobre a questão da cultura isso já foi colocado aqui é a retirada da Rádio Inconfidência e da Rede Minas da Secretaria de Cultura e Turismo que passa a ser da gestão da SECOM a Secretaria de Comunicação para que vocês entendam nós fizemos um debate aqui acerca disso e quando eu fui consultar uma pessoa do governo a pessoa do governo disse assim não professor Cleito é porque nós estamos fazendo o que foi feito no governo federal meu Deus do céu o que foi feito no governo federal principalmente nos últimos quatro anos foi transformar a EBC a Empresa Brasileira de Comunicação num canal de propaganda de governo e aí eu queria lembrar que Rede Minas e Rádio Inconfidência não são órgãos de Estado são respectivamente uma TV pública e uma rádio pública não são simplesmente uma TV estatal e uma rádio estatal elas ultrapassam isso quando eu digo que não são órgãos de Estado eu quero dizer aqui corrigindo a minha fala que são entes públicos a serviço da cultura mineira a serviço da música mineira a serviço da poesia mineira quem assiste a Rede Minas sabe quem é Adélia Prado e aí você tem ouviu já a Rádio Inconfidência sabe quem é Skank sabe quem é Milton Nascimento sabe quem é Loboges Flavio Venturini já viu lá como é que o queijo da Serra da Canastra ele é produzido que é o leite que sai à tarde que tem uma bactéria boa no capim da serra enfim muito nos preocupa essa transferência e nada contra a Secom mas quando a gente pega a atribuição da Secom o próprio texto diz que a Secom é um órgão governamental para se fazer não a propaganda mas para publicizar as atribuições os feitos do governador e do vice-governador então há essa preocupação da nossa parte existe um projeto e aí o que é bom a gente fala que é bom mesmo e o projeto é audacioso de fazer com que o canal da Rede Minas chegue nos 853 municípios de Minas Gerais então gostaríamos de pedir aqui Samir Camila que olhasse a nossa emenda dica de passagem nós recebemos manifestações Samir de vários jornalistas do Brasil inteiro quero já falei isso aqui em audiência porque quero agradecer a manifestação o jornalista Chico Pinheiro e falou professor a Rede Minas é um patrimônio do povo de Minas Gerais ela não pode sair da Secretaria de Turismo de Cultura não comentou mas quando o governador está marcado para ele no Roda Viva ele vai ser apertado lá sobre isso porque quem apresenta o Roda Viva uma tal de Vera Magalhães sabe o que é ser uma jornalista independente porque vocês lembram o que ela enfrentou então vários jornalistas se manifestaram dizendo serem contrários a isso vamos lá mais um ponto aqui e quero deixar claro pessoal que nós colocamos inclusive para dar até segurança jurídica quero mais uma vez dizer que o pessoal está muito aberto aqui claro que vão ter as discordâncias vão ter aqui as indignações mas o tempo todo foi anotado pelo Samir foi anotado pela Camila fizemos aqui algumas ponderações até textuais eu já tinha discutido com Getúlio antes porque tem algumas coisas do texto aqui que abrem para alguns entendimentos que podem ser danosos até mesmo para o próprio governo então vejam só política estadual de segurança alimentar sai da estrutura da C10 e vai para a CEAPA queria que vocês analisassem também a nossa emenda gente a nossa emenda é para que a política de combate à fome continue na C10 e que a CEAPA continue responsável pelo abastecimento pela qualidade da alimentação quem cuida de matar a fome das pessoas é a área social não é secretaria de agricultura nessa emenda nessa emenda no momento em que se discute o combate à fome e à miséria deputada Beatriz Siqueira ainda mais quando nós tivemos a extinção do fundo da erradicação da miséria aqui no estado um governo que não vem depositando recursos para essa finalidade nós chamamos atenção essa área merece um cuidado muito grande por parte do parlamento por parte do governador gente tem muita gente passando fome nesse estado muita gente os números são assustadores não sei se os senhores e as senhoras se lembram Sami Camila todos aqui eu tenho certeza que assistiram aquela matéria que foi veiculada no Fantástico para falar sobre a fome e as pessoas que lá estiveram dando seu depoimento eram daqui de Minas Gerais então acho um erro crasso grave essa mudança não tem cabimento algum a mudança do combate à fome da segurança alimentar sair da C10 agricultura e pecuária são meios para se ter a solução mas a solução está em quem conhece de área social então vou aqui mais uma vez reforçar o que eu disse faço deixo a C10 responsável pela política de combate à fome para que a CEAPA seja parte da solução com aproveitamento e qualidade da alimentação outro ponto aqui presidente que a gente precisa chamar atenção do governo o atendimento ao dependente químico saiu da C10 estão implodindo a suporte a C10 deputada Beatriz Cerqueira mas nesse ponto específico nós temos historicamente um estado que tem uma política de combate às drogas em comum acordo com várias entidades filantrópicas em consonância com diversas casas de recuperação e clínicas terapêuticas do estado mas todo assunto relacionado às drogas foi para segurança pública presidente eu queria inclusive sugerir aqui um requerimento para uma audiência pública específica juntamente com a comissão de combate ao crack e outras drogas para a gente discutir especificamente esse assunto sabe por quê que o estado não pode tratar dependente químico como criminoso eu vou repetir o estado não pode tratar dependente químico como criminoso qual é qual é o papel da segurança pública é combater o crime é combater quem trafica é combater quem está lá vivendo do crime agora ao nosso na nossa opinião esse é um serviço que não pode não pode ser implodido olha eu vou eu até fiz algumas ponderações aqui e como a deputada Beatriz Serqueira eu vou pedir a paciência de vocês pessoal é muita coisa muita coisa falta só uma hora para mim olha aqui colocar a responsabilidade na segurança pública que já tem tanta responsabilidade é dizer que todas as pessoas que necessitam de um tratamento para abandonar o vício as vítimas desse vício devem ser tratadas como bandidos e aí nós precisamos aqui reforçar políticas públicas e temos em Minas Gerais um grande exemplo que é o PROERD a gente deveria estar discutindo reforçar o PROERD reforçar a SUPOD e não acabar com ela e vou repetir tratamento da vítima de usuários e o acolhimento às suas famílias deve ser feito pela CEDES por meio das nossas comunidades terapêuticas e outros atendimentos que a CEDES oferece o pessoal da SUPOD que está aqui minha reverência ao grande professor doutora Luiz que veio da escola do grande deputado Elias Murad que foi um dos pioneiros no Brasil nessa temática nós fizemos uma emenda pode aplaudir que ele merece a memória de Elias Murad aqui nós fizemos uma emenda que não retira da SEJUSP a atribuição da mesma de combate aos crimes que envolvem uso de drogas mas inserimos na CEDES a atribuição de tratar e acompanhar o usuário para que esse mesmo seja reinserido na sociedade é para isso que nós estamos lutando aqui podem contar com a nossa luta outro ponto presidente e peço a sua humilde paciência presidente o artigo 29 que deixa a carga do executivo sem critério que feche ou abra a administração fazendária eu quero aqui reforçar discípulos do satanás cuidado Brasil eu quero reforçar aqui as palavras do Hugo e essa casa é a casa do povo e o povo aqui tem o direito de se manifestar e jamais nós vamos tolir aqui quem queira fazê-lo veja só prezado Samir prezada Camila no meu entendimento o artigo 29 mina a autonomia da unidade fazendária porque qualquer conduta fora da vontade política do governo pode ser uma chantagem uma ameaça de fechamento vou fechar vou fechar essa AF aí porque o deputado que representa essa cidade votou contra um projeto do governo ali além disso as unidades fazendárias hoje são mantidas pelas nossas prefeituras que não traz gasto ao executivo estadual então as extinções das AF presidente João Magalhães no nosso entendimento não trazem benefícios não trazem economia muito pelo contrário trazem prejuízos aos nossos municípios aos nossos empresários isso já foi tentado lá na legislatura anterior fizemos uma resistência aqui deputada Beatriz Sequeira demais deputados e deputadas aí a gente faz aqui as sugestões eu fiz duas emendas sobre o assunto uma que impede o fechamento de unidades que gere uma arrecadação média menor do que 3 milhões de reais no último exercício fiscal e outra que lista deixa claro essas cidades aqui vão ter administração fazendária e em nenhuma das cidades vai ser proibida a sua extinção gente eu sou um deputado da Roça com muito orgulho a do sul de Minas deputado só um minuto sim senhor a presidência nos termos do artigo 120 inciso 14 do regimento interno prorroga de ofício a presente sessão obrigado presidente o regimento regimental de vossa excelência são 10 minutos mais 10 ou seja aliás é só 10 já está com 28 então sugiro vossa excelência que caminho para a conclusão por gentileza o presidente eu vou só me dar 5 minutos então 5 minutos eu precisava de mais eu precisava de mais eu até falei aqui que eu ia fazer igual o Fidel de 6 para 5 horas de 1 hora para 1 e 25 mas eu como eu fui professor e ainda sou professor o que a gente conseguia ensinar em 3 anos a gente reduzia para uma semana então vou tentar fazer isso aqui tá bom vamos lá presidente olha aqui a deputada Beatriz Serqueira já falou dessa questão da SEMAD amanhã nós vamos ter audiência pública nós vamos discutir isso eu só acho que quem fez a sugestão para a SEMAD foi o Ricardo Salles ele que falou põe isso aí que aí deixa passar a boiada outra coisa a secretária Marina uma pessoa que a gente respeita a gente sabe que é uma técnica é uma servidora de carreira mas eu queria chamar a atenção gente pontuar uma política de estado ligado ao meio ambiente tendo como exemplo Santa Catarina Santa Catarina tem nove barragens nenhuma com risco de cair nove barragens só para essa informação nem compara com a nossa situação nenhuma com grau 3 de risco de acidente beleza vamos lá presidente artigos 43 e 44 que trazem mudanças no procedimento interno por meio da controladoria geral do estado apresentei uma emenda para corrigir esse equívoco para trazer maior independência e transparência e depois gostaríamos dessa análise aqui mas o pessoal da polícia civil aqui está esperando também ser ouvido presidente artigos 82 e 88 falam da remoção dos servidores da polícia civil para ser plague no nosso entendimento e aí faço essa reflexão com os representantes do governo mais uma vez essa remoção não traria grandes problemas para os servidores mas porém entretanto para garantir os direitos desses administrativos da polícia civil que passaram em concurso da polícia civil e não na se plague e que prestam serviço para a polícia civil tendo portanto ter as mesmas garantias e prerrogativas dos policiais civis nós apresentamos uma emenda que garante aos profissionais do administrativo as mesmas prerrogativas e direitos que possuíam antes da mudança para ser plague por exemplo eu tenho aqui um projeto de lei que repara uma injustiça com as forças de segurança que é a concessão do auxílio alimentação se essa mudança acontecer vocês vão ter direito ao auxílio alimentação porque a nossa emenda vai garantir que os direitos de vocês estejam devidamente garantidos vocês fizeram concurso para a polícia civil e vão ser tratados como tal essa é a nossa questão presidente tem aqui a questão das OS das OSCIPs que demandaria mais tempo mas eu vou dizer que como é que nós vamos discutir uma reforma que dá as OS às OSCIPs algumas questões aqui que contrariam aquilo que está no Mirosco Federal por exemplo gente nós estamos fazendo uma emenda para exigir certidão de INSS para a OSCIP por quê? porque o governo está propondo nessa reforma o absurdo de que contratos feitos com S para gerir nossos hospitais e nossas escolas não sejam fiscalizados pelo Tribunal de Contas do Estado como bem lembrou a deputada Beatriz Serqueira a pergunta que fica por que tanto medo de controle de transparência e de fiscalização? a proposta ainda propõe que a obrigatoriedade da OSC de comprovar que mantém regularidade com fundo de garantia por tempo de serviço e INSS durante a gestão e de divulgar trimestralmente os resultados da sua gestão não precisam ser mantidos pasmem diante disso as OS não precisaria sequer provar recolhimento de FGTS de INSS e dos funcionários nem como da transparência de como elas vêm gerindo os bens públicos fizemos uma emenda para corrigir esse absurdo e volto a fazer um questionamento aqui tem uma emenda de minha autoria na lei orçamentária que foi e claro está na sua atribuição implodida pelo governador e nós queremos derrubar o veto dele aqui que fala que recursos públicos não podem ser destinados a parcerias firmadas com a OSC como é que você traz uma reforma sendo que esse veto ainda precisa ser discutido aqui nessa casa vamos lutar para que saúde educação segurança pública fiquem sob o controle de quem deve ficar e outros setores também controle do estado tendo o servidor público valorizado tendo o servidor público lá na ponta tendo o servidor público fazendo o trabalho que ele deve fazer tinha muita coisa para falar presidente mas eu vou obedecer a vossa excelência a quem eu tenho grande consideração mas solicitando mais uma vez que aquilo que foi dialogado com os técnicos do estado a quem eu quero elogiar pela maneira que se comportaram e tem se comportado conosco que leve isso para o governo que faça essa avaliação e por isso mais uma vez eu peço ao presidente dessa casa e a todos os deputados que não votemos algo tão impactante a toque de caixa porque tem muita coisa que precisa ser discutida rediscutida e amadurecida para que o povo de Minas Gerais não seja o mais penalizado nessa reforma administrativa muito obrigado deputada Beatriz Serqueira tem vossa nessa palavra uma hora mesmo não agora sim pedir a palavra porque você plague através da Camila que está conosco já nos deu alguns esclarecimentos que são insuficientes primeiro foi dito muito sobre o respeito democracia e diálogo então se nós estamos falando de democracia respeito e diálogo por que vocês querem acelerar a tramitação da reforma o primeiro ponto todos nós sabemos que quando essa audiência pública terminar já está convocada uma reunião da administração pública para as 14h30 tendo como único projeto de lei este que nós estamos conversando eu estive na semana isso com duas audiências sobre o conteúdo do projeto que ainda acontecerão amanhã uma sobre o meio ambiente às nove horas e outra às nove e trinta na educação para discutir esses impactos específicos que numa audiência geral a gente não consegue aprofundar em tudo teve as duas audiências lá na comissão de cultura audiências que puderam aprofundar então para que a pressa porque nós deputados vocês podem ter chamado para várias reuniões etc mas a sociedade mineira tem acesso ao conteúdo quando a gente faz audiência quer dizer o projeto de leite foi protocolado que dia nove dez de março vinte dias qual é a pressa então vamos associar o discurso com a prática então primeiro ponto porque o que nós estamos aqui já é num esforço de obstrução para quem está nos acompanhando a obstrução é quando a gente tenta empurrar retardar a aprovação o governo quer aprovar o projeto de lei na comissão de administração pública hoje em que que essa prática está dialogando com o discurso da democracia do diálogo com estarmos à disposição não está dialogando porque aqui nós comentamos aqui no corredor a gente não sabe que horas a gente vai sair da assembleia hoje porque o governo quer que este projeto seja aprovado hoje na comissão de constituição e justiça vá amanhã para a comissão de fiscalização financeira e orçamentária e seja aprovado no plenário quinta-feira democracia diálogo qual é a outra palavra democracia e diálogo já está bom então como é que nós vamos dialogar sobre os problemas sendo que nosso esforço agora da oposição é ter fôlego para adiar o máximo possível para que a votação não aconteça sem que a gente consiga negociar retiradas de questões que estão prejudicando vários setores porque aqui não é oposição pela oposição nós sabemos que o governo tem o direito de aprovar sua reforma administrativa o que nós não queremos é que ele aprove outras coisas que trarão muitos prejuízos então como é que nós vamos efetivar democracia diálogo respeito à Assembleia respeito às comissões então eu fiz esse pedido na Comissão de Constituição e Justiça porque poderia ter sido lá na comissão o argumento que me disseram foi que lá na comissão só analisa a constitucionalidade a juridicidade e a legalidade é verdade mas eu depois eu lembrei aos colegas eu estava lá fazendo um debate político porque todos nós sabemos que quando sai da Comissão de Constituição e Justiça é para andar é para andar e é isso que está acontecendo nós corremos o risco de chegar na sexta-feira sendo muito franca porque as pessoas com as informações elas se organizam nós corremos o risco de chegar no final desta semana com um projeto de lei votado no plenário sem nenhuma alteração porque quando dada a palavra ao governo o que o governo nos respondeu primeiro essa questão da mesa de diálogo vamos levar tiramos da governança porque é um espaço que não é só do governo mas lá onde está os outros órgãos ou os outros espaços de governança também tem questões que não dizem respeito só ao governo então está aqui no artigo 6º são mecanismos de governança conselho de políticas públicas então o conselho só participa o governo é um conselho do governo para o governo o conselho que aconselha o governo dentro do critério do governo de estar diminuindo a mesa de diálogo conferência estadual também só participa o governo o governo faz conferência com ele mesmo vamos aqui conferenciar nós conosco vem cá porque dentro do critério do porquê que tirou a mesa de diálogo daqui como mecanismo de governança audiência pública também o governo faz audiência com ele mesmo que como ele não se entende ele precisa se reunir para em audiência ele conversar deve ser isso consulta pública ele deve se consultar ele deve se consultar não coube foi uma resposta muito rápida que não coube para a gente entender porque o que nós estamos alertando professor Cleiton trouxe várias questões deputada Bela trouxe várias questões está tendo um esvaziamento da sedese está tendo um esvaziamento da secretaria que cuida de toda a área social a retirada da a mexida da mesa de diálogo tem a ver com isso de você diminuir o estado em todas as suas questões sociais está desmontando a sedese nenhuma audiência pública sobre isso foi feita aqui para que nós pudéssemos inclusive aprofundar o desmonte da sedese é grave não foi respondido ainda é um fenômeno não é presidente porque quando tem audiências assim o senhor nos presidindo muito bem nós aqui fazendo o nosso papel não vem um colega deputado defender o governo que eu queria inclusive esse debate você já observaram porque por que que está desmontando a sedese o governo não explicou ninguém explica a gente fica conversando no abstrato aqui por que que está desmontando a sedese argumenta com a gente gente explica pra gente por que que está retirando por que que está por que que a política de segurança alimentar se transformará em algo de pecuária e agricultura normatização federal que vai ser o argumento porque aí a gente escuta isso como é que é o argumento isonomia com a legislação federal nós estamos esperando a isonomia do piso salarial o ministro deu 14,95% essa isonomia não chega gente essa isonomia não chega a isonomia de fazer mesa de negociação que o governo federal começou fazer negociação com servidores federais gente essa isonomia não chega até a gente a normatização federal ela não é para todo mundo é muito seletiva então por que que esses esses conselhos comitês todos que nós listamos ninguém responde conversa com a gente conversa com a gente por que que vocês estão tirando o conselho de alimentação escolar o governo governo Lula acabou de recriar o conselho não foi não foi acabou de fazer a política relacionada a segurança alimentar aí na hora que a gente avança aqui trata segurança alimentar como uma questão de pecuária de agricultura uai não coube conversa com a gente vamos no argumento por favor vamos no argumento a gente quer conversar com argumento e não e no limite porque o governo tem maioria aí fica em silêncio para andar rápido porque é tudo tática viu gente andar rápido então a gente tem que aqui ficar com todo o fôlego necessário para andar rápido para terminar rápido essa audiência o presidente não está correndo muito pelo contrário ele poderia ter nos dado muito menos tempo regimentalmente o nosso tempo era muito menor aqui nós falamos nós falamos o tanto que a gente quis falar os convidados também falaram aqui na comissão mais gente ainda vai falar não é presidente se eu tenho compromisso de ouvir mais algumas entidades o Zipsen que está ali Tieta e Abadia me disseram que não eles também estão descontentes a turma do Zipsen está preocupada de como essa liberou geral das OS que ninguém explicou gente a OS é para a isonomia nós estamos a questão da OS vai se resumir não se resume em CD servidor são 40 artigos no projeto lei do governo estão 40 artigos não estão falando sobre ceder servidor vocês querem olha só a gente tem déficit de servidor a segurança pública não tem não não tem não tem luta por nomeação de concurso tem déficit na educação que eu sei tem déficit no IPCEN que eu sei tem déficit na saúde que eu sei não tem não mas o governo está achando ótimo que agora ele está organizando a legislação para ceder servidor quem está cuidando da coisa pública quem está zelando pelo interesse público então a nossa questão aqui é que nós precisamos de alteração na lei para ceder servidor para a OS que antes o servidor tinha prejuízo na carreira que carreira gente que carreira carreira da educação que ninguém anda demora 25 anos para receber por um mestrado vocês controlam tudo não publica nada se você fizer uma pesquisa progressão, promoção a carreira da educação presente vai o alfabeto inteiro não sei se é porque a gente que é professor mas por que tem que até o P no alfabeto só porque a educação fica tudo atrasado progressão atrasada promoção atrasada mas vai garantir a carreira por isso tem que alterar a legislação da OS então a gente tem 40 artigos que estão falando de certidão de FGTS que eu por exemplo não citei isso eu citei a questão previdenciária a questão do INSS eu não citei a FGTS algum colega deve ter citado e a questão e a questão de ceder servidor não é? então de novo eu não entendi o balanço eu queria conversem com a gente tem um tem um um aplicativo assim conversem com a gente por que que vocês estão tirando o ensino superior e colocando como assessoria aí nos disse reforçar a autonomia explica pra gente explica explica no conteúdo porque a assessoria na legislação tem essa atribuição a subsecretaria tem essas atribuições então a gente acha que o ensino superior na subsecretaria nos últimos quatro anos trouxe este 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 prejuízo ao Engelne Montes por isso que a gente está a paga a subsecretaria e criando uma assessoria explica pra gente como é que uma assessoria consegue garantir a autonomia que a subsecretaria não conseguiu conversa com a gente nos apresenta conteúdo sobre isso nós estamos aqui para debater conteúdo a base do governo não está aqui para debater conteúdo observem os parlamentares que estão nessa mesa a base do governo não quer debater conteúdo ela já está satisfeita ok faz parte do jogo democrático mas nós em respeito à sociedade mineira queremos discutir conteúdo da reforma eu sei que vocês estão esperando dar o prazo final para daqui a pouco votar o projeto de lei mas nós queremos debater conteúdo e o conteúdo não nos foi apresentado eu vou perdoar a questão do meio ambiente porque amanhã vai ter uma audiência específica então de fato aprofundar são questões muito técnicas complexas e de repente aprofundar em meio a tantos assuntos por que está tirando a questão o Samir foi fazendo um processo muito didático para dizer que a Lourdes estava errada foi muito didático voltou há 30 anos de legislação para dizer que sempre foi assim vocês não vão fazer isso comigo? não vocês não vão voltar há 30 anos para dizer que eu também estou errada quando eu estou questionando a subordinação administrativa do conselho do Fundeb faz isso comigo também não faz só com a Lourdes não vai aí pesquisa aí para mim porque esse ano é assim ano passado era assim há 20 anos era assim na época que o Brasil foi colonizado era assim pode fazer essa regressão comigo também não faz só com a convidada nossa não diz por que não sempre foi assim deputada sempre o conselho do Fundeb era subordinado administrativamente ao secretário sempre foi assim que o conselho estadual de educação sempre foi subordinado ao secretário sempre foi assim sempre o conselho de alimentação escolar foi subordinado ao secretário faz isso comigo também cita a legislação federal, estadual, interplanetária demonstrando que eu também errei porque eu não fiz a pesquisa toda vamos debater conteúdo mas é o conteúdo de tudo que nós estamos conversando aqui 40 artigos de OS não fala de FGTS e não fala sobre CD servidor tem coisas mais complexas tem coisas mais complexas eu ainda tenho uns 5 minutinhos tem é ele que manda então vamos perguntar aqui eu olha aqui essa formação aqui é de março de 2022 desorganização na contratação de profissionais capacitados na administração má gestão do CETEB início da jornada de trabalho de todos os contratados e seus respectivos processos atrasados não pagamento de folha de salário e demais obrigações atraso de mais de 20 dias na assinatura de carteira de trabalho contratação de pessoal sem nenhuma capacidade para a função para o qual houve a contratação bem como ausência total de capacitação pela empresa CETEB aos mesmos a falta de colaboradores que são essenciais nas escolas e que constam no edital de profissionais não temos coordenação e nem assistente de coordenação para o noturno em duas das três escolas ocasionando acúmulo de tarefas para os professores desorganização total no funcionamento da gestão e da coordenação do CETEB e despreparo total na coordenação de outros turnos por falta de orientação e informação via CETEB a estes colaboradores contratados o e-mail termina assim temo por demissão mas não posso me calar frente a tamanha injustiça e despreparo que vem da empresa que venceu a licitação do Sertam e aí aqui vem as mensagens de zap aqui vem o extrato bancário demonstrando a ausência de pagamento de salários sabe o que é isso é a OS na educação que atrasa salário não paga salário não organiza não cumpre as suas funções porque que tem 40 artigos nesta reforma dando farra geral para as OS qual que é o balanço que o governo Zema tem das OS que ele implantou no governo dele nós queremos OS no Ipseng nós queremos OS na polícia penal nós queremos OS na saúde nós queremos OS na fiscalização porque é isso o caminho pessoal aí os colegas que defendem o governo viram e falam vamos fazer uma experiência vamos fazer experiência com seu filho vamos fazer uma experiência com a sua família ou a experiência serve para o outro porque não serve para você porque que nós vamos abrir o dinheiro público para hospitais privados se habilitarem para substituir a rede pública vocês sabem o que que acontece com esses OSCIPs na saúde daqui a pouco não tem salário pago para médico daqui a pouco tem problema no atendimento aí a população fica com a conta para pagar o governo fala que a gestão eficiente transferiu para a iniciativa privada qual que é o balanço que o governo tem das OS que ele implementou porque na educação tem aqui eu tenho mais quer que eu continue fazendo balanço na educação na educação eu tenho eu recebo uma outra denúncia que começa assim tenho medo de perseguições ou até mesmo demissão então nós estamos falando nós estamos num governo em que as pessoas muitas delas temem pela sua condição de trabalho ao fazer as denúncias isso por si só já é muito grave porque significa que a democracia e o diálogo que acontece aqui não está acontecendo na ponta se o servidor eu não vou nem lembrar da história das joias porque o servidor público quando ele cumpre a sua função às vezes ele nos protege a sociedade do próprio governo de plantão por isso que o servidor público é concursado por isso que o alcance da mão severa da punição ao servidor público não pode existir desde que ele cumpra as suas funções porque quando existe por que o governo não faz concurso público e agora quer entregar tudo para a OS gente não adianta ficar com cartazinho pedindo nomeação aqui não se essa reforma passar com a OS aqui tem nomeação para ninguém mais não verdade é essa vamos ser sinceros com o resultado final dessa reforma por que vocês acham que o governo Zema não faz nomeação na educação porque ele quer entregar para as empresas e agora ampliando geral é a farra geral das OS no estado por que vocês acham que vocês tem que lutar todo dia ocupando galeria aqui para fazer o pedido de nomeação da polícia penal que vocês estão aqui todo plenário não é? por que que não nomeia gente? sejamos sinceros porque a ideia se viu se viu porque a ideia conclui é entregar cada vez mais serviços para a empresa por que que ampliação geral e restrita de OS está nessa reforma e por que que o governo está insistindo tanto para que seja aprovado hoje hoje que democracia que diálogo é esse sendo que nós corremos o risco de quinta-feira ter aprovado uma reforma administrativa o que vai vir depois? aumento do salário do governador? fim da participação social nas emendas através da participação popular aqui na casa? que agenda é essa que nós estamos enfrentando gente? que agenda é essa? por que nós estamos gastando essa energia com essa reforma com tantos problemas reais acontecendo no estado para que nós pudéssemos juntos todo mundo e resolvendo é isso, presidente obrigado presidente, pela ordem tem a vossa aliança a palavra pela ordem presidente eu só queria reforçar as palavras da deputada Beatriz Serqueira e também levantar esse mesmo questionamento inclusive quando a gente olha para essa reforma não tem como não lembrar de Cazuza eu vejo o futuro repetir o passado eu vejo o museu de grandes novidades porque quando se quando se fala aqui muito bem lembrou vossa excelência que a base do governo diz assim vamos fazer uma experiência as experiências já existiram aí pelo país afora olha o que que fez o S na saúde no Rio de Janeiro olha o que fez o S na saúde de Goiás olha o que fez o S aqui na saúde de contagem quem é lá de frutal sabe o que que aconteceu com o S lá no hospital de frutal o que aconteceu com um dos maiores patrimônios do SUS no estado que aquele hospital que foi fechado lá em Patos de Minas tinha o nome de um santo que agora não me recordo presidente então Detran do Rio e tantas outras outras experiências mas eu queria também chamar atenção para uma coisa que eu acho que é imprescindível importantíssima e que eu estava me esquecendo e a gente não pode esquecer dela eu queria então fazer um requerimento nesse sentido aqui presidente e pedir que os deputados que estejam interessados que possam assinar comigo quando a gente faz uma proposta de reforma a gente nessa proposta tem aquela ideia onde nós queremos chegar quais são os nossos objetivos porque que nós estamos fazendo essa reforma agora tem um detalhe importantíssimo qual a análise que foi feita de impacto econômico financeiro acerca dessa reforma não existe não existe nós precisamos entender junto às secretarias quanto que o estado vai economizar com a reforma ou se é que vai economizar a quem a mesma serve eu vou dar um exemplo aqui reforma da previdência na reforma da previdência eu apresentei vários requerimentos em várias comissões para que nós tivéssemos as análises atuariais naquele momento que demonstrasse que a reforma era de fato necessária eu me lembro por exemplo que nós fizemos uma comparação com a reforma da previdência do município de Lavras que tinha 170 páginas de análises atuariais e a reforma da previdência do estado tinha seis páginas e quando a gente pedia aqui solicitava que os cálculos atuariais nos fossem entregues nós não tivemos aí a resposta do governo eu contratei uma pessoa para fazer análise contratei um doutor em ciências atuariais presidente que demonstrou eu estou encerrando aqui mas eu queria propor um requerimento dessa comissão que fosse entregue por parte do governo do estado os cálculos dos impactos econômicos financeiros a partir da proposta dessa reforma e enquanto que a gente não obtiver essa resposta acho que não tem condições de nós votarmos a mesma outra coisa amanhã tem audiência na comissão de educação presidente eu estou sentindo falta de audiência na comissão de saúde cadê a base da segurança pública que deveria estar aqui porque nós tínhamos que ter audiência na comissão de segurança pública inclusive vou mandar aqui um pedido para o nosso deputado sargento rodrigues que é o presidente da comissão que é um deputado que muito bem representa para que a gente tenha também essa audiência presidente era só para encerrar aproveitar que o senhor atendeu o telefone só para encerrar nós fizemos emendas para que os servidores integram em conselhos das OS que recebam dinheiro das OS se os servidores são responsáveis por fiscalizar as contas e a prestação de serviços feitas pela OS não podem receber dinheiro das OS o governo quer permitir um outro absurdo estou lendo rápido aqui depois eu até compartilho isso com vocês o texto das OS é rechado de absurdos com dinheiro público que demonstram desleixo com a coisa pública quando o assunto é passar o serviço público para a iniciativa privada encerro presidente como disse a deputada Beatriz Serqueira os pontos relativos às OS nessa reforma são os piores e os que mais vão gerar resistência por parte desse deputado a esse texto eu peço que o governo repense a votação desses artigos dentro desse projeto sob pena de comprometer uma reforma que pode permitir que o governo coloque a sua impressão o seu DNA a sua digital na forma do novo de administrar que seria a implosão do serviço público e a transferência da segurança pública da educação da saúde para organizações sociais como esse texto claramente pretende e estaremos aqui para oferecer todo tipo de resistência a isso obrigado presidente presidente pela ordem na própria descrição concedo a palavra o subsecretário Samir na sequência vossa excelência e a deputada e eu gostaria de reforçar meu pedido de resposta isso aqui não é debate político não minha senhora aqui não tem réplica nem tréplica eu fui citada deputada mas isso aqui não é debate aguarde por gentileza presidente tem a palavra a palavra beatriz o secretário vai responder os questionamentos deputada na sequência eu passo a palavra a vossa excelência obrigado deputado obrigado pela palavra pessoal continuando continuando a minha última fala eu aproveitei o tempo para enquanto a Camila tinha saído agora eu vou retomar anotei todos os pontos que foram ditos deputada se eu me esquecer de algum a senhora por favor me avise na fala da senhora a senhora falou sobre o Engel de Montes sobre a transformação da subsecretaria em assessoria foi o entendimento na proposta do Poder Executivo que hoje uma assessoria considerando a autonomia das universidades e o volume de trabalho envolvido não só com as universidades o Engel de Montes como todas as instituições de ensino superior elas hoje como estrutura de assessoria elas conseguiriam ter um bom giro mas eu prefiro e fico mais à vontade passar esse debate para a audiência de amanhã que a senhora vai falar vai trazer na comissão de educação em que estarão aqui os representantes da Secretaria de Estado de Educação então Samira a gente não precisa ter distribuição de avulso de aparecer hoje na PU vamos esperar a audiência de amanhã que vai ter na educação e que vai ter no meio ambiente como é que eu vou votar alguma coisa se nem os esclarecimentos eu tenho deputado entende vamos suspende esse comando do governo aqui suspende esse comando de forçar a votação agora aí ó deputado tá aí suspende esse comando vamos ter os esclarecimentos fazer um bom debate amanhã na educação um bom debate amanhã no meio ambiente aí a gente vota deputado João Magalhães deixa eu terminar deputado posso terminar peraí deputado pela ordem a palavra está com o doutor Samir assim que terminar eu passaria a palavra a vossa excelência só um minuto deputado com relação com relação ao processo legislativo eu estou aqui eu quero esclarecer que o nosso papel aqui é esclarecer os pontos da reforma e respeitando a autonomia independência da casa questões de processo legislativo eu deixo para a senhora muito respeitosamente com os pares da senhora estabelecerem qual que é o melhor fluxo é o que eu estou tentando fazer vamos lá deputado posso continuar tem vossa excelência a palavra pessoal igual eu falei mais cedo e ouvimos todos vocês comecei a responder espero conseguir terminar ponto a ponto e tomei nota de todas as falas a parte da educação eu já respondi e vou continuar o presidente eu posso posso fazer uma colocação aqui rápida pedindo obviamente licença ao orador presidente deixa eu colocar aqui só um minuto deputado Leleco só um instante eu peço perdão mas eu estou desde nove horas da manhã Leleco 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 é para contribuir meu irmão então vem aqui fale fale aqui Leleco fale aqui Leleco se não for para contribuir eu não vou fazer não senhoras e senhores eu só quero terminar de responder vamos garantir a palavra do doutor Samir caso contrário eu vou suspender a presença de sessão não vou admitir Baderna respeite o orador tem vossa excelência a palavra vamos lá com mais uma vez só para deixar muito claro com relação a subsecretaria de ensino superior é do entendimento do poder executivo que assim propôs ao poder legislativo para apreciação do poder legislativo que uma estrutura de assessoria ao desenvolvimento do ensino superior é suficiente e a gente respeita o debate que aqui acontecerá sobre o conselho de educação deputada nós identificamos foi até identificado se não me engano foi até identificado aqui pela consultoria da casa em parceria com o deputado João já promovemos a correção esse ponto já deve ser corrigido agora no parecer do deputado João Magalhães ok com relação às alterações à lei 23.081 das OS de fato o principal objetivo aqui as alterações elas têm dois objetivos muito claros o principal permitir a sessão especial dos servidores para o SSSA sem prejuízo de ganhos da carreira e com consentimento do servidor é o primeiro dos objetivos deixando claro presidente por favor deixando claro é em respeito ao quadro de pessoal de cada órgão e entidade a gente tem situações em que a gente tem muito sucesso com o trabalho das OS por exemplo por exemplo nós tivemos na prevenção à criminalidade 72.974 atendimentos realizados pelo programa Fica Vivo 59.929 atendimentos realizados na central de acompanhamento de alternativas penais 49.146 atendimentos realizados pelo programa de mediação de conflitos 21.161 atendimentos realizados pelo programa de inclusão social dos egressos do sistema prisional 315 ações do programa de prevenção e enfrentamento à violência contra a mulher para não falar entre outras questões relacionadas aqui e antes de dar prosseguimento eu só quero esclarecer mais uma vez que todos estamos aqui continuaremos e respeitamos a fala de cada um dos senhores eu só peço com muita humildade que respeitem a minha fala até o final eu acabei de me ouvir assim como ouvi a cada um dos senhores eu que peço com muita humildade prosseguindo sobre a mesa de diálogo deputada sobre a mesa de diálogo deputada Beatriz deputado professor Cleiton sobre a mesa de diálogo nós levamos esse apontamento para o poder executivo nossos o secretário Igor a secretária Luiz estão em contato com os nossos líderes na conversa que tivemos com a equipe da minoria que foi muito produtiva que está aqui agradeço inclusive a gentileza das palavras do professor Cleiton detalhamos cada um dos itens dos outros pontos para aperfeiçoamento da norma muitos deles tem caráter operacional estão para serem conversados e a assessoria do bloco de oposição está ciente e recebeu todos os detalhes vamos continuar conversando sobre eles sobre o que sobre a questão da secretaria de comunicação empresa mineira de comunicação em nenhum momento a gente está propondo que se perca toda a trajetória e toda a história de desenvolvimento cultural desenhada pela rádio de confidência pela TV Minas que hoje acompanha empresa mineira de comunicação a gente só quer potencializar experiências de sucesso que vão continuar como o Se Liga na Educação que inclusive também foi se não me engano pode me corrigir se eu errado foi transmitido também pela TV Assembleia a gente entende que a pauta do secretário de comunicação permite que ele potencialize a utilização positiva e quando eu digo positiva do ponto de vista de divulgação de algumas políticas públicas específicas e experiências muito similares ao Se Liga na Educação que hoje a agenda do secretário de Cultura não assim permitem com relação ao SISEMA entendo que as perguntas foram respondidas e a gente vai ter mais a outra reunião como a própria deputada falou com relação aos questionamentos e apontamentos feitos pela deputada Bela Gonçalves ela falou da Secretaria de Casa Civil deputada e eu anotei aqui o papel esperado da Secretaria de Casa Civil é de relacionamento com o poder federal com o governo federal e com os órgãos de controle mais especificamente a gente está a gente está com com esse desenho justamente para potencializar captação de recursos federais relacionamento com o Congresso Nacional nas pautas de interesse do Estado a gente conseguir fortalecer isso e relacionamento com os órgãos de controle com relação a questão das OS e bom acho que das OS eu já eu imagino que eu respondi eu tinha um caso aqui para citar específico mas dada o o avançado da hora acho melhor não citar um caso específico que eu particularmente como servidor efetivo do Estado imagino que melhoraria com relação a COAB para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico o que a gente está fazendo e aí já respondendo ao nosso colega representante da carreira da Secretaria de Fazenda a gente está procurando trazer uma padronização da governança corporativa das empresas no relacionamento delas com o mercado o que não impede a atuação dela na política pública de habitação muito pelo contrário na reforma proposta apresentada aqui para a Assembleia a gente está alçando se não me engano diretoria ou superintendência de política habitacional ao status de subsecretaria porque valorizamos sim muito a política habitacional do Estado com relação às terras devolutas o governador o governador não o governo na gestão passada ele bateu o recorde histórico de regularização fundiária no Estado e o que a gente está propondo e o que a gente está propondo é tão somente um ajuste a um processo que já tem sido desenvolvido com muito sucesso para potencializar a execução dele com a experiência comprovada com a entrega de títulos de regularização fundiária recorde em toda a história das Minas Gerais e quando a gente fala de terras devolutas sim, a gente remonta a herança das nossas capitanias hereditárias com relação ao mesmo diálogo já falei deixa eu ver ainda se faltou algum ponto da deputada Bela Gonçalves acho que respondi vou chegar lá então na parte que eu falei da gestão das estatais espero ter respondido ao nosso colega Hugo servidor de carreira da Secretaria de Fazenda com relação aos apontamentos feitos pela Denise que representa o Conselho Conselho não o Sindhut a coordenadora estadual do Sindhut a parte de subordinação administrativa eu creio que já respondi para a deputada e respondo para a senhora mais uma vez o erro está sendo corrigido aqui com relação às OES eu expliquei que os pontos estão sendo debatidos e só esclarecer um ponto fizemos uma consulta aqui com a equipe especializada da Segov e da Secretaria de Planejamento na educação é utilizado o marco regulatório das organizações da sociedade civil que é uma legislação completamente distinta da legislação de OES e OSCIP é uma legislação federal então a gente não utiliza e eu posso afirmar com muita tranquilidade confiando na equipe que passou as informações a gente não utiliza o modelo de OES e OSCIP e SSA na Secretaria de Estado de Educação a gente usa o marco regulatório das organizações sociedade civil que é uma legislação federal sobre esse tema com pessoal prosseguindo sem ser professoral são muitas as ferramentas da legislação que estão à disposição de todos os gestores públicos em todos os momentos da administração para serem utilizadas no caso da educação utilizamos o marco regulatório das organizações da sociedade civil que é uma legislação federal que não está sendo citada no texto da reforma só para título de esclarecimento prosseguindo com com relação à fala do a fala do Emerson da polícia civil cadê o Emerson está aqui o Emerson eu anotei os pontos da sua fala um ponto que me chamou muita atenção diz respeito aos prédios e às unidades a polícia civil hoje está no estado inteiro e as atividades do DETRAN são realizadas em acúmulo de atividades na maior parte dos municípios interiores temos consciência disso com as atividades finalísticas específicas da polícia civil quando falamos de transferência para ser plug na verdade a polícia civil é uma questão metodológica a polícia civil é um órgão da administração direta assim como a secretaria de planejamento que é responsável por gerenciar todos os imóveis da administração direta do estado os órgãos da administração direta não possuem patrimônio próprio o patrimônio é afetado então o que vai ser feito no caso do DETRAN com a polícia civil é a análise de caso a caso município a município delegacia a delegacia para verificar naquela situação considerando a realidade local qual é a melhor saída a gente sabe que a questão do DETRAN é bastante complexa e o objetivo do poder executivo é não paralisar as atividades do DETRAN e não trazer nenhum absolutamente nenhum prejuízo aos servidores do DETRAN que hoje trabalham dentro das unidades do DETRAN e aí me permitam a liberdade de responder o apontamento feito pelo nosso amigo Gleison cadê o Gleison está aqui Gleison sobre as carreiras administrativas da polícia civil a mudança de denominação Gleison foi um desenho bem 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 estudado pela equipe da subsecretaria de gestão de pessoas da secretaria de planejamento a mudança proposta é bom deixar claro que ela é proposta para o debate ela teve o objetivo de não trazer nenhum prejuízo para a carreira do servidor público então uma das coisas que a gente fez como o DETRAN na reforma proposta ele vai para a secretaria de planejamento a gente ampliou a possibilidade de alocação dos servidores da polícia civil incluindo a secretaria de planejamento mas a gente em nenhum momento retirou as carreiras desses quadros da polícia civil da lei 15301 que é a lei que define os quadros de atividades de segurança pública justamente porque os reconhece como carreiras ligadas à polícia civil manteve o nome da polícia civil no nome das carreiras nas atribuições e mesmo assim por causa de todas as dúvidas que surgiram e que nos foram trazidas não só pelos parlamentares como pelas pessoas que hoje estão na parte lá do primeiro e segundo escalão da polícia civil nós ouvimos todos o deputado professor Clayton assim como outros deputados receberam e ouviram tive acesso a esse documento que eu sei que o senhor entregou para todos eles e a gente e que os senhores até aplaudiram está sendo construída agora no parecer do deputado João Magalhães uma emenda de caráter afirmativo porque muitas vezes a simples alteração do escopo com o objetivo de não prejudicar não fica clara para o servidor então resultado desse diálogo estamos fazendo uma emenda afirmativa que eu não vou me lembrar o texto dela mas ela afirma duas coisas um que aquelas carreiras citadas no artigo se não me engano 82 88 não vou lembrar mas aquele rol de cadeiras de carreiras a gente fala que aqueles servidores que estiverem executando as suas atividades na secretaria de planejamento por causa das atividades de trânsito eles não perdem nenhum direito nenhum benefício nenhum nada por estarem lá e dentro dessa emenda que está passando também a gente tem um outro texto afirmativo reiterando que eles continuam sendo servidores das carreiras do grupo de atividade de segurança garantindo a eles todos os direitos e benefícios que essas carreiras previstas na lei 1531 tem e porventura venham a ter decorrentes de futuros processos eu acredito que esperando a aprovação aqui vocês vão ter condições até conversando conosco aqui depois eu espero que ela consiga reduzir essa insegurança não foi o objetivo do poder executivo gerar insegurança e a gente está conversando com o poder legislativo que também está entendendo prosseguindo agora cheguei na vez do nosso amigo Jean do sindicato dos policiais penais que já trabalhei na secretaria de defesa social sou servidor de carreira conheço e sei da importância que os senhores tem para a política de segurança pública do estado e aí se me permitem e meus alunos se algum deles tiver eu pedir para eles assistirem a audiência pública de hoje na sexta-feira eu usei a definição de Max Weber de estado que a professora Fátima Anastasia me ensinou nos idos de 2005 o estado é o detentor do monopólio legítimo dos meios de coerção em determinado território a despeito de todas as políticas públicas que valorizo demais um dos maiores sociólogos que o mundo já viu até hoje Max Weber definiu o estado como aquele aparelho detentor do monopólio legítimo do poder de polícia então quando a gente fala da polícia penal a gente está falando da política de estado e tem o nosso respeito sim e justamente porque tem o nosso respeito eu quero esclarecer pelo senhor sobre a emenda 104 e sobre a autonomia da polícia penal antes de começar minha explicação quero olhando para o senhor deixar muito claro estamos trabalhando o texto da lei orgânica da polícia penal e vamos exaurir ao máximo todas as instâncias de conversa e tratativas com os representantes da categoria dos policiais penais antes de enviar para a assembleia e que terá o seu papel também de diálogo prosseguindo prosseguindo por questão de segurança de carreira e já conversei com os senhores eu já conversei com os senhores anteriormente e vou continuar a conversar dessas tratativas enquanto estiver ocupando a cadeira que eu ocupo farei questão de participar delas a emenda constituição 104 que o senhor citou no artigo e que gerou a nossa emenda estadual o artigo 65 da nossa emenda estadual deixa muito claro o artigo 65 da emenda estadual a iniciativa de lei complementar a lei complementar é uma norma que a constituição assim define e que precisa de um quórum diferenciado para a tramitação na assembleia justamente por ser uma carreira de estado e justamente pela conquista da emenda que os senhores receberam o assunto polícia penal é um assunto que precisa e tem que ser tratado em termos de lei complementar e ali nós alteramos inclusive no texto da emenda colocando no inciso 4 as leis orgânicas do ministério público do tribunal de contas da advocacia e geral do estado da defensoria pública da polícia civil e ver a inclusão da polícia penal do corpo de bombeiros da polícia militar se os senhores perceberem o texto da reforma administrativa ele só faz referência a todos esses órgãos da administração pública que possuem esse caráter ele não dispõe sobre a organização deles a gente colocar a polícia penal na lei ordinária a gente corre um risco muito grande de trazer insegurança e a pressa nesse debate corre o risco deixa eu só complementar por favor a pressa no debate corre o risco de trazer prejuízos futuros de questionamentos futuros para a carreira igual já falei com os senhores anteriormente essa é uma prioridade do poder executivo e que vai ser assim tratada com toda a prioridade e com a atenção e o debate específico que a polícia penal precisa com relação a senhora Lourdes a gente continua logo depois da audiência com relação a senhora Lourdes se em algum momento eu pareci desrespeitoso com a senhora jamais foi a minha intenção eu só quis esclarecer que a nossa construção se baseou nas demandas que tínhamos recebido e que justamente por causa do histórico nós não fizemos nenhum desmonte mas apenas repetimos o que estava e continuamos abertos ao diálogo ok só esse ponto que eu quis fazer um ajuste e para finalizar o professor Clayton deixa eu ver se eu respondi a todos os pontos que ele levantou nas outras perguntas com relação às ponderações textuais eu vou até conversar com o Getúlio que ele já falou a gente está trazendo com relação a transferência do SUPOD para a SEJUSP nós levamos para conhecimento da secretária Luísa do secretário Igor que vão tratar esse assunto com os nossos líderes aqui na Assembleia com relação ao artigo 29 que diz respeito às administrações fazendárias ontem mesmo eu conversei mais uma vez com o secretário adjunto de fazenda sobre o tema e vai subsidiar as tratativas do nosso secretário do nosso secretário de governo da secretária Luísa com os nossos líderes e eu acho que consegui resumir todos os apontamentos que foram feitos já terminou essa fala três vezes com a palavra o deputado Leleco Pimentel obrigado deputado presidente dessa comissão deputado do Baladares que também líder do governo aqui se encontra e os deputados que agora parece terem mais vontade da participação aqui ao final eu quero abrir essa minha fala com requerimento pela extinção do cargo de colaborador voluntário criado para o Salim Matar pelo governo quero solicitar que essa reforma administrativa assuma que não há nenhum voluntário que faça tanto trabalho quanto ele nós descobrimos que o Salim é o voluntário que mais trabalha nesse governo em audiência pública da comissão de educação aqui nesta casa nós descobrimos que ele fez audiência pública audiência pública não privada fechada junto a presidente da Fucam e ela me respondeu depois de inquirida de perguntada que sim que o Salim convocou reunião com a mesma eu perguntei ele perguntou sobre os professores perguntou sobre os alunos falou dos quase 80 anos da fundação Caio Martins ela disse não ele só queria saber das terras do patrimônio então eu quero reconhecer que o Salim ele é o voluntário que mais trabalha nesse governo então eu quero pedir a extinção do cargo de colaborador voluntário e que nessa reforma administrativa se faça de fato e tem muita coisa que ele trabalhou vejam só eu trouxe aqui deputado Gustavo Aladares os motivos dessa reforma eu até perguntaria reforma pra quem e pra quem aos policiais eu diria policiais penais todas as pautas que vocês trouxeram tem sido barrigadas pelo governo polícia civil o único projeto presente nessa reforma administrativa é acabar com a polícia civil a polícia a polícia civil que é a polícia também de inteligência ou a polícia investigativa vocês sabem que hoje até um corpo que o instituto médico legal que está sob a responsabilidade da polícia civil não tem um rabecão pra transladar um corpo tem corpos com seis meses porque não tem nem efetivo e quando os familiares querem enterrar seus mortos tem que pagar porque a reforma administrativa do estado não prevê um centavo sequer pra dignidade de um familiar que quer enterrar seu morto mas o Zema quer enterrar os administrativos quer enterrar a polícia inteligente quer enterrar a polícia civil porque que não faz o mesmo com a polícia militar porque seu estado o Samir aquele trouxe palavras tão bonitas que visão de estado bonita do monopólio do estado responder pela segurança quando quer acabar com as polícias que monopólio exercido é esse que leitura de concepção de estado nós estamos tratando nessa reforma administrativa com o estado atolado em 140 bilhões de dívidas professores sem piso salarial filas em hospitais e estradas destruídas Zema quer criar mais duas secretarias e dobrar os gastos com propaganda saiba saiba o que mais pode mudar nessa deforma administrativa eu estou lendo aqui para dizer da síntese dessa audiência pública duas novas secretarias para atender aliados políticos casa civil para o candidato derrotado ao senado quer que eu diga o nome e a secretaria de comunicação para ex-dirigente do partido novo essas são as novidades em relação ao trabalho é menos trabalho e mais propaganda está claro que enquanto tenta aprovar na assembleia o regime de recuperação fiscal que é o regime de morte ao servidor e a servidora para negociar essa dívida de 140 bi a custa da falência do servidor público é a nova pasta da comunicação de Zema que irá dobrar investimentos em publicidade escutem que passarão de 60 milhões para 120 milhões de reais este é o número da reforma administrativa a comunicação para fins políticos vamos entender aqui então em síntese a rede minas e a rádio em confidência que tem papel cultural e educativo para o povo mineiro serão vinculados à comunicação do governo atenção são atribuições da secom primeiro coordenação e integração da agenda institucional do governo e do vice segundo coordenação da política e das atividades de comunicação do poder executivo é para fim político ou não é? como eu já havia dito o fim da FUCAM a fundação Caio Martins a fundação educacional que completa seus quase 80 anos referência em combate à pobreza rural será extinta com formação voltada a práticas do campo que formou mais de 80 mil jovens e que Salim matar quer embolsar vejam só com as denúncias que nos trouxeram os trabalhadores do meio ambiente a gente pode dizer que há uma reedição do passando a boiada em Minas Gerais passando a boiada da privatização flexibiliza mecanismos e cria facilidades para a privatização da saúde dos hospitais regionais que Zema até anunciou que iria construir com o dinheiro das indenizações do crime de Brumadinho privatização da educação como bem fez aqui a deputada Beatriz a nossa querida também Denise e somados aqui a esta fala importante do Conselho de Saúde do Sim de Saúde que eu quero registrar a fala da nossa querida Lu Machado foi interpelada por uma por um falseamento do representante do Estado que soube a égide de dizer que é humilde agiu com machismo há um machismo em não permitir que a presidente do Sim de Saúde possa responder as questões que nós entendemos sejam feios aqui nessa mesa eu respeito o trabalho do presidente desta comissão mas é importante registrar que a fala de uma mulher foi cerceada nessa mesa e é importante que possa responder também e por fim com o patrimônio do nosso povo mineiro e risco eu posso dizer que não é verdade que a regularização fundiária que é fruto de especulação imobiliária eu posso até sintetizar em dizer que muitos pastos foram regularizados em Minas Gerais para se transformar em condomínios de luxo para poder fazer os donos de fazenda em terras lindeiras em áreas semi-urbanas serem motivo para que o Estado de Minas Gerais continue a negociar terras para grileiros e fazendeiros a especulação imobiliária não pode ser confundida com regularização fundiária o pressuposto da regularização fundiária é um conjunto um arcabouço de relações jurídicas sociais e de justiça social para aqueles que não tem terra poderem ter acesso para produzir alimento de verdade para aqueles que não tem terra poderem ter onde morar e ao contrário do que diz aqui o Samir nenhuma terra foi transformada em loteamento popular porque o Zema pegou as terras que os prefeitos doaram e quer agora na reforma administrativa botar todos os terrenos para vender foi um roubo que foi feito com as terras dos municípios então nós não podemos entender de forma alguma que o governo de Minas promove justiça social quando fala que bateu o recorde em realização de regularização fundiária no campo e na cidade pelo contrário em Minas Gerais o déficit habitacional que como já foi dito pela Bela ele é o segundo maior do país e posso dizer que a fundação João Pinheiro que até meados da década passada prestava um excelente serviço de atualização desse déficit até a fundação João Pinheiro ela foi boicotada para que o regime de recuperação fiscal e esta malfadada e cruel reforma administrativa pudesse dar entrada nessa casa é por isso que desde o período da manhã a gente está aqui fazendo questão junto ao presidente João Magalhães que tem aqui concedido as falas a todos os sindicatos permitindo que a gente possa de fato trazer a baila a verdade eu peço desculpas que eu estou bastante rouco mas fiz questão de estar aqui desde as nove horas da manhã para que a gente pudesse contribuir com a luta dos trabalhadores e dos servidores então é claro para nós e patente que tanto a reforma administrativa quanto esse regime de recuperação fiscal são o desfecho de um projeto de morte do Estado contra o servidor contra a servidora contra as políticas públicas contra o povo de Minas Gerais e é por isso deputada Bela que eu aqui no tempo que resta devolvo ao presidente a fala para que você possa trazer ainda mais alguns esclarecimentos contem conosco para a luta porque Zema não vai para a marcha de prefeito dizer que tem um Estado eficiente porque o único Estado eficiente que ele criou foi para o seu conselheiro voluntário que desmontou o Estado e apontou tudo o que quer para o seu patrimônio fora Salim fora Zema quero corrigir a Lu a Lu Machado é presidente do Conselho Estadual de Saúde e não do sindicato é que eu queria aqui fazer justiça a esta servidora valorosa que inclusive tem nos colocado aqui lutas importantes como a FEMIG como a luta importante dos trabalhadores nesse sentido devolvo a palavra presidente agradeço a sessão por esses minutos deputado Leleco não houve nenhum desrespeito a fala da foi da quem que foi Lu Machado é Lourdes né não houve nenhum desrespeito isso aqui não é um debate político isso aqui é uma audiência pública eu já disse que quem quiser falar novamente é só reescrever eu fico aqui até meia noite eu não tenho problema de tempo tá eu trabalho aqui de manhã de tarde e de noite é só reescrever agora isso aqui não é um debate pra ficar degradando entre o governo e palestrantes a presente sessão está suspensa por tempo indeterminado e aí e aí Obrigado.